Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Antes de qualquer coisa, antes da gente embarcar e apresentar o que é o RPG, sobre o que tudo isso se trata, talvez alguns de vocês saibam que a gente tem um projeto no Catarse para o jogo do Ordem Paranormal Enigma do Medo, e a gente tinha marcado de anunciar uma meta secreta quando a gente atingisse 2 milhões e a gente conseguiu atingir, a gente está quase chegando em 2 milhões e meio, então primeiro, antes de tudo, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estarem aqui e eu tenho uma coisinha para mostrar que talvez vocês gostem. Eu vejo vocês logo depois desse vídeo. A membrana que nos protege das entidades do outro lado pode ser abalada pelo nosso próprio medo. Quanto mais tememos, mais fortes as criaturas se tornam. Em todos esses anos, sempre me perguntei se essas aberrações sentem algo, se elas têm um propósito além de consumir e destruir, se elas são conscientes dos momentos que nos roubam, se sequer compreendem a dor que forçam para dentro de nossa realidade. Essa é uma resposta que eu sei que nunca terei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se esses monstros são capazes de sentir algo, é melhor que também sintam medo, porque nós estaremos em seu caminho. Essa era a surpresa, a gente vai ter o jogo completamente dublado, todos os personagens vão ter voice acting, vão ser atuados por alguém, e a gente vai ter o maravilhoso, talentosíssimo Guilherme Briggs como o Sr. Veríssimo, que é um dos personagens principais do universo. Tirando essa então, tiramos o gato da sacola, começamos oficialmente o nosso universo. Deixa eu explicar um pouquinho para onde a gente está entrando agora. Ordem Paranormal RPG é basicamente uma série onde eu e alguns amigos a gente se junta para jogar RPG. RPG é um jogo de interpretação onde eu criei um mundo, uma história, eu criei todos os personagens, todos os acontecimentos da história, e eu interpreto a maioria desse mundo inteiro. E os meus amigos são os protagonistas dessa história. Então eu vou jogar problemas, eu vou jogar situações complexas para cima deles, e eles vão ter que tomar as decisões e interpretar para definir para onde a história vai. A Desconjuração é um pouquinho diferente do que vocês viram antes. Os episódios anteriores, as temporadas anteriores de Ordem Paranormal, eram séries mais investigativas. A Desconjuração é brutal. Ela é de terror. Ainda tem um pouco da pegada de investigação, mas o mundo não é mais o mesmo. Cada amigo meu, cada ator dos personagens está diretamente conectado ao seu próprio personagem, e a morte é permanente. Se um deles morrerem dentro do jogo, eles só voltam na próxima temporada. Tirando isso do caminho, eu espero que vocês curtam o que a gente preparou. Esse é um trabalho em conjunto com uma equipe maravilhosa, e eu estou super ansioso de poder jogar um RPGzinho de novo com os meus amigos. Sem mais delongas, vamos para a intro, e quando eu voltar, a gente vai direto para o universo de Desconjuração. vamos nessa. O que é a gente vai direto para o universo de descobertos? A CIDADE NO BRASIL Ao contrário das outras vezes, os jogadores não vão aparecer todos juntos. A gente vai ir um jogador por vez na ordem que eles aparecem no universo. E, Tris, a nossa história começa com você. O paranormal, Tris, não devia vir para o nosso mundo de maneira fácil. A nossa realidade, ela consiste de regras racionais e leis sólidas. E são esses pilares de certeza que nos mantêm são. Mas existe um outro lado. Uma dimensão onde todas essas leis e regras são completamente insignificantes. E todo tipo de horror impensável se torna possível lá. A barreira que separa a nossa realidade desse outro lado é chamada de membrana. E essa membrana pode ser abalada pelo medo. Fazendo com que as entidades terríveis desse outro lado vazem para a nossa dimensão. Hoje é manhã do dia 31 de outubro. O Halloween costuma ser um dia perigoso para os agentes da ordem. Mas você, Beatrice, está empolgada. Afinal, é o dia que você vai receber a sua primeira missão oficial da Horda do Realitas. Que é uma organização secreta de investigadores paranormais. Depois de receber uma mensagem às 4h13 da madrugada. Você chega às 9h da manhã no endereço do Encontro Misterioso. E ao chegar lá você se depara com a entrada de um barzinho sujo. Não muito diferente de qualquer outro que tem na região. Você se pergunta se esse realmente é o endereço certo. Você olha para cima e lê a placa na porta desse bar. É uma placa vermelha mal cuidada. Um pouco enferrujada. E o nome do bar é Suvaco Seco. Entrando nesse bar. Você, deixa eu te puxar aqui para cima. Você percebe que ele está completamente vazio. Mas ele é exatamente o que você esperava. Várias mesinhas plásticas de amarelas. Uma mesa de sinuca. Uma geladeira no canto com algumas bebidas. Um freezer com sorvetes, picolés. O cheiro do bar tem um leve tom de cigarro. Mas apesar da aparência bruta, ele não é um bar muito desagradável. Só que ele está completamente vazio. Descreve um pouco a Beatrice fisicamente para mim. Desculpa, repete. Estava voltando. Acabei de deslutar. Repete, por favor, a descrição. Beleza. Beatrice Portinari é uma mulher nos seus 23 anos. Ela tem os cabelos castanho escuro um pouco queimados. Ela tem sardas por todo o corpo. Os olhos também escuros. Ela usa um sobretudo de brechó, uma cinta para a cintura, no caso, para manter a postura dela boa. Ela é florista. Sempre carrega uma mochila lateral, uma bolsa lateral com suas ferramentas de jardinagem. E seu pássaro, Orfeu, que está sempre ao seu lado. O Orfeu, inclusive... Opa, eu te cortei. O Orfeu, inclusive, ao chegar no lugar, ele sempre se sente muito confortável em novos ambientes e ele já levanta a voo e vem pousar numa mesa mais à frente, esperando por você. Você está nesse grande bar, completamente sozinha. Eu vou até o Orfeu, fico ao lado dele e espero que alguém se manifeste dentro desse ambiente. Perfeito. Você vê que ao seu lado tem uma máquina de arcade de videogame e ela está só emitindo uma luz brilhosa na tela, mas não tem nada lá. Você pretende fazer alguma coisa ou você vai ficar aí esperando o que você decide? Vou dar uma olhada, vou passear. Ok. Eu vou pedir uma coisinha antes no sistema. Está vendo ali em cima, no menu do simulador, tem um cara levantando um peso? Clica naquilo e arrasta tudo para baixo. Cliquei. Pronto. Perfeito. Você vai até esse arcade? Vou sim. Ok. Você pode se levar até lá. Chegando ali, você percebe que essa é uma máquina de Tetris e ela é gratuita. Eu posso tirar uma partidinha enquanto ninguém chega? Com certeza. Quando você aperta para começar, rola um encontrar para mim, por favor? Rola. Você pode dar um escutar também nas perícias. Aqui. Foi? Então bora. Foi um fracasso? Você começa a jogar o Tetris. Você acaba se distraindo um pouco. Dá um teste de destreza para ver o quão boa você é em Tetris para mim, por favor. Eu estou curioso. Nossa, isso é um desastre. Você começa, você nem entende exatamente como que joga a Tetris. Você começa a empilhar as coisas e depois... Ué, não era para chegar no topo? Eu até achei que isso ia ganhar. E quando você termina a sua primeira partida com um fracasso miserável, você sente uma presença atrás de você. Alguém se aproximou e você não percebeu. Eu vou me virar para ver quem é. Quando você se vira, você toma esse leve susto e você vê uma silhueta de um homem um pouco cabeludo com um casaco jogado em cima dos ombros. E a sua pele está completamente queimada. Ele está segurando algo circular nas mãos. E você reconhece instantaneamente como o Tristan. O cara que te chamou para chegar, para vir aqui. E ele está comendo um pão de queijo. Delícia. Ele com o pão de queijo na boca. Ô, você demorou, hein? Bom dia. Desculpa, na real. Bom dia, bom dia. Eu acho que eu estou no meu horário. Tirei que não tinha visto ninguém. Ele pega o celular. Que hora que eu marquei? Você marcou as 4 e 12. Não, pera. Eu te mandei as 4 e 12. Quando que eu marquei para você vir? Ele olha o relógio assim. Nossa, era 9. Eu estava aqui desde as 8. Tudo bem? Tudo bem. Você gostou? Bem-vinda ao horário do Realitas. E ele aponta para o bar completamente vazio e sujo. Eu acho que quando a pessoa estava fazendo a reforma, eu falei, ah, era melhor, eu preferia assim, dar uma organizada melhor nas garrafas ali em cima. Eu deixei, eu não varrei ali o cantinho, peço perdão. Não repara na bagunça, por favor. Imagina. Está ótimo. Super agradável. Adorei esse jogo aqui, inclusive. Ele vira. Orfeuzinho, Orfeuzinho. O Orfeu, que já conhece ele, voa até o ombro dele e pousa. E ele começa a fazer carinho. E aí, menina? E aí? Ele ainda não falou nada? Ele nunca falou nada? Esse pássaro nunca faz barulho? Eu nunca vi um bagulho desse? Eu também nunca ouvi ele proferir nenhum canto. Ele é meio calado, é meio na dele, mas sabe como ele é bem carinhoso mesmo assim? Só meio na dele. Perfeito, perfeito. Mas então, bem-vindo à base da Ordem da Realidade. Quando a gente estava mudando de nome, eu tinha sugerido Ordem da Birita ao invés de Horde, 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 Realitas, mas o pessoal não gostou muito. Eu teria adorado. Quer pão de queijo? Fui na bateria comprar. Ele te oferece um. Aceita. Agora mesmo. Ele te entrega um pãozinho de queijo bem quentinho. E aí ele caminha até o balcão e ele pula por cima do balcão e começa a mexer em alguma coisa na geladeira. Você vê ele mexendo nas coisas assim. Você quer beber alguma coisa? Acho que eu aceito um café com leite. Ah, eu não sei se tem café aqui não. Talvez tenha na geladeira, ali no canto. E ele aponta para a geladeira no canto do bar. Você não quer dar uma olhada ali não? Beleza. Eu dou, eu dou. Ele olha para você com um olhar tipo... Ela está indo mesmo ok. Você chega na frente dessa... Ele te apontou para a geladeira de cima, essa amarelinha ali. Isso. Você chega de frente à geladeira e você vê uma daquelas geladeiras transparentes, sabe? Meio de amarela que tem várias cervejas e bebidas. E você vê um painelzinho numérico nela. Eu quero que você agora dê um encontrar e eu acredito que você vai encontrar o encontrar aí. Beleza. Vamos lá. Encontrar, eu tenho nove. Manda ver. E vou rolar o dê vinte. Beleza, vinte. Oh! Instantaneamente, ao olhar para essa geladeira, você percebe que essa geladeira tem algo muito estranho. Todas as garrafas de longe pareciam normais, mas quando você bateu o olho, quase com uma visão investigativa perfeita, você percebe que elas todas estão reluzindo de maneira estranha. E todos os líquidos dentro delas, na verdade, não são líquidos. São só... Como se fosse uma matéria sólida. É como se todas as garrafas fossem falsas. Todos os produtos dentro dessa geladeira são falsos. Você ouve o Tristan meio que esperando com um sorriso meio de canto de boca, o que ele costuma ter? E aí? Tem aí o que você quer? Que porra é essa? Olha a boca! É nove da manhã, Beatrice? Bom... Desculpa, cara, mas tem algo muito errado com essas bebidas. Eu diria que essa geladeira aí é daquelas meio americanas, né? Que você escreve o códigozinho e cai a bebida que você quer. Eu recomendaria você colocar aquele código. Que eu te mandei! E agora eu quero... E aí você se lembra... Você tem exatamente aí a mensagem que ele te mandou? Durante a madrugada? Você pode lembrar os altos, Rainforest? A mensagem que você recebeu de madrugada? Um... Um momentinho. Pronto para o seu primeiro dia? Me encontro amanhã às oito da manhã no Barço Vaco Seco, com o Henrique 9287. O resto da equipe vai estar lá também. A senha é agora. Tudo bem, talvez eu tenha errado o horário e também não tenha percebido... Eu falei que eu tinha marcado às oito! Eu peço mil desculpas por isso. Meu horário estava meio... Meio desregulado nos últimos dias. Ele vem caminhando meio sabichão, assim. E ele se apoia no balcão esperando. E aí, você não vai pegar a bebida, não? Eu tenho essa. Opa, eu vou. Pega um referido pra mim também. Então, vou colocar a senha, posso? A senha é agora, né? É agora. Manda ver, escreve agora aí nesses números. Perdão, que números? A geladeira tem um teclado numérico. Na frente do... Eu não encontrei. Não, não, não. O teclado numérico, você só diz que você digita o número que você quiser. Não vai ter o teclado numérico no tabletop, não. Tudo bem. Então, eu digitei 0413. Você ouve um barulho estranho vindo de trás da geladeira. Ele, ah, você sacou. Você quer me explicar ou você só chutou o código? Não, não chutei. Agora, acho que seria o horário que ele enviou a mensagem. Nice. Ele olha meio orgulhoso, assim. Ah, você resolveu o meu olhinho, uma da hora. Ah, você percebeu o negócio? Você está na geladeira aí? Tudo. Então, mas agora... Beatrice, empurra essa geladeira pro lado, por favor. Com o seu mouse mesmo. Tô tentando. Ah, você tem que botar o mouse em cima dela e clicar, e arrastar. Beleza. Você empurrou muito. Só empurrar pro ladinho, assim. Ok. Quando você empurra a geladeira pro lado, você descobre uma passagem secreta. Com uma escada atrás da geladeira. Ótimo. Ele... Que isso? Desde quando tem isso aí? Eu nunca vi isso. Vamos descobrir, né? Vamos entrar, hein? Ele aponta pra você entrar. Vamos nessa. Vamos nessa. Você começa a adentrar, então. Você vai descendo as escadas. E quando... Enquanto mais você desce as escadas, desde que a porta tinha se aberto, você ouvia lá de baixo, descendo essa escadaria, som de vozes conversando, risadas e uma fonte de luz parece vir do fundo... Opa, eu mudei de lugar. Do fim dessas escadas. Quando você vai descendo a cada degrau, essas fontes ficam cada vez mais altas. E cada vez mais altas. E chegando no fim dessa escada, na sua frente, se revela um enorme salão, muito bem iluminado, com várias mesas grandes. Ele tem... Vou até botar a musiquinha legal aqui. É isso aqui mesmo. Obrigado. Essa não é a música que eu queria ter colocado. A música que eu queria ter colocado era essa aqui. Aí. Ele tem inúmeras mesas, televisões grandes na parede, pessoas conversando, armários de metal. Ao redor das mesas tem inúmeros agentes conversando e estudando mapas, documentos, evidências. O Tristan chega atrás de você. Ele coloca a mão no seu ombro. Ele tá aqui. E ele fala. Beatrice, seja bem-vinda à Hora do Realitas. E logo à sua frente, você vê dois rostos familiares discutindo entre si. Duas figuras bem excêntricas. E agora eu vou pedir pra a galera descrever a sua personagem. Eu sou a Erin. Eu tenho cabelo ruivo, olhos verdes. Eu sou engenheira. Me diz só a sua descrição física, sem espoilar a história ainda. Ops! Ops! Tenho 20 anos. Tenho mais ou menos 1,70m, peraí. E tenho um colete com várias granadas. Sempre preparada. Minhas ferramentas também. Você vê, Beatrice, ela interagindo com um homem de olhos rosas e com uma camisa bem bonita. Luiz, descreva o Fernando pra mim, por favor. O Fernando! O Fernando, ele é um homem de mais ou menos 1,80m. Ele usa uma camiseta branca com mangas floridas, com uma manga florida, com floridas rosas. Ele é careca e tem um olho rosa, que chega a ser um pouco estranho. Você vê, e como eles estão interagindo? O que está acontecendo quando a Beatrice chega? Que cena ela presencia? Conte-me você, Erin. Ali, não esqueceram de fechar a geladeira não, né? Quem esqueceu foi pagar a conta. É a Bia! A Bia, Thaís. Chega o Tristan. Oi, Bia! Oi, rapaziada! Olha o que eu trouxe! E aí? Fala, oi, Tristan. Demorou lá fora, hein, Tristan? Mano, ela veio no horário errado. Eu falei que às 8, ela veio às 9, eu falei que ela ia atrasar vocês. Não me escutam, mano. Vocês querem pôr de queijo? Ah, eu topo um. Toma aí, toma aí. Ele atira pra você. Opa. Ah, essa menina, eu conheço ela. Então, é aquela daquele dia da rua que a gente... Eu falei que a gente ia chamar ela. Eu achei que ia ser uma boa missão essa... Memórias. Ao menos o briefing que o Veríssimo passou pra gente, parecia uma boa missão pra trazer ela pela primeira vez. Caio, eu vou pedir a mesma coisa pra você. Você clica lá no homenzinho levantando o peso e abaixa tudo. Homenzinho levantando o peso. Ah, tá. Perfeito. Puxa aí. Bom, mas vocês vão conhecer ela. Essa aqui é a Beatriz. Ela... Tem um pássaro. Esse é o Orfeu. Ele dá uma tapinha na cabeça do Orfeu. É o Orfeu. Se apresenta. Pô, obrigada pela ajuda daquele dia lá, hein, Beatriz? Imagina. Foi um... Não posso dizer que foi um prazer, mas... Foi maneiro. Ah, prazer... Eu chamei você de Bia, porque você tinha se apresentado. Talvez a gente tivesse essa intimidade. Eu sou o Fernando, viu? Prazer. Prazer é todo meu. Eu não tinha reparado na cor dos seus olhos. São muito diferentes. Você gostou? Eu gostei. É um charme a mais que eu tenho. Como é? Como no momento em que a Bia conheceu o Tristan e a Erin, ela não chegou a conhecer você pessoalmente, Fernando, mas o Tristan conversou e apresentou ela um pouquinho enquanto ele treinava ela e via se ela era apta a se juntar à Horda Realitas. Ele aponta pro salão e ele fala, agora sem sacanagem, essa aqui é a verdadeira Horda Realitas. Tem uma rapaziada aí... Normalmente a gente não conversa muito não, porque a galera tem uma cara meio fechada. Mas a gente vai fazer... Acho que você vai fazer alguns amigos por aí. E isso, ele assina... E aí, Robertão? E você vê o cara muito forte, com uma barba trançada do outro lado, ele... E aí, Tristan? Prazer, Carol. Posso chamar de Bia? À vontade. Beleza. E aí, suave? Eu sou a Erin. Prazer. Prazer é todo meu. Ah, tudo bem. O prazer é todo seu, então. Mas e aí, Tristan? Brincadeira, é boa mesmo? É, a gente vai descobrir nessa primeira missão aí. Ela tem uma vida boa, viu? Ela deu uns tiros, eu achei da hora. Mas é o seguinte, o Veríssimo tá ali, tá beirado? Já o véio? A gente pode dar uma conversada com ele? Eu acho que tá. Certeza? A gente pode... Vamos dar uma olhada. Mas vamos apresentar a base pra ela primeiro? Pode, vamos. Não, peraí. Antes eu só queria saber, Tristan. Fala. Quem é essa coisa fofa no seu ombro? É o Urfeu. Ele é meu pássaro. Ele é um Urutau. Pode passar a mão se quiser. Ele é bem bonzinho. Pode. Eu chego perto pra passar a mãozinha. Pode passar. Você pode girar no scrollzinho também. Cuidado pra não se entrelaçarem, exato. Que fofinho. O ambiente é bem agradável. Ele é bem limpo e amplo, assim. Apesar de ser praticamente uma base militar. O Tristan, ele aponta pra porta ao lado de vocês e fala Essa aqui é provavelmente a parte mais importante, que é o banheiro. Se precisar ir no banheiro, tem um banheiro. Aqui. Mais à frente... E ele toma a frente, assim, e vai andando meio do jeitão dele, todo pomposo. Mais pra frente, aqui... Ele olha pro lado e ele vê um cara de máscara de gás. Que vocês, a gente, sabem que é o Aaron. E ele não conversa com ninguém. Ele vai apresentar o personagem, ele... Mais pra frente, aqui... Ele continua andando pra frente. A gente tem... A ala... E quando ele... Enquanto ele fala, vocês ouvem um barulho. Vindo de trás de vocês. E ao olhar pra trás... Vocês veem... Um homem completamente ensanguentado. Caindo das escadas. É um homem loiro, de regata. E ele acabou de cair as escadas. E ele tá todo trucidado com marcas de garra. Cheio de sangue. Eu vou correr pra perto dele. Deixa eu puxar ele aqui. Calma aí. Logo, assim que ele cai, vocês escutam... Puta que pariu! Desculpa, desculpa, desculpa! E vem descendo um cara correndo. De chapéu, atrás dele. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal! Outra... Aqui. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal! Marcou, marcou, marcou! Levanta aí, levanta aí, levanta aí! E vocês veem outra gente levantando ele assim. O cara tá todo... Ai, caralho! Foi mal, foi mal, foi mal! Fica parado, mano! Alguém ajuda aqui! Alguém me ajuda aqui! Agora, pra já. Eu vou correndo lá. Ok, vocês chegam correndo pra ajudar. Erin e Luciano, vocês reconhecem que esses são o Marcos e o Leandro. Que são membros de uma banda de metal, chamada Dragões Metálicos. Eles são agentes, os agentes mais famosos atualmente da Ordem. Eles usavam os tours dos shows deles pra caçar criaturas paranormais, com uma fachada. E é bem comum ver um deles nesse estado deplorável que o Marcão tá se encontrando nesse momento. Ajuda aí, ajuda aí! Vão levar pro Marcelo! Vão levar pro Marcelo! Ele tá fazendo força pra levantar o Marcos, que é bem maior que ele. Jesus, dois... Eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ele a carregar o Marcos. Pô, o que houve dessa vez, hein? Vocês não precisam deixar eleitoralmente em cima. Pode deixar só pertinho pra não conflitar. Ah, eu nem sei! Eu só encontrei ele assim e aparentemente... Talvez seja o que foi, Marcos. Sangue! Ele vomita um pouco de sangue, ele... Cala a boca, cala a boca! Só vamos, só vamos! E ele começa a arrastar. E a levar ele, né? Apoiado. Arrastando ele cheio de sangue. Nisso, o Tristan vem correndo. Marcela, pelo amor de Deus, ajuda aqui! E vocês veem a Marcela, na ala médica, dando a volta, correndo. E chegando pra ajudar o agente. Falando, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, o que foi dessa vez? O que aconteceu, gente? O Leandro com o chapéu fala, eu nem sei o que aconteceu, ele só... Ele só apareceu, todo sangrando, que nem toda vez. Ele tá quase morrendo, pelo amor de Deus, ajuda aqui! Ela fala, gente, me ajuda aqui, me ajuda aqui! E eles vão todos levando pra ala médica. O amigo ferido. Vocês podem interpretar enquanto isso. Olha, eu ouvi você aí. Bia, não se assusta, tá? É normal. Isso acontece mesmo. O marcão direto aparece assim, é briga. Ai, é que eles são de uma banda de metal. Ah, tá. E aí, você entende, né? O pessoal é mais bruto. A Marcela vai junto com os membros da ordem até uma maca e coloca ele posicionado, deitado na maca e começa a tratar ele. E o Tristan já aproveita pra apresentar. Bom, essa... Essa é a ala médica que eu precisava apresentar. E nisso, no meio dessa gritaria, vocês ouvem alguém chegando correndo, preocupado com o amigo que acabou de chegar. Gostinim, eu pedi pra você apresentar o Arthur. Visualmente. E aí, pessoal, tudo bem? O Arthur agora ele tá com... Não mudou muito da anterior, mas ele é um cara de 1,65m. Ele tem as cicatrizes no rosto, a heterocromia, um olho é castanho, o outro é um verde meio azulado assim. O cabelinho agora tá arrumadinho, bonitinho. E ele usa um sobretudo e ele carrega uma guitarra. Ele não sei se ele tá carregando no momento. No momento não, no momento não. É, a caixa da guitarra, mas é só isso. Vocês veem ele chegando depois da toda essa gritaria. Ele reconheceu o nome de alguns dos amigos dele que chegaram feridos mais uma vez. E ele chega correndo, virando a esquina. Quem que machucou, meu Deus do céu? Oi? Alô? Então, eu tô esperando. Você sabe quem se machucou, né? Ah, mesma coisa de sempre. Ah, não. Você tá bem? Você tá bem, Miguel? Você chega, você vê o Marcos desmaiado já, com sangue escorrendo. Você vê que ele tá com um corte enorme de garras assim no peito dele sangrando. E a Marcela, desesperada, colocando um monte de bandagem em cima. Ai! Marcela, ele vai morrer? Não, mas toda vez é isso. Eu nunca vi alguém se jogar tudo em cima do mundo igual ele. E ela vai organizando. Nisso, o Leandro já dá a volta. E aí, Arturzão, como é que você tá? Quem que falou isso? O de Chavela, Leandro. E aí, Leandro? O que aconteceu com ele, meu Deus? Ah, o de sempre, né, mano? O cara se joga em cima de tudo que é zumbi. De sangue, qualquer coisa que aparece, ele acha que vai sair no soco. Meu Deus do céu. E você, tá bem? Eu vou começar a tocar nele assim, procurar algum primeiro. Eu tô sempre bem, eu tô sempre bem. Ainda bem. Bom, eu vou deixar vocês aí. Vocês têm uma missão, não tem? O pessoal tá comentando que ia chegar uma nova agência. Inclusive, seja muito bem-vinda, Elivira, pra Beatriz. Muito obrigada. É você, né? Sim, e pelo jeito você é o Artur. Ah, oi. Eu viro assim pro cara do chapéu. Esse é o pessoal novo? Quer dizer, ela é do pessoal novo? É, eu não sei. Eu cheguei agora. Ela já tava aqui. Ah, tá. Então... O Tristan chega enxerido. Eu também não sei quem é essa mulher. Será que penetra? Eu chego pertinho deles. O que é que vocês estão cochichando? Opa, o que aconteceu aí? Alguém quer pão de queijo? Eu tomo postura assim de novo. Eu aceito. É muito prazer, Arthur. E olho pra Bia. Só que eu não sei que ela é Bia, né? Eu acho. É um prazer. Meu nome é Beatriz. E esse é o Orfeu. Meu orutão. O Orfeu, ele dá uma voadinha. E ele pousa no ombro do Tristan. Eu fico olhando pro Orfeu assim. Ah, então quer dizer que o Orfeu já é amigão do Tristan. Eu treinei ela, né, caralho? O que você acha? Ah, ele ficava com você? Rapaziada, eu vou... O Leandro, ele se vira pra você. Rapaziada, eu vou aqui cuidar do meu amigão. Boa sorte aí na missão, viu? Tenta não ficar igual a ele. E ele dá a volta. Vai, Leandrão. Eu chego do lado da Bia assim, cutuco ela. Eu posso tocar nele? Com certeza. Ele é super bonzinho. Pode passar a mão. Eu chego do lado assim. Vamos deixar o pessoal trabalhar aqui. Oi, bichinho. Fala com ele, Orfeu. Fala com ele. Fala comigo. O Orfeu, ele é um pássaro um pouco estranho. Ele não parece tímido. Ele não tem medo das pessoas. Mas ele não esboça muito reação também. Ele só fica... Parece que a única pessoa que ele responde mais é a Beatrice. Apesar de ele parecer bem confortável com todo mundo ao redor dele. Ele volta até o ombro dela. E aí, o Tristão... E aí? Como é que tá a situação aí do véio? Como é que tá uma missão? Você deve saber um pouco mais, né? Ele tá terminando uma reunião agora. A gente tava só esperando o grupo chegar pra gente poder entrar pra essa próxima reunião agora. Então bora apresentar o resto... Você já chegou todo mundo? Acho que é isso aqui, né? Acho que é todo mundo. É nós... Se não me engano... Tem mais alguém que vai? Porque o Verência não chamou só a gente. Na verdade, tem. Mas eu não tenho certeza. Bom, a gente vê depois. Vamos apresentar o resto da ordem, então? Vamos levar ela pra conhecer o resto do pessoal. Tá bom. Ele aponta pra sair da ala médica. Cuida dele, tá Marcelo? Ela dá um sorrisinho cansado de sempre, assim, o olhar dela de eu não aguento mais esse trabalho. Tipo, pode deixar toda vez. Eu chego perto da mesa, hein? Boa sorte aí pra vocês. Vamos precisar. gente, vocês sabem por que esse pessoal do metal sempre gosta de cair na porradaria, cair no soco? É que eles gostam muito de bater a cabeça, né? É, acho que é traço de personalidade. Será que eles bateram a cabeça? Bom, Arthur, eu vou deixar você apresentar essa parte aqui, porque essa aqui é onde você passa a maior parte do seu tempo. E ele aponta pra uma região com várias armas, um balcão cheio de equipamentos, coletes à prova de bala, granadas, um monte de coisa. E tem uma mulher parada atrás do balcão, limpando uma espingarda. Ok. Vem aqui então comigo, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Vocês chegam e vocês veem a Ivete com uma jaqueta, jeans, uma tatuagem no braço. Ela tá consertando e fumando um cigarro. Ela tá terminando de limpar a senoveira. Ah, boa tarde. Bem-vinda, bem-vinda à ordem. Muito obrigada. Você é? Eu sou a Ivete, eu sou a Ivete. Tu é nova, tu é nova gente, né? Que o pessoal tava comentando. Sim, nós dois. Eu e o Orfeu, meu nome é Beatriz. Ah, que bonitinho. O Orfeu é o nome. Que legal. Essa aqui é a Jennifer, olha. Ela aponta pra uma gatinha. Ela aponta pra uma gatinha fovinha. Que ela tá em cima do balcão. Olha a minha gatinha. Vê se eles vão fazer amizade juntinhos. Guacho, eu vou pedir pra você diminuir o slider só do... Claro, claro. Do tabletop ali no... Como eu faço pra rotar o personagem? Ah, é só scroll-off-mouse. Clica nele e giro o... Giro o... Ah, boa. Valeu. Eu vou tentar colocar... Vou falar pro Orfeu ficar do ladinho dela. Ah, o Orfeu não te obedece. Ele fica com você. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O Orfeu, ele é independente de você. Você não vai poder controlar os movimentos dele. Às vezes ele faz coisas e às vezes não. Totalmente. Tentei só. Tudo bem, tudo bem. Ela é linda, né? Você vê... A Jennifer é um pouco arisca, na verdade. E ela... Quando você tenta se aproximar pra fazer carinho, ela vai pra trás um pouco do balcão, assim, se esconde. Ah! Ela é assim, imagina. A gente resgatou ela da rua, né? Então ela fica meio tímida mesmo. Mas não se preocupa. É, tadinha. Mas daqui a pouco ela vai ficar amorosa com todo mundo. Eu tenho certeza, né, meu benzinho? Essa aqui é a área de equipamentos, ó. Eu sou responsável por todos os equipamentos aqui. Arma, munição, tudo que vocês precisarem. Provavelmente vocês estão indo pegar uma missão agora, né? Por isso que vocês vieram pra base. Depois não esquece de passar aqui e me passar a licinha dos equipamentos pra ir pra missão. Claro. Deixa eu deixar. Perfeito. Você faz isso e ela sai pro outro lado. Tristan, a Erin não aprende, né? Mano, você precisa nem me falar. Olha isso aqui. Tá vendo isso aqui? Ele aponta pra queimadura. Um dia eu vou conseguir. Vocês vão ver só. Essa aqui? Essa aqui não fui eu. Nem essa aqui. Essa aqui, você acha que eu queimei como? Bom, eu acho que eu não tenho nada. Vocês não vão querer nada aqui? Aqui a gente pega a arma e tudo mais. A Ivete que cuida aqui de tudo. Eu acho que a gente vai pegar quando a gente for sair, certo? Ah, isso é isso. A gente normalmente pega isso. A gente pega os equipamentos depois que a gente sabe mais ou menos qual que é a missão que a gente está querendo fazer. Alguém sabe mais ou menos qual que é a missão? É sobre ir atrás de agente desaparecido, né? É um negócio assim. É, é. É exatamente isso. A gente vai atrás de uma agente que desapareceu. Entendi, entendi. É uma conhecida do pessoal. Entendi. Ok, então, beleza. Você quer lá ver se o véio liberou? Eu vou lá dar uma olhada. Perfeito. Vocês veem o Arthur indo em direção, então, ao outro lado do... do salão. Ele passa por várias... Vocês veem algumas agentes comentando e conversando entre si. O pessoal, os dois caras que estavam na mesa, depois que o Marco chegou com o Leandro, eles foram em direção à ala médica também, porque ambos são da banda dele. O pessoal que já era da ordem sabe disso. E o Arthur vai, então, em direção a um corredor do outro lado da base. Tudo bem? A gente espera que eu... É na direita, na direita. É essa porta aqui. Isso. Você chega com a porta fechada e você escuta... Seu câmera travou no momento bom, eu não gosto. Você escuta uma conversa vindo de dentro do Sr. Veríssimo com alguém, uma voz feminina. Eu? Isso, você escuta isso. Tá. Eu bato na porta. Você bate na porta e assim que você bate, se passam alguns segundos, você ouve uma... Você ouve passos indo em direção à porta e quando abre, você reconhece uma menina ruiva acompanhada de um cachorrinho. Ela fala, Arthur, o que foi? A gente tá terminando ainda. Ah, eu só vim avisar que o pessoal já tá tudo pronto, o grupo inteiro chegou. Ah... Tá, eu só... Só deixa eu terminar de ver umas coisas com ele aqui rapidinho e você vê lá atrás com um olhar sério, como sempre, escorado em cima da mesa o Sr. Veríssimo. Claramente pensando em alguma outra coisa e analisando os inúmeros documentos que estão no escritório imponente dele. A gente já tá terminando de analisar uns negócios aqui e me dá tipo dois minutinhos e aí eu já libero pra você. Pode ser? Ok, me desculpa. Não, relaxa, relaxa. Tá tudo bem. Nisso, você vê o Lupe do lado dela fazendo uma carinha feliz assim. Ela faz um carinho nele e vira pra continuar conversando com o Sr. Veríssimo. Nisso, enquanto ele fazia isso, o que estava acontecendo aqui com os agentes? Sr. Veríssimo, pelo que eu entendi, é tipo o chefe de tudo isso. Isso, isso. Foi o que o Tristan te contou. Você já sabe disso. Tudo bem. Tava só tentando puxar assunto com os outros. Ah, não, tá. Você falou isso, literalmente. A sua verdade falou isso. Ah, tá. Desculpa. É, tipo uma na chuva aí. Você tem mais pão de queijo? Você olha pra ele, ele tá comendo o último, ele... Não. E ele engole assim inteiro. Não tem problema, não. Bom... Tô vontade de tomar um café. Ah, mano, eu perguntei se você queria alguma coisa da Padrinha, você não me deu nada, velho. Agora eu não vou lá de novo. A gente tem que receber a missão. Daqui a pouco a gente tem que começar a trabalhar de verdade, né? Sem essa palhaçada aqui. Com todo o respeito. Eu gosto dessa palhaçada. Bom, Bia, já deu pra ver que é bastante movimentado por aqui, né? Uhum. Bia, eu preciso te fazer uma pergunta aqui. Você gosta de fogo? Explosão? Olha, eu não tenho nada contra. Tenho até amigos que mexem com isso. Tem mesmo. Ótimo! Ele aponta pra ele mesmo, assim. O Tristan aponta pra ele. E o Orfeu gosta? Ou não, também? Ele não se importa. Eu não gosto muito de falar por ele. Mas ele reage bem. Então seja bem-vindo ao grupo. Eu dou essa mãozinha pra ela dar ovo. Aconteceu um momento estranho onde ele fez um high-five, ela tentou apertar a mão dele. Nisso, quando você levanta, ela não aperta. O Tristan entra no meio e te dá um high-five no lugar dela. Não vou te deixar vazando. Não vou te deixar boiando aí. Obrigado. Obrigado. E eu fico sem ninguém apertar a minha mão. Isso. Passa alguns segundos, Arthur, e você vê a Mia saindo de dentro do escritório com o Lupe. E ela fala Arthur, libera a maquijagem. Só estava terminando de verificar umas coisas. Ok. Você pode chamar a equipe nova. Tá bom. Tá tudo bem com ele hoje? Tá. O de sempre, né? Tá. Eu vou chamar o pessoal. Oi, Lupe. Ele vai até você e você... Eu faço carinho no meu Deus. Peraí, eu tenho que habilitar um negócio que está bugando a miniaturinha. Calma aí. Desbuguei. Isso daqui. Pronto, eu desbuguei. O Lupe vem até você pedindo carinho, assim. É, agora eu não. Mas agora eu tenho que trabalhar. Já já eu faço carinho em você. Vou lá chamar eles. Fala pra mim. Perfeito. Avisa pra Ivete que eu vou precisar daquela lanterna de luz negra depois, tá bom? Tá bom. Pode deixar. É avisar Ivete. É avisar Ivete. Tá bom. Vou lembrar, eu acho. Tchau, tchau. Nisso você vê que atrás de você a minha sai também. E ela não está saindo aqui porque eu estou... Aí, pronto. A minha sai e vai em direção a uma das mesas ver algumas coisas. Vocês veem, então, depois de conversar um pouquinho o Arthur voltando em direção a vocês. Pessoal, está tudo pronto já para a reunião. Se puderem já ir para a sala. Bora lá. Vamos lá. Onde é? Ivete. Ivete. Oi, fala Arthur. O que foi? O que aconteceu? A Mia vai precisar da lanterna lá. A lanterna. Ah, de luz negra? É, isso aí. Está preparada? Ela puxa aqui, ela deixa de cima da mesa. É só ela. Manda ela vir buscar depois. Tá bom. Manda ela vir buscar. Manda ela vir buscar. Tá com o meu de memória aí, o Arthur? O triste da pergunta. Eu não estou esquecendo as coisas muito hoje. Mia. Oi, oi. Ela está lendo os documentos, ela está super concentrada. Oi, o que foi? A lanterna está lá, lá na mesa ali, já. Tá, obrigado. Tá bom. Ela está super concentrada, assim, ela só, você viu que ela respondeu só o Lucas, ela está muito concentrada. Analisa os documentos. Tá, pessoal, é por aqui, ó. Quer dizer, o pessoal não a Bia, né? Só que não sabe. Vocês então todos seguem em direção ao escritório do senhor Veríssimo. Grudamos tudo. Ah, e chegando. No infinito. E chegando. Ixi. Fusionamos aqui. Gente! Gente! Então, tem que considerar que vocês são sólidos e as paredes, elas são sólidas. A gente tem nível de produção aqui. Então, a gente está... Então, é sempre movimentar pensando nisso, mas se der uma bugadinha, às vezes não tem problema. O que importa é a gente saber onde vocês estão. Vocês entram no escritório do senhor Veríssimo e o ar já tomou todo esse momento descontraído. Vocês todos são agentes muito descontraídos e muito simpáticos, muito carismáticos, mas quando se trata do trabalho, o trabalho de vocês não tem essa personalidade. O trabalho de vocês é cruel. E o escritório do senhor Veríssimo reflete isso. Quando vocês chegam e entram, o ar imponente com um grande tapete e as poltronas já seguram o clima de todo mundo. Na frente das poltronas tem uma grande mesa com inúmeros documentos, fotos, anotações, todos do lado de um quadro de investigação com várias conexões de detetive, sabe aquelas bem clichê de filme mesmo? Fotos de agentes, mapas, documentos, digitais. e tudo isso em frente a um grande quadro de uma pintura do Coliseu com o arco do Constantino do lado. O senhor Veríssimo, ele está terminando de ler um papel, ele... Por favor, sentem. Nós temos uma missão importante. Eu vou ficar em pé aqui. Arthur, fecha a porta, por favor. Claro, senhor. O Arthur fecha a porta. Alguém mais não vai sentar? Eu estou do lado do Arthur, em pé. Bia, pode sentar, é mais confortável. A cadeira é muito gostosa. Então eu vou sentar. Você vai em direção à poltrona e senta nela então. O Tristan vem e senta na última poltrona. Eu tenho uma pergunta. Eu não estou enxergando nada do mapa. Ah, dá zoom. Eu deveria? Tenta dar um zoomzinho. Dá um zoom, dá um zoom. Ou tirar o zoom, porque às vezes se te dá muito zoom também tira. Isso. continua tudo muito escuro. Certeza? Então tira, tira o zoom um pouquinho. Tá, tudo bem. Você não está conseguindo enxergar? A gente pode, peraí, eu posso tentar ver se isso funciona, calma. Ótimo, perfeito. Foi? Do jeito que estava. Pera. Aí, aí tinha ido. Pera, acho que você está com o D-Sync. Provavelmente dá uma bugada, calma aí. Aí foi. Vamos ver se foi agora. Não. Tá, deve ter dado uma bugada, talvez você reentra depois no simulador e fica melhor. Mas você consegue enxergar um pouquinho? Consigo. Tá, então beleza. O senhor Veríssimo, ele olha em direção a vocês e ele sempre é direto ao ponto. Ele puxa alguns documentos assim, ele dá uma olhada, ele explica. Vocês, e olha, ele olha para os agentes que já fazem parte. Vocês sabem que nos últimos meses as coisas mudaram, mas Beatrice, seja muito bem-vindo à ordem. Ela nem sempre funcionou assim, como uma espécie de central para todos os agentes. Os nossos métodos, eles eram muito mais políticos. A gente trabalhava com documentos secretos e sussurros poderosos, mas esses métodos, eles estão se provando ineficazes, para dizer o mínimo. A membrana está muito enfraquecida e o mundo está lentamente descendo em caos. A própria polícia está lotada com crimes que são aparentemente insolucionáveis, graças a todos esses eventos paranormais acontecendo. É por causa disso que os nossos métodos tiveram que mudar. A ordem precisa ser mais funcional e menos conservadora nos métodos. antes, os nossos inimigos, eles eram grupos seletos de indivíduos elitistas que utilizavam o terror para realizar as ações paranormais deles. Mas isso mudou. O conhecimento do paranormal, quase como se fosse um vírus, está se espalhando e se tornando cada vez mais forte. Agora os inimigos são os ocultistas que se encontram em todos os ambientes e situações. E eles utilizam do poder do outro lado para conquistar os objetivos. Isso torna qualquer acontecimento paranormal completamente imprevisível. A única maneira de combater isso é combatendo fogo com fogo. E quando ele fala isso, quase como combinado, alguém bate na porta. Posso abrir, senhor? você pergunta isso e na hora que você pergunta a porta abre instantaneamente e aparece invadindo a sala sem nenhuma educação. O que parece ser um adolescente de 15 anos completamente tatuado, cheio de cortes no braço, num dos braços e tatuagem no outro com um olhar meio arrogante e segurando um livrinho. Ela está cheia de sangue por todo o corpo. Ela... Oh! Ela olha assim, ela passa pelo Arthur. Eu posso matar esse pássaro? Não. Não. Não chega perto dele. Oh, Arthur! É... Eu posso matar Jennifer? Não, você está louca. Eu preciso enfraquecer a membrana. Oh, véio! Ah, o senhor Veríssimo está... Ele olha assim meio frustrado, tipo... Agatha, o que você quer? Eu estou quase conseguindo... Eu estou quase conseguindo deixar a membrana frágil aqui do lado. Eu só preciso de mais um pouquinho de sangue animal e não tem mais sangue animal. Pelo amor de Deus, eu preciso de qualquer sangue animal. Por que você não tira o seu próprio? Porque eu sou humano. Você não entende. É muito complexo. Ah... Senhor Veríssimo, pelo amor de Deus, eu só preciso de mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu juro que dessa vez vai dar certo. Você precisa confiar em mim. O senhor Veríssimo, ele olha, tipo, meio frustrado, assim, que não é a primeira... Claramente não é a primeira vez que ela está interrompendo uma reunião para pedir alguma coisa. Fala, Agatha. Eu falo com você depois. Você tem certeza que você está quase lá? Fala... Ah... Sim, eu só preciso de mais um pouquinho. Então, me espera daqui a 10 minutos eu vou. Ela... Tá bom. Quem que você está aí? E ela aponta para a Beatrice. Beatrice, e esse é o Orfeu, você não vai chegar perto dele. Ah... Tá bom, tá bom, tá bom. É... Vocês ouvem... Não vai. Vocês ouvem um grande barulho vindo de trás de onde ela veio e uma luz vermelha brilha vindo de lá. E ela... E ela sai correndo instantaneamente e ela volta para a sala onde ela estava. Ok. Pô, vacilou, Agatha. Eu encosto a porta agora. Vejo a porta que estava aberta. Acontece de vez em quando. Ela é meio doida, Bia. Ela é bem doida. Eu peço desculpas por esse evento. É... Tudo bem. Apesar de... dela ser imatura, o trabalho que ela está fazendo para a gente é muito importante para a gente conseguir lidar com o que a gente está lidando. E aí, é nisso que eu queria tocar agora. conheçam Elisabeth Weber. E ele colocou uma foto em cima da mesa. Uma das nossas agentes mais promissoras. Apesar de ter participado de só duas missões, ela se... Ela derrotou e sobreviveu ao que poucos agentes experientes sequer presenciaram. A Elisabeth recentemente estava recrutando e treinando um novo agente para a Ordem. Gustavo Dömer. Um amigo de longa data dela. Quando eles ainda trabalhavam juntos na polícia. Apesar dela não manter contato com nenhum outro membro da Ordem, o aprendiz dela, Gustavo, constantemente mantinha agente atualizado sobre o status dela. Quando entrava em contato com a equipe de pesquisa para adquirir informações. Aparentemente, a Elisabeth e o Gustavo estavam em algum tipo de investigação individual. o que não é algo fora do comum entre os nossos agentes. Mas alguma coisa aconteceu. A Liz e o Gustavo estão desaparecidos há cerca de duas semanas. Não existem muitas informações, mas a Elisabeth é experiente o suficiente para não desaparecer sem envolvimento paranormal. Eu não tenho muito mais do que eu posso dizer sobre o caso, mas eu sei alguém que tem. Arthur, leva eles para a sala de pesquisa. O Kaiser está esperando lá. Boa sorte. Valeu. Obrigado, senhor. Veríssimo. Você se levantou e sai? Vocês podem narrar o que vocês estão fazendo acima de mexer o bonequinho que importa até mais a descrição da narração. O Tristan, ele ouve tudo certinho. Você vê que quando o Tristan está na presença do senhor Veríssimo, ele não é tão brincalhão quanto ele estava sendo com vocês. Ele fica com um tom sério e profissional. Ele escuta tudo e ele... Ok, senhor Veríssimo. Obrigado. E ele se levanta e sai em direção ao corredor. É, o Arthur faz bem isso também. É bem um tom de respeito foda, assim. É por aqui mesmo, né? A sala de pesquisa é essa primeira aí. Tristan, se... Calma aí. Se uma... É, aconteceu uma... Não, eu acho que eu estou bugadíssima. É, você está... Tenta reentrar, tenta reentrar, Tristan. Você está um pouco bugada. Fechado, tem botão para abrir. Não, é só isso. Você tenta sair e voltar porque eu acho que você está um pouco bugada. Tá. Então, você vê a sua conexão. Eu só que... Eu vejo que os dois pararam. Vocês veem o Arthur seguindo em frente nesse corredor e indo até uma sala que está emitindo uma luz verde de dentro. Vocês ouvem barulhos de teclas e alguma risada vindo lá de dentro. Segura aí. É. A Ágara não está mais aqui. A Ágara está aqui dentro. Tristan, se uma pessoa tão experiente e tão... como o senhor Enveríssimo falou lá, sumiu, por que a gente não vai? Mas a gente vai, né? A gente está recebendo a missão para ir. Mas eu... Você acha que vai ser de boa? É só uma agente desaparecida. Não deve ser tão... Não deve ser nada tão complexo assim. Eu acho que... Por isso que eu, inclusive, chamei a Beatrice, né? Pode ser uma boa missão para apresentar um trabalho para ela. É achar uma agente desaparecida. Talvez a gente encontre uma criatura ou outra no caminho e a gente lida bem com elas. Dificilmente vai ser algo maior que isso, certo? A gente está junto nessa. Vamos... Tá bom. A gente se cuida. A gente se cuida. Fica de boa, Fê. O Tristan vai seguindo vocês e acompanhando. Vocês entram, então, numa sala de computadores bem escura e completamente verde. E dentro dela vocês veem três agentes. Um homem negro com o cabelo comprido amarrado, comendo uma batatinha e rindo de alguma coisa no computador dele. Vocês veem uma mulher de vestido vermelho que está sentada com a postura bem correta e ela está claramente digitando e preenchendo várias planilhas e vocês veem um homem de pé esperando vocês com uma jaqueta cinza. E agora eu vou pedir para você, Calango, descrever para mim o Kaiser. O Kaiser está com um cabelão dele que vai até o meio das costas. Ele tem um olhar que... Esse famoso olhar pôr do sol, um olhar meio termo, sabe? Ele está com um saquinho de pipoca numa mão e uma revistinha na outra mão. A revistinha é do que? A revistinha tem uns super-heróis nela, dá para ler bem de longe escrito Força G em cima. Alguém quer dar um teste de inteligência para ver se reconhece o Força G? Eu quero. Eu quero também. Manda bem. Vou mandar um teste de inteligência. Se algo, enquanto eles estão fazendo isso, você pode me mandar na Steam. Vamos convite. Só um segundinho. Manda sim. 17, caralho. Vou rolar também. Espera aí. Tris, aqui. Vamos embora. Eu tirei dois. Tirei nove. Ok. O Arthur, ele reconhece os quadrinhos do Força G como um grupo de super-heróis na escola com... vivendo aventuras incríveis. Onde um deles é um astronauta com um escudo, o outro é um fantasma vermelho que atravessa paredes. A gente também tem o Tanga Tatua que teleporta e... quem mais? O trovão. O trovão que usa raios. Tem toda uma equipe de super-heróis muito louca. Eu chego, olho a revista e o Nifernando Kaiser. Saiu? Saiu a edição nova? Saiu, saiu, Arthur. Tá, essa aqui tá de particular, tá legal demais, mas depois a gente conversa sobre isso. É, a galera chegou, a galera chegou. É. Tá. Vocês chegam então e vocês veem esse... esse... homem de barba esperando vocês. Ele tem um olhar um pouco cansado, assim, como alguém que viu coisas demais já. eu pego um bocado de pipoca assim, coloco na boca. Beijo. Me falaram que vocês iam chegar. Sejam bem-vindos. Ai! Morde a língua. Eu viro a boca assim quando saí. Morde a língua. Sejam bem-vindos. Eita, tá com fome, hein? Sejam bem-vindos aí. Morde a língua. Essa pipoca aqui tá... Colocamos o tempero do pessoal lá da cozinha, ela ficou boa demais. Enfim, bem-vindos aí. Valeu. O pessoal pode enxergar, vou deixar vocês mais pertinho aqui só. Atriz, você conseguiu entrar soltinho? Você tá enxergando? É, quase. Tô, tô... quase. Quase. Eu acredito, eu acredito. Eu vou te botar aqui já, e eu vou te botar também. E aí, Arthur, vocês já chegaram a falar com o Veríssimo? É, ele acabou de explicar o caso pra todo mundo e mandou a gente ver. Quando vocês vão chegando, o cara com o cabelo amarrado, ele vira pra trás assim. E aí, rapaziada? Beleza? Eu sou o Samuel. Prazer. Suave. E você, Samuel? E aí, Annie? Beleza, mano? Oh! É você a novata, né? Ele aponta pra Beatrice. É, sou eu mesmo. Cala a boca, Arthur. E aí, é você a Beatrice? Sim. Prazer, seja bem-vinda. E aquele é o Efeu. Se tu precisar de qualquer coisa, é só falar comigo aqui, mano, eu faço rapidinho. Qualquer problema, só manda pra nós. Valeu, rapaziada. Eu tenho que terminar de fazer um bagulho aqui que vocês me chamam. Valeu. Ele já vira assim, ele continua, ele dá play num vídeo assim, e continua comendo batata. Já terminou de atualizar o firmware do Chris? Que firmware? Eu tô vendo o vídeo, mano. Pera aí. Toda vez ele fica vendo o vídeo. Tá, só pra contextualizar, na mesa minha, atrás de mim, ela é cheia de foto polaroid, assim, pequenininha. Tem várias delas que tem o Arthur, que dá pra ver. Tem umas que tem... que tem outras pessoas também, que se repetem bastante em várias fotos. E tem uma maior que tá num porta-retrato em cima da mesa, assim, que é de um velho com... que parece ser um cadáver. Ah, eu mando a foto aqui pra nós ver como é que ela é. Tá, aqui ela. Essa é a fotinha grandona que tem. Essa é a foto que tá no porta-retrato maior na mesa. Tá, só um segundo. Eu vou pra minha mesa, começar a recolher uns papéis. Eu acho que eu tenho que passar... O Tristan chega um pouco depois e aí ele fala... E aí, é... Ô, Kaiser, você tem informações do caso, né? Da Liz? Ah... Elizabeth. Isso, 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 isso. Ah... Sim, né? O... Já tava tudo registrado no Cris. Ah... E a gente tem aqui alguns registros de depósito. Eu vou entregando uns papel, assim, pra todo mundo com as informações escritas. A gente tem registro de uma document... da documentação da Elizabeth. Ela fez vários depósitos pra uma... Pra uma empresa chamada Imobiliária Fachada. Ah... Em relação a alguma coisa de contrato de aluguel ou alguma coisa assim. Ah... E eu investiguei um pouco a Imobiliária Fachada e... Imobiliária Fachada e a gente viu que tinha várias pessoas desaparecidas relacionadas a essa imobiliária. Ah... Tava, inclusive, já no Cris tudo isso. Ele fez tudo automaticamente. E um agente, ele ficou bastante interessado nisso, o Gustavo. Gustavo Domer. Acho que o Veríssimo falou dele pra vocês. E ele contou. É, o Gustavo é o que a Elizabeth tava treinando, não é? Sim, é. Ele parecia ter se interessado nisso há um mês já, mais ou menos. Eu pego uma pipoca, assim, do... do Kaiser. Entendi. Então a gente tem que descobrir mais sobre a Imobiliária Fachada, não? É, acredito que sim. Ela alugou um apartamento, então seria um bom lugar pra começar, eu acho. Sim, é. A gente já tem um lugar pra começar. E a gente já sabe que esse lugar também, ele já tem alguma coisa. O Cris, ele quase nunca erra. Quando você... Quando você tá conversando, assim, vocês... vocês ouvem a moça que tá no canto, assim, ela levanta. Tá aqui, ó. Toma. Esse Gustavo, ele ficou me pedindo um monte de informação sobre esse Imobiliário Fachada mesmo. Tá aqui. E ela entrega uma ficha pra vocês do... com uma lista de vários apartamentos e informações. Deixa eu diminuir só pra ficar mais fácil de... Aqui. Uma lista de vários apartamentos. Basicamente, o que o Cris reconheceu nesse caso é que... O Cris, inclusive, pra caso você não saiba, é a nossa central de reconhecimento de regularidade sobrenaturais. É um algoritmo que a gente criou pra reconhecer casos em postagens de redes sociais, de internet, notícias de site. Ele... É uma rede neural que reconhece todos esses... Todos esses... Esses elementos e junta pra formar casos coesos pra que a gente não tenha que pesquisar tudo sozinho. Ele faz a maioria do trabalho. A ideia foi do Kaiser. Vocês veem que essa é a Letícia. Ela tem um olhar meio esnob, assim, ela tem um oclinhos, ela tem um vestido bem passado, ela parece ser muito organizada e metódica, mas ela tem uma cara meio de nojenta. E ela... Aqui, é o seguinte. Essa foi o último documento que o Gustavo pediu pra mim em relação a esse... A essa imobiliária fachada e, aparentemente, tem um endereço aí. E o que o Kaiser conheceu é que tinha um apartamento específico que não ficava mais de uma semana alugado. Ele sempre ficava livre em pelo menos uma semana. Boa sorte. E ela se vira e volta a digitar um monte no computador. Ai, ai, essa Letícia. O que que foi? Ela tá mais estranha ultimamente, Arthur. Oi, Letícia. Algum problema? Nunca. É a pipoca, Letícia? Cala a boca, Kaiser. E ela volta a digitar. Ai. Guys, eu tô vendo aqui que esse apartamento quinhentos e um parece ser o que ela falou. Cento e três também... Não, mas cento e três é cada duas. Aonde eu posso ver esse documento? Tá no senhor veríssimo ali. A sala do seu veríssimo ali na direita. Como? Tá... O papel tá no... Tá na sala do seu veríssimo, isso. Beleza, obrigada. Achei. Vocês veem todos esses números de apartamento e se eles estão alugados ou vagos e um endereço no final da ficha com a informação do prédio novo amanhecer. Esse é o relatório de disponibilidade de apartamentos dele. Tá, eu acho que a gente tem que começar indo nesse endereço. Já terminou de apresentar a base pra eles, Tristan? Ah, eles viram o que tinha que ver, né? Na real, eles só não viram a sala da Agatha ainda e eles não conheceram o Renan do laboratório. A gente pode dar uma... A gente pode apresentar pra eles depois também. Mas vamos focar nesse aqui primeiro, vamos entender qual que é a da Elizabeth. Pra onde a gente tem que ir. Rua General Marciano Gonzales, 694. Eu vou ter que explodir alguma coisa hoje? Eu acho que na real a gente tem que só investigar primeiro. Calma lá. Ah, tá bom. Nem com a potinha? Eu espero que não. Senhor... Calma, Kaiser. Senhor Kaiser, né? É, eu nem olho pra você. Eu não olho no olho de ninguém, na verdade. Eu só tô olhando meio pra baixo. Senhor Kaiser, eu queria saber a Elizabeth. Ela era uma... uma agente da ordem muito... muito renomada, aparentemente, do jeito que o senhor Veríssimo falou pra gente. Sim, ela era muito boa no que fazer. Eu... Eu fico com medo, porque se ela sumiu, a gente não corre muito risco, não? Aí, será que eu sou capacitado pra isso? É uma grande responsabilidade. Você tá aqui. Qual o seu nome, moço? É Beatriz. É Fernando. É Fernando, Beatriz e... Erin. Erin, tá. Fernando. Tá. Fernando, independente de ser agente experiente ou não, o paranormal, ele é imprevisível. Ele pode acabar muito mal de uma hora pra outra. A gente não tem como prover essas situações. Entendi. Você pode ser um novato e você pode ser um inexperiente. Às vezes, o fim pode ser o mesmo, né, Arthur? É, exatamente. E também, às vezes, ela tava sozinha. A gente não sabe muita coisa, né, mas com os amigos fica mais fácil. Aí eu dou uma piscadinha assim pra ele. Eu... Eu pego um cigarro e acendo. Aí, só pra ver se eu entendi, então. Ela comprou esse apartamento que tá sendo toda hora alugado e vago? Em... não, ou sei lá, uma semana? Ela tá querendo alugar, pelo que eu entendi. Ou ela já alugou, né? A gente não sabe. É, ou ela alugou. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que ela, assim como todas as outras pessoas que desapareceram, tá envolvido com essa imobiliária fachada. Então, a gente não tem outra escolha, a gente tem que ir lá. Uhum. Ah, quando você fala isso, a Letícia, ela fala assim, ela tava ouvindo vocês, mas ela nem se vira, ela só fala, é, pelo que o Gustavo pediu pra mim, ela provavelmente alugou e ele tava tentando encontrar qual era o apartamento dela. E o que ele pediu pra você? Essa lista. Ela provavelmente alugou o apartamento que tava sendo marcado pelo Chris. Ok. Ah, bom, então, todo mundo pronto? A gente tem que pegar as coisas. Pera, vocês vão com a gente? Eu achei que era só a nossa equipe, eu não sabia que vocês estavam vindo junto. É, a gente decidiu ir. Pera, você também, Arthur? Sim. Eu e o Kaiser. A gente vai sair um pouquinho daqui. Né, Kaiser? É, é melhor a gente ver como tá as coisas. Ô, cigarro faz mal, hein? Toma cuidado que você aí, eu pego o cigarro. Eu nunca vi vocês indo pra uma missão, por que você saiu nessa missão, hein? Ah, eu olho pro Kaiser. Tá na hora de sair da base um pouco. É. sair da base um pouco. Bom, beleza. Eu só acho que a gente tem que planejar um pouco melhor antes de ir, né? A gente tem que pensar exatamente o que a gente vai fazer quando chegar lá. É que na verdade a gente não sabe o que espera a gente lá, né? Eu tenho uma listinha que o Luciano deixou pra mim de coisas pra eu comprar com a... pra eu pegar com a Ivete. Eu posso ir lá? É, não, acho uma boa a gente passar lá, é assim, uma boa ideia. O que eu tava pensando, a gente tá em muita gente, talvez seja uma boa a gente comprar umas escutas e parte da equipe fica na van enquanto a outra entra, porque se a gente vai entrar no apartamento, vai ficar muito suspeito se tiver alguém olhando, se entrar muita gente lá, não? É, e vamos tentar de uma maneira sutil. Eu lembro que o Veríssimo uma vez contou que um pessoal, aí ele olha pra trás, ele olha pra uma foto do Tiago, o Arthur vê isso, eles entraram no apartamento de um jeito muito estranho uma vez e não acabou muito bem essa história. Essa história é loucura mesmo. É, a gente pode passar na Ivete comprar umas escutas, a gente aluga a van também por um dia e a gente organiza direitinho. Talvez saber o apartamento que ela tava, a gente possa falar na portaria que a gente conhecia ela, alguma coisa assim? É, a Letícia disse que o Cris reconheceu qual apartamento é, certo? O Cris só reconheceu essa ficha e marcou que tinha um apartamento específico, ele não marcou qual era. Ela não marcou o apartamento. Acho que vocês vão ter que descobrir aí. Resolve o puzzle aí, velho. Ai, ai. É, resolve o puzzle. Letícia, o que você disse mesmo sobre o apartamento ser alugado e vago o tempo todo? Uma semana, ele sempre ficava no máximo uma semana alugado. E aí, o que eu vou terminar a pipoca? O que eu vou terminar a pipoca? Tô comendo. O teu Tristan, ele bota a mão e o que eu come? Uns três comidas, uma pipoca de aérea. Voltou muito sol. Talvez seja o quinhentos e um mesmo. Eu achei que voltou um pouco. a pipoca de aérea. É, parece o quinhentos e um. É, piora as hipóteses e a gente vai em todos. Vocês concordam, gente. Ei, Kizer. Eu falo no ouvidinho dele. Ah. Tá. Ali já teria feito já esse enigma aí, ó. Eu sei. Foda, velho. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu tô aqui olhando. Tem cinco malucos lá no meu, botam de um papel assim. O qual será o apartamento? Gente, eu vou... Eu vou indo lá pra não perder muito tempo, tá? Uhum. Você tá indo? Você tá indo? Ou então. Você tá fugindo? Ô, não foge de aqui. Ajuda a gente a resolver o caso, ó. É, mano. Nossa, ele foi esperto. A gente já não vai lá, já? É, mas tem que saber qual apartamento pedir, né? Você vai chegar no prédio e falar quero a Elizabeth. Vai ficar suspeito pra caralho. Hoje é dia 31, né? Quinto e um. Parece muito ser o 501. Se for o 501. Se for o 501, qual é o plano que a gente chegar lá? Ah... Talvez eu... Ah, mas é no máximo uma semana. Mas não sei... Não seria muito fácil ser o 501? É o que mais aparece. Ah, mas é o que mais aparece talvez porque ele esteja sendo alugado e vago o tempo todo. Exato. Ah, acho que eu posso tentar dizer que eu fui pra alimentar o gato dela. Eu sou uma amiga dela próxima que foi pra alimentar o gato. E o resto do pessoal. Seria melhor eu e o Arthur fazer isso? Eu não sei. Acho que o porteiro não conhece ninguém. Talvez eu tenha mais cara de amiga. A gente pode... É, a gente pode também orquestrar uma estratégia quando a gente estiver lá e já e... reconhecer o ambiente um pouco melhor. Vamos passar na loja de equipamento então, pegar uns negócios e ir? Vamos. Será que a gente não pode falar que é aniversário dela e a gente vai fazer uma farsa surpresa? Ótima ideia também. É, eu acho que ela tá cansada de aniversário. Será que a gente precisa realmente... Será que não é perigoso talvez a gente mencionar ela? Logo tocado assim no caísse, o seu. Vai mal. Será que a gente realmente quer mencionar ela? É, melhor a gente só falar. Ela pode ter ido embora, né? Tá. É... Eu vou na frente, gente. Eu vou lá falar com a Ivete. Eu saio com a cabeça baixa com a minha pipoca. Bom, gente, eu posso chegar também e falar que eu tô afim de alugar o apartamento e quero dar uma olhada. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tem um gênio. Beleza, é. O Tristan vai acompanhando vocês e saindo da sala de pesquisa. O Samuel, quando ele percebe que vocês estão saindo, ele... Não! Foi um prazer. Valeu! Sempre que sou, Samuel! Tamo junto! Vocês todos, então, saem da sala de pesquisa e vão em direção ao salão. E quando vocês estão passando... Quem ficou por último? Calma aí. Quem ficou por último? Vamos tentar mexer na ordem devagarinho. Não tem muita pressa pra mexer nos bonecos porque a gente está indo com calma. É. É. Quem ficou por último? Quem ficou por último? Eu, eu, aqui. Tô saindo aqui da sala. Quando você está saindo, você... Calma aí. Aqui. Você vê a Agatha chegando em direção a você. eu falo, Arthur! 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 O que foi? O seguinte... Mano, eu... Eu preciso te pedir uma coisa. Ah, Agatha, você não vai matar a Jennifer. Você. Nenhum Warfairy, nenhum bichinho aqui. Relaxa, eu não vou matar os bichos mais. Relaxa. É o seguinte... O ritual está ficando quase pronto. Você está vendo? Você consegue sentir? Você consegue sentir a névoa? Ah, consigo. Você olha para a sala onde ela está e você consegue... Você vê um monte de elementos. Você já viu isso antes, mas eu vou só descrever a sala. Um monte de elementos de ossos, sangue, órgãos, várias pedras preciosas, vários elementos de colares com pedras neles, uma estante cheia de livros com inúmeras coisas e tem um grande pilar no meio com um grande livro aberto com vários desenhos e desenhado no chão em volta desse pilar tem um enorme símbolo. O cultista. E a Agatha passou o último mês inteiro tentando fazer de tudo. Rituais. Ela se auto-flagela para tentar causar... Usar a dor dela para enfraquecer a membrana. Você sabe que dentro dessa sala ocorreram coisas horrorosas já que ela está tentando fazer na medida que o Senhor Veríssimo o permite para enfraquecer a membrana o suficiente para conseguir ensinar rituais para os agentes da ordem. Mas até agora ela não conseguiu achar um meio termo bom. ou fica muito frágil e fica perigoso demais ou é o ponto que está agora onde não está frágil o suficiente. Ela chega para você Eu sei que vocês não vão me deixar matar bicho. Eu entendo que vocês ficam se apegando a isso. Vocês estão indo a uma missão agora, não estão? Seguinte, se vocês encontrarem qualquer item amaldiçoado, qualquer coisa que ela saia do paranormal, guarda aí atrás, que pode ser útil porque aí eu consigo enfraquecer a membrana mais aqui. Se a gente trouxer itens que têm peso na membrana, talvez a gente consiga finalmente transcender nessa sala. Se o senhor virisse me deixasse eu fazer coisas mais pesadas aqui, a gente teria conseguido faz tempo. Mas não, não pode matar. É, porque é o certo um pouco. Mas enfim, eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu achar qualquer coisa, eu trago. Fala isso para os seus amigos também. Tá bom. Valeu. É nois. Você está bonito hoje. Ela dá uma piscadinha. E ela volta. Eu fico com vergonha assim. E vou voltando assim. Ela volta para a sala. Nisso, alguém dá, todo mundo dá um escutar para mim, por favor. Para ver quem ouviu isso. Eu estou lá na Ivete, eu também? Pode dar, é, porque... Não, você não, porque você era o primeiro, acho que nem tem como... Só se você der um extremo, pode dar. Nossa, tirei um. Mandou bem. A Beatriz por um momento parou de escutar o universo, de repente, piiii, sabe quando aleatoriamente dá um piiii, assim, foi o que aconteceu com ela. Nossa, os dados de vocês estão tudo bons, hein? Ninguém escutou? Agora, né? Quer dizer, está ruim, eu entendi agora. Isso que eu estava do lado deles, velho. Ok, ninguém escuta, você só vem o... Quando vocês olham para trás, o Arthur termina de falar uma coisa com a Agatha e vai em direção a vocês. Arthur, você é amigo daquela maluca? Ah, não. Eu não sei, eu vejo todo mundo aqui como companheiros, né? Então, a gente tem que aprender a conviver. Não fala assim dela, eu entendo. Ela está ajudando a gente, mas eu tenho medo dela, ela é meio louca, né? Aqui não tem, né? Está querendo matar minha gata, você está doido? Oh, mas se for parar para pensar, todo mundo aqui é louco, né? Eu não, eu sou completamente normal. vou lá fazer carinho na minha gatinha. Tchau. Você sabe que eu sou talvez o mais normal daqui. Ah, eu sei bem. Com certeza absoluta. O Trista já vai chegando na mesa de equipamentos. Beleza. vocês chegam então e vocês estão de frente com a Ivete no balcão de equipamentos e ela está organizando algumas coisas, ela fala, Eita, tá, vocês receberam a missão então, né? É isso. Então, manda ver aí a lista, começando por tu. E aí ela conta para a Erin, quantas granadas dessa vez, Erin? Ah, eu queria um... Eu acho que eles não vão me deixar explodir nada hoje. Eu estou triste. É o dia que ele escuta, né? Bom, é vocês aí que mandam o que vocês precisam e eu digo quanto custa aqui. O que estão pensando em levar para a missão? Só uma dúvida do sistema. Diga, diga. Na ficha a gente tem que marcar o que a gente vai levar? Não, não, não. O que você... Só me diz basicamente o que você está levando, o que está no seu inventário, exato. Tristan, você acha que é necessário que eu leve a minha balestra? Ah, eu acho que vai ser... É bom levar só para, né? Por via das dúvidas. Tá, então eu tenho a minha listinha aqui que o Lu fez para mim, Ivete. O que foi? Desculpa, a Fernanda, né? Agora eu falei isso. É. O Lu fez para mim aqui, ó. É uma M4. Ok, ela já desce assim, ela já ouve o barulho de metal ela montando super rápido, assim, ela bota em cima da mesa M4. 3 pentes de 5.56mm, acho que é milímetros, né? Isso, isso, isso é a munição, ela vai colocando aqui, já está, já está junto aí. Tá, uma Glock 17, ela já bota. Eu também dei meio ruim. Eu quero, eu não sei porque, ele pediu um remédio calmante. Aí tu vai ter que pegar com a Marcela depois, ali do lado. O remédio não é comigo não, isso, é o remédio com a Marcela. A lanterna é com você? A lanterna é comigo, sim, sim, sim. Já está, já está calpada aí no fuzil, já. Ah, e um canivete, esse aí é mais pra mim. Ela pega, ela desce assim, tem várias facas assim na frente dela, puxa um menorzinho e te entrega. Ok, pode passar todo mundo ali, sair daqui a momento? Eu só vou colocando. Tudo bem, eu vou querer uma balestra, oito virotes, ela puxa, essa aqui já estava separada pra ti que eu sabia que tu ia querer, já tinha, o Rio de Janeiro teve falado, toma aí. E vocês veem ela puxando uma balestra bem grande e bonita assim, com alguns virotes do lado. E uma caixa de ferramentas, porque talvez a gente precise pra abrir as portas do apartamento. Um canivete também, por via das dúvidas. Perfeito. Eu consigo carregar. Próximo? Isso você já tem, ok, próximo. Eu estou encostado no balcão, fumando meu cigarro, enquanto o pessoal pede, eu quero cutucar o Arthur e perguntar, teve notícia dele? Nada ainda. Ele, a gente, né, só fala no grupo e ele não está falando nada. Ah, é, ele... Eu ia te perguntar isso agora, inclusive. Não agora, mas tipo, agora, sabe, tipo hoje. Não, eu... Acho que ele vai aparecer, mas no tempo dele, né, igual sempre. É, não, ele precisa do tempo também. É, posso pedir meus negócios, Ivete? Manda ver, manda ver. Ah, o teu já está sempre organizado, que ela já puxa aquela mochila, coloca a mochila cheia de equipamentos e suas armas. Tu sempre deixa aí de qualquer jeito. Tem um armário pra tu, viu, só pra levar. Tem um armário pra ti, ou, desculpa, Kaiser. Eles arrumaram o armário, finalmente? Tá, é só pra... Você tem a chave já, não tem? Sim, sim, o Veríssimo me entregou. Tá, ok. Obrigado, Ivete. De nada? Ah, faltou alguém. Sobre as escutas, elas já estão na mochila? Você estava com a escuta na mochila? Ah, acredito que não. Tá, então você tem aí? Se vocês quiserem, quantas escutas vocês vão querer? Eu acho que a gente vai ficar... Eu fico contando assim, o quanto. Umas três. Seria bom entrar em... Eu acho que tem doze aqui, Skyzer. Duas ou três pessoas na casa, né? É, quantas pessoas você acha que é uma boa entrar? São seis, Arthur. Ah, eu sempre ia errar essas coisas. Ah, eu acho que é bom umas... Duas, três pessoas entrarem e outras três ficarem na van, ou duas ficarem na van. Acabei de falar isso, Kaiser. Eu ouvi o que você falou e repeti. Ah, beleza. Acho que duas pessoas na van parece um bom número. Eu acho que é uma ideia muito boa, Tristan. Eu faço assim. Yes! Ele bate, cara. Bate na frente do César, assim que tá entre os dois. Tá, tá bom. Bom, vê aquela shotzinha, Ivetinha. Ela já tá com a mão. Vê uma granada de... Pode ser essa? Ela te entrega, assim. Ah, essa aqui, com esse desenho aqui do lado mesmo. É, me vê aquela M67, a granada de fragmentação. Ok. Só atrás, só. Só assim, não que eu vá usar, assim. Só. Você vai querer as peças pra montar igual sempre? Ah, você já tá com uma aí. Eu já tô vendo. Você sabe que eu gosto, né? No meio do caminho, ir montando. Ok, ok, ok. Eu tomo uma cutucada na altura e falo. Ela te entrega algumas peças. Ela com certeza vai usar. Tomara. Ah, eu tava pensando que eu sempre usei o facão. Você não teria uma adaga, assim, no lugar do facão? Talvez? Pode ser, pode ser. Você quer comprar uma adaga nova? Acho que sim. Ok. O preço da adaga, ela puxa a tabelinha de preço, fica em 20. Fica 20. Beleza, é dupla? Dupla? A adaga é dupla, né? Sacou? Se você quiser usar duas por vez, mas no sistema, você pode dar um golpe de qualquer jeito. Beleza. Pra ficar bonito. É, mas você pode usar duas. Você pode usar duas. Perfeito. Então tá. E quantas escutas vocês vão querer? O quê? Quantas escutas? Pra equipe? Vê três aí pra mãe. É uma pra cada ouvido? Não, uma escuta. É, uma pra cada pessoa. Pra quem vai querer duas escutas? Uma só já tá bom? Tá, então... Eu não quero, não. Eu preciso, gente? Vocês acham? É que o Lu não colocou na lista. É, o Tristan, ele virou. Se a gente quiser se conversar à distância, a gente vai precisar de escuta, né? Quem vai entrar? Eu acredito que eu ou o Arthur indo ia ser bom caso ela esteja lá pra ver um rosto familiar, talvez. Mas você não é o moço da pesquisa? E eu acho que vocês são as pessoas mais improváveis do porteiro deixar passar. Bom, eu... Por quê? Eu me voluntaria pra ficar na van. Visualmente falando. Visualmente falando. O que você quer dizer com isso? Não, não é pessoal. É só uma questão de porteiros. Ela deve conhecer bastante porteiros. Bom, eu posso tentar entrar. Começa a me cheirar assim pra ver se eu tô fedendo, sei lá. Se eu tô feio. Eu tô feio, cara? Você tá cheiroso, Arthur. Você tá bem do bonito. Vem, Arthur. Ó, eu acho que eu posso tentar entrar. Ah, enfim. Vocês que sabem. Tem algum filtro de água próximo aqui? Da Ivete? Ah, você tá com sede? Sem nenhuma resposta de preferência. Eu tô com sede. Ela te alcança um copo d'água. Eu preciso só de um copo d'água. Eu quero tomar um remédio. Ah, tá. Tá, entendi. Ela pega uma garrafinha de água assim e te alcança. Tá aqui. Toma aí, casa. Tá, eu pego meus remédios, uns comprimidos e tomo. Oh, já tá com munição aqui, Vetinha? Você tomou o quê? Eu tomei figurativamente. Hum. Uns remédios da minha parada. Entendi, entendi. Não foi nenhum item específico. Já tá com munição aqui, Vetinha? Ah, tá tudo aí. Tá tudo aí. O de vocês já deixou organizado, né? Já tá tudo... Vocês veem sempre aqui. É só da Beatrice, na verdade. Só queria confirmar. Eu ainda não sei quantas escutas que vocês precisam. E aí o Tristan, ele vira... E talvez seja interessante até pegar uma câmera, né? Pra o pessoal da VAM poder enxergar também. Uhum. Tá bom. A Ivete vira, ó. A câmera, ela custa 500, a microcâmera escondida. E a escuta fica 100 cada uma. Tá bom, eu vou querer uma escuta, Ivete. Ok? Acho que eu posso comprar a câmera. Uma escuta pra mim. Ok. Mais alguma? Hum, não. É minha vez de pedir então agora, Ivete. Se prepara, porque a lista é grande. Vou querer 12 águas sem gás. Quatro chicletes. Sendo que os dois são vermelhos e outros dois azul. Tá bom, me dá só a minha guitarra. Ela olha pra você. Arthur, tá ali no canto. É só pegar. Ela aponta pra sua mochila no cantinho. Ok. E se puder, compra arroz. Pra levar pra casa depois. Bora, moinho. Que não. Precisa ter arroz, filho. Tá bom, tá. Bom, é isso. Aqui tá a chave da VAM. Vocês vão querer a VAM, né? Uhum. É 50 por dia o aluguel. Alguém comprou a câmera? 25 pra mim. Eu comprei. É, a Beatriz. Então, ela entrega duas escutas e uma câmera. Vai ser 700 aí, né, o quanto vocês querem gastar. Acho que a Beatriz gastou 500 na câmera. E quem comprou a escuta gastou 100. A microcâmera escondida ocupa 0.5 e a escuta ocupa 0.5. Pô, já tinha uma microcâmera escondida do Segredo na Floresta, hein? Ah, mas era outra temporada, eram outros tempos. Na viagem quebrou na mão. Eram outros tempos. Pensa do item. 0.5, tanto a escuta quanto a câmera. Tá. Aí, Arthur, essa microcâmera escondida é o modelo mais avançado daquela que eu tinha. É. Aquela que eu engoli sem querer? 500 reais? Sim. 500 isso. Eu achei que era uma balinha. Ok, vocês diminuíram o valor aí na ficha? Sim. Perfeito. Qual que é o peso da daga? A daga é 2. É uma faca média, ela dá 1D4 mais 2, mais DX, mais um dado extra se você tiver. Qual o seu corpo? É 0, né? Qual o corpo do seu personagem? Qual que é o corpo? 0. É, então é só 1D4 mais 2 de dano. Tá. Perfeito. Boa sorte na missão, viu? Obrigada, Ivete. Tchau. Obrigado, Ivete. Tchau, Ivete. E cuidado, viu, meninos? Ela fala especialmente pro Kaiser e pro Arthur. Sempre. Gente, eu vou só passar a Marcela rapidinho pra pegar o remédio. Tá? Rapidinho. Tá bom. Eu meio que deito assim em cima do... É, quando você chega a Marcela já tá no balcão, o Marcos que tinha chegado antes já tá um pouco mais estabilizado e ele tá cercado pelos amigos dele aqui, e esse cara já foi embora. Eu vou... Eu vou... Eu vou vir aqui antes. Oi, gente. O... O... O Marcos aí tá tudo bem com ele? Ele se gemendo assim. Tá, é o de sempre. Ele tá de boa. É, o Luciano tá acostumado. Se fosse ele, você ia ver, mano. Ele tá... É sempre assim, o Marcos. É, ele me falou. É o Eutris, tá me falando. Você tem sorte de não ir em missão com esse arrombado aqui. Ah... Eu espero ir um dia. Deve ser engraçado. Ah... A gente vai lá que a gente tem uma missão agora. Melhoras, viu, gente? Ah, pode deixar, pode deixar. Manda ver, manda ver. Ô, você tem que ir no show nosso ainda, hein? Eu tenho. O Luciano curte, o Luciano curte, o Luciano curte. Ô, a gente podia tocar junto uma hora, hein, Fernandão. Será que, será que, será que pilhava? Você curte o metalzão? Eu, 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 eu nunca sou, eu não sou muito do metal, né? Sou mais do MPB, mas eu gosto que eu vi. Ah, mas todo mundo é do metal, você entrar no show. Ah, se a gente botar você numa rodinha punk, você vai querer curtir, não vai? Eu não vou mentir, talvez um pouco. Ô, o Roberto virou um pouco. Vambora, ô. Você vai gostar, vai ser da hora. Você pode tocar um vilãozinho, depois pular e bater nos outros. É mó da hora. Quando, quando tiver o próximo show aqui perto, então, se vocês quiserem, eu vou. Vambora, nice. Eles ficam empolgados com você. Ô, tchau, gente. Fernandão. Oi, Marcela. Oi, querida. A Marcela, ela tem, agora que a gente tem um tempinho mais pra ela, a Marcela, é a Marcela Guilherme, ela tem um olhar cansado sempre, ela sempre tá com manchas de sangue, porque sempre tem algum agente que entra todo estrupiado, que ela tem que salvar a vida. Ela é responsável pela, por cuidar da ala médica da ordem. Ela tá na ordem há relativamente pouco tempo, mas ela já salvou muitas vidas de muitos agentes, muitos agentes, desde que a base operacional começou. Marcela, o Luciano me fez uma listinha, ele colocou aqui que eu preciso de um remédio calmante. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Já tá pago, né? Eu acho que já, já, já tá pago. Ok, assim, normalmente as coisas ficam pagas mesmo. Ela puxa algumas caixas aqui, ok. É isso, você vai precisar de mais alguma coisa? Medikit? Não, não, é só isso mesmo. Obrigado, viu, Marcela? Ok, querido. Qual é a coisa? Sempre tô aqui. E toma cuidado na missão, hein? Toma cuidado na missão. Pode deixar que eu não vou vir todo ferrado. E fala pro Luciano se cuidar, que eu sei que na hora, na hora do vamos ver, às vezes ele é um pouco inconsequente. Tchau, Marcel. Tchau, tchau, querido. Alguém tem magic kit? Viver das dúvidas? A Beatriz perguntou. Nossa, tá um ruidão, hein? É, foi alguém. Galera? Acho que tá tendo, tá chovendo. Vocês ouvem passando um avião. É, avião. Galera, só o seu microfone, aí, agora passou. Não, galera, seu microfone tá bem alto, acessibilidade, eu acho. Ué? É, fez um barulho como se fosse um avião. Agora voltou, é. Passando, voltou, parou, é. Passou um avião. Passou um avião. Meu estômago, eu tô com fome. Você tá bem aí, ô, Fernandão? Não, agora tá bom. Nossa. Será que tem alguma coisa pra comer aqui nas mesas? Ah, eu não tenho nada, não. Eu não tô levando um magic kit, não, rapaziada. Eu carrego um aqui. Eu sempre tenho aqui. Eu balanço aqui a caixinha. Tá tudo certo com o pessoal ali dentro? Tá tudo bem, o Marco já tá melhor, já. Ah, beleza. O pessoal tá lá, né, conversando, o Marcos tá quase morrendo. Eu chego perto do Fernando e falo, ele tá bem mesmo, tipo, olhando no céu. Ah, ele tá quase morrendo, mas tá tudo bem, beleza, entendi. Ele tá bem mesmo. Ah, que bom. Tome, então, gente. Eu, eu, quando tô com a Beatriz assim, fumando meu cigarro, é, Beatriz, né, eu nem olho pra ela, só. É, bonito, periquito. Obrigada. Obrigada. Não é periquito, César. É um urubu, daí eu pego o cigarro da mão dele quando eu tô fumando. Eu, eu posso fazer carinho nele? Fica à vontade, fica à vontade. Tá, eu, eu vou fazer carinho, mas no, no meio do caminho eu desisto e volto. Tá, esquece, aí eu continuo andando pra frente. Eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo! E o, o, e o, Trista passa na frente. Ele começa, então, a seguinte, a gente tem que saber... Opa, pode falar? A gente tem que saber quem vai ficar na van. Eu vou falando enquanto ele tá indo. Aí, dá tempo de ir ao banheiro, rápido de ir? Na aérea, mano. É, vocês vão passando, exato, vocês vão passando, vocês chegam perto do banheiro. Arthur. Oi. Eu acho que você devia entrar no apartamento pra, caso ela esteja lá, eu acho que ia ser bom ela ver você. Mas e se não for bom e ela ficar brava? Não tem por que ela ficar brava, eu acho. Quer dizer, eu, se eu fosse ela, eu ficaria mais incomodado com pessoas que eu não conheço chegando lá, do que, pelo menos, ver um rosto familiar, sabe? É, principalmente da horda, né? É, e você, e você é mais bonito do que eu. Ai, não fala isso aí, porra eles. Vamos logo. Você é mó bonitão. Tristan, por que será que eles ficaram pra trás? Ah, eles sempre ficam conversando, né? Oi, gente. Eles já passaram umas missões juntos. Opa, tô de volta. Foi? Vamos? Bora. Então, bora. Todo mundo já fez o respectivo pipi. Vocês todos, então, você tem mais uma coisa pra fazer na ordem, ou vocês vão querer ir pra van e passar pra missão? Vamos pra missão. Não, é, pessoal, uma coisa. A Agatha, ela me chamou ali e falou que se a gente achar algum objeto macabro lá, é pra ela trazer pra ela, pra ela não ter que matar os bichinhos. Então, pelos bichinhos. Aí eu coloco a mãozinha assim no meio. Pelos bichinhos. Pelos bichinhos, pelos bichinhos. Ok, então vamos. Fechou. O Kaiser dirige. Arthur, eu dirijo, eu falei que eu dirijo. Ah. Vamos saindo? A gente pode sair. Deixa pra lá. Não precisa sair, não. Você nem precisa sair fisicamente. Quando vocês decidirem sair, a gente passa, a gente entra na van e vai pro lugar. Hein, Fernando, fala, hein. Eu, tipo, fico incomodando ele, porque ele não quer falar agora. Fala aí, Fernando. Não, ó. Talvez chegue o momento que você precise me falar isso de novo, tá? Tá bom. Sempre que você quiser, meu amigão. Mas eu não vou lembrar, mas... Ah, você também tem um problema de memória igual eu. Tá tudo bem. Pode deixar que eu te lembro, eu acho. Aí eu dou uma piscadinha. O Tristan, então, segue em direção à entrada da ordem. Ele vai até a entrada, ele abre a geladeira. Vocês todos seguem ele e vão pra van? É, eu só chego no Fernando e falo... Deixa eu chegar aqui rapidinho. Manda ver. Opa! Uma hora vocês vão pegar a autonomia. A mãe, né? Aí, Fernando, fica tranquilo. Tô contigo. Tô acostumada já, você lembra? Eu tô tranquilo também. Beleza. Vai dar certo. Vocês, então, vão, então, já com os equipamentos todos preparados, todos brifados na missão. Elizabeth sumiu. As últimas evidências levam ela a um apartamento onde as pessoas misteriosamente desapareciam. Ela alugou esse apartamento por algum motivo misterioso. Vocês, equipados, vão com uma nova equipe inteira pra esse apartamento descobrir o que aconteceu com ela. E a gente vai pro intervalo agora. E quando a gente voltar, a gente vai estar já lá na van, na frente do prédio misterioso. Pra começar, oficialmente, a primeira missão do Ordem Paranormal Desconjuração. Estamos de volta. Muito obrigado, todo mundo tá assistindo. Tá sendo uma experiência muito boa, mano. Tô bem empolgado. Vamos ver pra onde a gente vai. Deixa eu só desmutar aqui. Estamos de volta. Alô, alô, alô. Todo mundo aqui, todo mundo certinho. Opa! Vamos lá. É esse aqui, né? É esse aqui, tá certo. Tem alguém comendo um bife? Tô. O que que tá acontecendo? Vamos embora. Atriz, por favor, pode comer, Leo? Pode, gente. Tem que ser agilizar aqui. Vocês, então, se dirigem até o endereço encontrado naquele documento. E vocês se deparam com um prédio. Que foi isso? Espera, no caminho. No caminho, eu tô lendo a força G. Aí eu falo... Não acredito! O quê? O quê? Ah, não. O Tangentatua morreu, né, mano? Ai. Não, ele fez xixi no chão. O Tangentatua fez xixi no chão? Não, outro cara. Enfim. Ai, mano. Você tem que ler essa aqui depois. Tá, pronto. Eu só fiz. Culpado. Vocês viram, então, o César comentando. O Gibi que ele tava lendo sobre um herói que mijou no chão. Trisa, você consegue mutar quando você é proibido só cortar o bife? Com certeza. Obrigado. Você que tá meio alto. E vocês chegam num prédio que tá... Ele tem um aspecto bem velho e abandonado. A tinta dele tá toda ressecada. E, na verdade, todo esse lugar, ele é um pouco estranho. As calçadas e as ruas, no caminho pra cá, elas pareciam estranhamente vazias. Parece que essa região da cidade, ela não parece estar abandonada, mas ela tá vazia. E esse prédio específico, ele tem um ar sombrio em relação a ele. Vocês veem uma porta dupla pra um lobby que vocês não conseguem enxergar dentro, mas vocês estão de frente a esse prédio. É o prédio novo amanhecer? Isso. Exatamente. Ok, gente. Agora é com vocês. Acho que eu fico por aqui. Vai quem fica. Ó, eu posso ficar. Você não tem problema. Eu acho que ela deveria ver um rosto conhecido. Então... O Arthur vai. Aí eu vou colocar o meu ombro dele. Em caso de problema, eu posso dirigir. Eu dirijo bem. Vocês viram, né? Ele dirige realmente bem. Eu acho que... Será que vai ser meio estranho a gente entrar com um rifle? Então, justamente isso que eu tava pensando. Por conta da Erin, que tá cheia de granada pendurada. Então, eu acho que ela deveria ficar aqui também. Ah. A gente pode só esconder, né? É só uma sugestão. Ou ela tira as granadas. Você quer colocar aqui dentro? Aí eu pego assim a minha caixa aqui da guitarra. E quando eu abro, só tem equipamento... A Glock tá lá. Um monte de coisa assim. Daí eu já vou tirando aqui, colocando isso no coldre. Se você quiser colocar, tem espaço aqui. Ah, pode ser. Aí eu pego na mão. Toma aqui. Guarda com cuidado, viu? Ok. Eu olho pra ele. Coloca assim. Eu acho que eu vou deixar o rifle aqui. Eu coloco no chão assim da van. Eu posso deixar aqui, Tristan? Ah, você pode, mas você não vai querer levar a arma, não? Eu vou levar a Glock. Eu acho que se eu levar o rifle... Como é que eu vou esconder esse rifle? Cabe aí, Arthur? A mochila dele é bem grande. Cabe então? Então, é. Mas aí você vai ficar sobrecarga. É que tá cheio de item meu já. Você vai ficar sobrecarga, exato. Vocês acham que eu vou poder trabalhar melhor aqui na van? Olha só, eu vou pegar essas granadas aqui, aí eu puxo aqui um pouquinho do meu braço que tá amarrado e eu vou colocar aqui na manga, onde tá amarrado aqui as granadas e volto. Pode ser assim? Aí eu tiro mais rápido, não tem que abrir a caixa pra você. Erin? Alô? Tu, tu, começa a tocar nele. Eu tô pensando aqui, é porque eu tô com a shot também. Será que eu deixo na van? Eu acho que vocês podem deixar as coisas aqui. Vocês tem alguma coisa compacta pra se defender? Tipo uma pistola, uma faca? Ah, eu tô com as adagas aqui. Eu tenho. Na pior das hipóteses, quem tá aqui vai até vocês com as armas, mas aí eu acho que vocês conseguem segurar as pontas. É o quinto andar que a gente tá indo. É, o Kaiser, a gente sobe correndo com os equipamentos, se a gente sentir que tá dando alguma merda. Primeiro, a gente vai estar escutando também. Ok. E quem tá levando a câmera? Eu. Beleza, Beatriz, você vai acer nossos olhos então. Uhum, perfeito. Eu, Bia e Arthur? Sim. Beleza. Vamos então. Vamos. Bora. Luciana, você vai ficar? Luciana, o Fernando, você vai ficar? Eu acho que vocês querem que eu vá? É, se você quiser vir. Tá bom. É, eu acho que é bom você ficar na van. Tá bem? É, fica na van. Acho que se você ficar com a gente é melhor. É, qualquer coisa a gente chama vocês. Tá bom. Tá bom, então. Então eu vou ficar aqui na van. Show. Eu fico de prontidão aqui. Não, se for o caso eu subo então. Não tem por que ficar três na van. Tá bom, tá bom. Beleza. Então vem com a gente. Vambora, vambora. Eu já tô com a minha arma aqui. Eu já tô com o revólver. Tá suado. Você tem certeza que você aguenta as pontas, Tristan? Ah, eu tô enferrujado. Ah, eu enferrujado? Você que não vai à missão faz um mês. Ah, mas eu tô malhando e fazendo crossfit quase todo dia. O Orfeu, eu deixo ele aqui? Ah, o Orfeu não tá aqui, né? Eu vou puxar ele. Me dá um segundo. Ele deixa o lavan? Ou ele provavelmente vai com você? Será que ele fica comigo, Bia? Hum. Tá lá. Pergunta pra ele. Pronto. O Orfeu tá aqui. Você quer levar ele? Você acha melhor? Eu acho melhor. A gente não vai se separar. Vai dar tudo certo também. Aí eu faço com que o Batu... Coloca a mãozinha na cabecinha deles. É, qual foi? É só um apartamento? O que vai ter demais aí dentro? É. Vamos lá, então. Como é que sai dessa... A gente só vai... A gente só vai tentar... Descobrir onde tá a véia, né? A Elizabeth, desculpa, desculpa. Elizabeth. Então vambora. Ele aperta o botãozinho assim e a porta de trás da van abre, permitindo que você saia. Ai, Kaiser, mano. Não dá espaço. Ai, ô, Kaiser e Fernando, qualquer coisa que vocês vejam de suspeito, vocês avisam a gente, hein? Ó, quem tá com escuta? Quem tá com escuta? Eu. Eu tô. Pera, você vai ficar com escuta? É melhor um de nós usar, né? Dá aí pra mim. Então tá bom. Você quer? Joga aí. Eu jogo. Ah, não, tá. Dá um teste de destreza, Arthur. Yes! Ah, mano. Yes! Tá, vamos lá. Por favor, senhor Cris, se o senhor me sonda... Puta que pariu. É um fracasso ou qual foi o sucesso? Fracasso. Fracasso? Fracasso. Ela quase caiu. E você quase perdeu a escuta. Mas ela segurou. Caiu, Arthur? Quase. Não, tá aqui, ó. Meu Deus, cara. Por que você jogou? É porque ele pediu. Não era só entregar. Eu achei que ele fosse bom nisso. Ele tá falando isso porque ele sempre taca errado pras coisas pra mim quando eu penso. Não, 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 não. Bom, vambora, o prédio é aqui. Tá, tá, tá. Ele aponta então pra porta e logo de cara vocês já conseguem ver mais acima. É, eu vou... Cada um pode dar um Ctrl X no próprio personagem e tacar ela lá em cima. Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X? É, Ctrl X pra recortar e Ctrl V pra trazer ele aqui em cima. Ah, ô louco. Vocês veem então... Ah, senhor Kaiser. Ah, desculpa. Vocês vão entrando nesse lobby e vocês veem um lugar bem sujo, com um tapete bem abandonado, um sofá meio rasgado ao lado, assim, as paredes são bem sujas, esse lugar é meio nojento. E do lado tem um abajurzinho iluminando todo o ambiente e do outro tem um porteiro que tá ouvindo uma coisa num radinho, assim, e ele é um porteiro bem simpático até pro lugar que ele tá trabalhando. A gente não consegue, a gente não tem permissão. Eu não tô conseguindo colar minha personagem aqui. Não, eu vou dar permissão, peraí. Pode dar. Tô promovendo vocês aqui. Eu acho que foi. Agora acho que vai. Agora foi, agora foi. Ah, tá. Manda ver. Ctrl X e Ctrl V. Ctrl V, beleza. Vocês veem um porteiro, assim, meio abaixadinho, escutando a coisa no rádio? Ah, eu vou tentar falar com ele, jogando um persuasão. Tá, ok, mas você vai, ok, ok, você vai falar o game. Eu vou falar, a gente tá de tarde já? Ah, agora não, é de manhã ainda, vocês acabaram de chegar, tipo, era nove, agora deve ser umas dez e meia, onze. Tá bom. É, bom dia, tudo bem? Ele tá, ele tá assim. Vai Atlético Maneiro, vai. Oi, oi, pois não, senhora, desculpa, tá ouvindo o jogo de futebol, qual foi? Prazer, sou o Josivaldo. Prazer é todo meu, Josivaldo, o jogo tá bom, hein? Tamo perdendo, tamo perdendo, Atlético Maneiro tá perdendo. Não, mas vai virar, vai virar. Vai virar, tu torce pra quem? Tu torce pra quem? Pro Atlético Mineiro. Que que é isso? Maneiro, né? Atlético Maneiro. É Maneiro, Atlético Maneiro. Isso mesmo, muito, muito obrigada. Vamos, vamos, galo! É, a gente veio aqui pra visitar o apartamento 501, a gente tá pensando em alugar. Você tá com a chave aí? A gente já tinha deixado programadinho pelo telefone. Deixaram programar? Não me avisaram? Ai, meu Deus do céu, não me avisaram. Me desculpa, eu tô meio perdido, porque eu tava focado no jogo, né? Tá difícil. Tudo bem. Ah, peraí, eu tenho que falar com o síndico Sidney pra ver se ele permite? Vocês eram que deixaram marcado já com a imobiliária? Sim, a gente tinha deixado liberado tudo com a imobiliária já, a gente tinha deixado avisado. Rola! Só não te falaram ou você esqueceu por causa do game. Rola um lábia aí pra mim. Rola um lábia aí pra mim. Vamo lá. Eu tenho bastante de lábia. Vamo ver se isso compensa agora. Sucesso? 14. É bom, normal. Sempre diz o tipo de sucesso. Aparece embaixo o tipo de sucesso. Não, apareceu pra mim. Quanto você tem? Só aparece 14. Ah, não, não, não. Você tem que clicar em cima da perícia pra jogar ela. É, não no dado. Não é o dadinho. O dadinho é um geral. Você clica em cima do nome da perícia e você automaticamente joga ela. Eu vou considerar o seu 14 e eu vou ver aqui na tabelinha quanto você tem de lábia. Lábia, lábia. Tô procurando. Aqui, 6. Mais 6. Você tem 6 de lábia? Então você tirou... Pera, você tem 6 de lábia? 6 não é muito. Eu tenho 6 de lábia e tirei 14 no dado. Você falhou. Nossa, que esquisito. Preciso de 16. É, o cabelo da taca na... Calma aí, deixa eu confirmar 6 mesmo que agora eu tô... Eu não entendi essa conta, pra ser sincera. Seis, você precisa tirar... Normal é de 15 pra cima. Você tirou 14. Quando você tem 6, você precisa tirar 15 pra cima. É uma conta... É um algoritmo que faz sentido. Tem uma tabelinha no documento que eu passei pra vocês. Mas você quase conseguiu, mas você não conseguiu. Você falou o que de novo? Desculpa, pode repetir? Falei pra ele que a gente já tinha ligado e deixado combinado na imobiliária. Ele falou, ah, não. É... Mas você viu que isso nem fez muita diferença pra ele, assim. Ele... Ah, eu tenho que ver com o Sidney, só. Me dá um segundo, me dá um segundo. Ele pega o celular dele, assim, um celular bem... Bem baratinho, assim, bem simples. E ele começa... Que ainda tem os botõezinhos, ele manda uma mensagem, assim. Me dá um segundo que... Provavelmente ele... Ele já deve estar descendo aí, então, pra ver. É... E o pessoal aí atrás tá contigo? Ah, sim. Sim, a gente tá junto. A gente planeja morar junto, porque a gente faz a mesma faculdade. Mas o apartamento é pequeno, né? Pra tanta gente. É, mas é que a gente é pobre. Tem que morar junto mesmo. Ah, o apartamento... Realmente, o aluguel tá ótimo, né? 500, 400 reais por mês. É uma pechincha. Não é à toa que tanta gente se interessa, né? Por esse aluguel. É. É, pois é. É duro ser brasileiro. Ele fica olhando pra você, assim. E esse pássaro aí? Ele tá sempre comigo, mas ele é quietinho, super domesticado. Pessoal, e a toa, é tímido? Opa, senhor. Prazer, Josévaldo. E aí, Josévaldo? Alguém aí trouxe o importante com maneiro? Hum... Eu cheguei a torcer já há uma época. Morei em Minas, lá. Só que aí eu parei de acompanhar. Jogão hoje, hein? É, né? Tá quanto aí? Tá 1 a 0 pra eles. Ah, daqui a pouco vira. Tá começando agora? Quase terminando o segundo tempo, na verdade. O que é isso? Deve ser o Sidney saindo do banheiro? Opa! Nisso, quando ele fala isso, vocês veem a porta do elevador se abrindo e saindo dela, vocês veem um homem bem mal encarado. Ele é bem grande, ele é meio gordo, ele tá vestindo trapos bem sujos e desagradáveis, ele tá todo sujo também, parece de lama, sei lá, você não consegue reconhecer exatamente o que. Ah, Tris, você tá muito parada ou você travou? Eu tô muito parada. Ah não, você travou mesmo, você travou mesmo, calma aí, calma aí, deixa eu, é, você travou. Ah, eu resisti. A gente tá vendo e ouvindo tudo lá da van, né? Vocês tão ouvindo o que a, sim, vocês tão vendo pelos olhos da Tris, então vocês tão vendo pra onde ela tá apontando agora, que no caso ela tá olhando pro porteiro. A gente consegue se comunicar com eles? Ah, vocês têm uma escuta com o microfone, sim, então vocês conseguem se comunicar, mas só quem tem escuta consegue ouvir vocês, que no caso é? Eu, o Arthur, o Arthur e a Erin, ok, então só vocês conseguem escutar o pessoal. Ô, senhor Kaiser, é, você não quer procurar contra quem o Atlético Maneiro tá jogando? Pra puxar um papo ali? Pode ser, vai, é, eu começo a procurar informações sobre o Atlético Maneiro, algum jogador dele... Manda um usar computadores aí, manda um usar computadores. Ah, mas é claro que eu vou mandar usar computadores, meu irmão. Lancei. Você tá vendo no PC? Tem um computador na van. Nossa, eu tirei 5, mas foi normal. Tem computadorzinho na van. 5 é normal? Alô, cacete. 5 é normal. Ah, você, você começa, você começa a dar uma pesquisada e você vê que eles estão na semifinal jogando contra o Permera. Permera? O Permera, exato. Você procura o atacante, o atacante, o atacante, o atacante, né, o titular deles é o Zodani. Zodani, beleza. Tá. Aí, turma, vocês estão me ouvindo? Opa. Eu viro sim. O Atlético Maneiro tá jogando contra o Permera e tem um atacante deles que chama, é, como é que é mesmo? Zodani. Zodani, Zodani é o nome do atacante, puxa um assunto com o cara. E aí, o Zodani hoje tá jogando bem? Ah, então tu torce, então. Ah, eu conheço um pouquinho. O homem que saiu do elevador, ele vem em direção ao portão, assim, fala, cala a boca, José Eduardo. Quem são vocês? Desculpa, desculpa, Sidney, desculpa. Eles vieram aqui visitar o apartamento, que apartamento vocês vieram? 501. O 501, senhor Zodani, eles falaram que tem horário marcado com a imobiliária. Tem horário marcado? Eu trabalho pra imobiliária e não marcaram nada. Quem são vocês? Ah, meu nome é Beatriz e a gente tá aqui porque a gente quer alugar, porque a gente vai estudar em um lugar próximo. Quantos anos vocês têm? Eu tô com 23 já. E o pessoal, olha, tá, tem um? Vocês vão estudar o quê? É, eu sou fotógrafa nas horas vagas e a gente tá fazendo engenharia. Fotografia, é, então. Ah, e o, engenharia? E quem que vai estudar engenharia vai morar num prédio fodido desses aqui? Pois é, porque a gente investe tudo nos estudos, entendeu? É nosso primeiro investimento. Manda um lábia de novo agora. Ou não, esse aqui pode ser um persuasão, na verdade. Você tá mais persuadindo do que dando lábia. Vamos lá. Deixa eu achar o persuasão aqui. É, os equipamentos são bem caros, viu? Aí, é, Fernando. Oi. Eu tive uma ideia. Será que se a gente ligar pro prédio e falar com o porteiro, você consegue se passar pela imobiliária? Isso é o quê? Normal, bom. Não tá aparecendo pra mim. E eu tô selecionando a perícia lá embaixo. Contra o F5, segura contra o F5. Segura contra o F5. Mas você tá selecionando e clicando no D20 ou você tá clicando no nome? Clica no nomezinho da perícia. É, clica no nome da perícia, ela vai rolar. E vai aparecer. É, só clicar no nome. Foi, foi. Ah, boa. Fracasso. Tá, não, mas agora rola de novo, que você tinha rolado um 14, né? Tá bom. Rola até dar 14. Rola até dar 14. Não, não, não precisa. É de fato pra fracassar, né? Quanto você tem? Quanto você tem? Quanto você tem? Vou checar de novo pra você. Quanto você tem de persuasão? Persuasão, eu tenho 6. Desculpa, eu tava rodando lábia. Tava rodando lábia. Foi fracasso? Foi fracasso. Ah, tudo bem. Continuando então, você... Você... Ele claramente... Ele é muito mal encarado. Ele tem... Você sente o bafo dele de longe. Tipo, vocês estão a quase 3 metros de distância. Você sente o bafo dele. Ele é um cara asquerosíssimo, assim. E fala, é... Estudante, né? Então vai querer? Ah, eu tô de bom humor. Vai, ô, Josibardo. Ai, desculpa, seu síndico. Abra essa porra aí. É... Vocês têm 10 minutos. O portão se abre, assim. Vocês têm 10 minutos e depois passa aqui e passa a chave. Eu tenho mais coisa pra fazer. Tá bom. Josibardo, se eles não descerem 10 minutos, você me dá um toque. Qual que é o apartamento? 501? Ah, o 501. Isso. É, eu moro do lado. O meu apartamento é do lado. Se vocês ouvirem muito barulho vindo do apartamento do lado, é porque é a minha tia infernal do caralho. Ok. Tá bom. Ele passa por vocês, assim. E fica na entrada. Eu tenho que falar uma coisa contigo, Josibardo. O que foi, seu síndico? O portão fecha atrás de vocês. Posso dar uma escutar? O Tristan não foi. Ah, o Tristan foi junto. Desculpa, o Tristan foi junto. É que tem muito personagem pra eu ficar olhando. Sim, sim, sim. Ah, vocês chegam então no elevador. Você fica pra escutar? Eu queria dar uma escutar. Deixa eu ver. Ele percebe que você ficou. Ele olha pra você. É esse aqui. Tá olhando o que? Não tem apartamento pra dar uma olhada, não? Era o jogo. Tava entretido no jogo. É que eu também torço pro Atlético Bandeira. Ah, é? O Josibardo olha pra você. Acabou de empatar, acabou de empatar. Tá um a um, tá um a um. Viu? É isso que eu tava vendo, mano. A gente vai pra cima dele. E você vê que ele olha pro síndico Sidney assim, ele fecha a expressão de novo. Ah, o que foi o síndico? Aí o síndico Sidney, ele chega e começa a cochichar alguma coisa. Você pode entrar lá e escutar. Tá. Fracasso. Nossa, que fracassada, né? Você não consegue. Você vê eles cochichando de longe, mas você não consegue. Não consegue nem jogar um pé. Vocês apertam o botão do elevador e ele abre. E ele parece ser um daqueles elevadores bem antigos. O limite dele é de quatro pessoas. O Tristan entra. Que sorte, hein? Quatro pessoas. Quando você tá entrando e passando, o Sidney dá um grito. Oh, menina aí do pássaro! Cala. Não pode morar com um bicho aqui não, viu? Só pra te avisar. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem ele ir comigo na visitação? Agora já tá entrando, agora vai. Tanto faz. Vocês todos entram no elevador. E vocês percebem que o prédio tem seis andares. E o botão de estacionamento tá arrancado. Esse prédio aqui parece ser velho, hein? Tá tudo bem aí, gente? Sim. Eu não tô ouvindo, né? Vocês estão todos dentro do elevador. O Tristan, ele ficou olhando pro Arthur. Tá, tudo tranquilo. Vai apertar o botão. A gente tá no elevador. Apertaram o botão? Ou não? Você que tá do lado do botão. Ele tá mais perto, você. Ah, não. Eu perguntei só. Tá bom, vou apertar, hein? É o cinco, né? Isso. Eu clico. Você clica. E a porta vai fechando. E na hora que a porta fecha, a escuta fica sem sinal. E vocês... Sabe aquele elevador que não... Solava, sabe? Pra começar a subir. Eita, tô com um puta susto. Parece que o elevador vai cair. Ele é muito velho. Tipo, esse prédio inteiro parece que vai cair os pedaços a qualquer momento. A câmera perdeu o sinal também? Sim. Tudo perdeu o sinal, o wireless. Oh, meu Deus. Vocês começam a subir o elevador. Enquanto isso, os amigos aqui conversam. Ah, e esse... Esse botão do... Oh, Kaiser, você não consegue procurar aí, sei lá, não sei, você que mexe com as suas coisas de computador ou hack e tal, saber quem é, sei lá, secretário do... O da imobiliária. Mas pra quê? Pra, sei lá, talvez ganhar um pouco mais de tempo pra eles, caso eles precisem. Ah, eu sei lá, mas eu acho que eles já conseguiram entrar. Eu acho que tá tudo bem. Não. Aí, gente. Fernando? 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 Eita. Enquanto isso, no prédio, vocês todos, vocês podem dar um CTRL G nos personagens de vocês e ir um pouquinho pra esquerda. Pro novo elevador. Aqui. E esse botão aí do... Ih, dei errado. Eu só vi por causa do Tristan, nem enxerguei onde era o elevador. Vocês acham que dá tempo de ir no... Não é que o Luiz morreu no primeiro episódio mesmo, velho? Os caras vão dar uma sacanagem, velho. Caraca. A porta abre e vocês se veem de frente com dois apartamentos... O Tristan devia estar. Obrigado. Vocês se veem de frente com três portas. Uma tá escrito 501, outra tá escrito 502. As duas portas são de madeira. E tem uma outra porta de metal à direita. O sinal da câmera voltou? Quando ele sai do elevador, o sinal da câmera volta, mas ele tá um pouco pior. Você mal consegue enxergar. Vocês acham que pode ser interessante eles fazerem o mapeamento do prédio pra ver se de fato tem um... Na planta, tipo, um... Um... Uma garagem? Um estacionamento? Pedir pra eles fazerem isso da van? Ou vocês acham nada a ver? Eu posso tentar. Cuidado pra não ficar em cima da luz só. Kaiser. Bom, mas se tem um botão e foi arrancado... Deve ter um estacionamento, né? Oi, alô? Ele tá me ouvindo de boa agora, né? Ou tá meio falhado. Dá, mas você consegue se comunicar. Você consegue se comunicar. Tá. Kaiser, é... Você consegue ver a planta desse prédio pra ver se tem alguma coisa no estacionamento, algo assim? Porque a gente... O botão do estacionamento tá quebrado no elevador. Ah, eu duvido muito que vai ter alguma coisa de um prédio velho desse na internet, mas eu posso procurar. É, melhor procurar, só pra ter certeza. Tá. É, eu vou procurar a planta do prédio. O Luciano, desculpa, o Luciano, o Fernando. O Fernando, ele... Ele olha pra você, não é só olhar se tem um portão. Ele sai da van assim, olha. Tem um portão de estacionamento aqui, tá fechado. Uhum, tá. Essa porta de metal provavelmente deve levar pelas escadas até o estacionamento. Se vocês quiserem ver isso depois, acho que a prioridade é o apartamento mesmo. É, exatamente. Pode ser, pode ser. A prioridade é a gente encontrar a gente e eles apete. Depois a gente resolve se tiver mais alguma coisa estranha. Ok. Peraí, a gente pegou a chave. Eles deram. Ele deu a chave. Pra você? Eu deduzi que sim, porque ele falou, toma a chave aqui, vão logo. Vocês têm 10 minutos. Então, cadê? Tá aqui, tá na mão, tá na mão. Manda ver, manda ver. Gente, se vocês queriam saber se tinha garagem, tem. Eu vim daqui. Beleza. Afirmativo. Será que enquanto isso eles não poderiam tentar entrar na garagem? Fernanão, o Fernanão voltou, alô? É, de fora. Meu PC não tá vazou, desculpa. Ah, peraí, você tá com o som. Ih, você tá com o som aqui. Perdão, pronto. Boa, boa, boa. Como eu faço pra entrar? Porque eu tô no breu absoluto. Então, calma, calma, calma. Você vai... Você bota a chave, É uma chave meio velha, enferrujada, no 501. Você... Abre a fechadura. E... Você vai abrindo a porta e você encontra um apartamento muito bem iluminado, bem organizado. Com uma televisão velha, os móveis são meio velhos. O que você percebe é que... Parece que se a Lisa logou ele, ela logou ele já mobiliado. O cheiro de dentro dele é de um leve mofo, assim, que dá um ar de abandono, ainda maior pro apartamento. Tá. O Tristan vai entrando junto com vocês. Falei, ah... Não, chegamos aqui. Vocês veem, então, um sofá verde, esse tapete, alguns quadros meio de... Parece arte de hotel, assim, uns quadros meio genéricos. E uma mesa um pouco mais à frente. Com alguns papéis jogados em cima dela. Ok. Tá, aparentemente nada... Demais, assim. Agora é hora da... Procurar as coisinhas, né? Tá um olhado nesses papéis? Vamos lá. É, tem os papéis na mesa. Tá. Eu vou ver essa estante aqui. Você vai até essa estante, você vê vários livros de... Você vê vários livros de ficção, assim, muitos de um autor chamado Daniel. Tá. Mas nada demais. Eu posso tentar dar um encontrar ali? Ah, você pode dar um encontrar, sim. Eba, meu amigão. Vou dar. Eba, sucesso bom. Nice. Você... Você dá uma verificada, assim, por cima. Você vê vários livros de história, alguns livros de geografia, assim. Parece ser livros de educação básica, de ensino médio, talvez. Ah... E alguns outros livros... Você vê, tipo, vários livros que você veria na sessão popular de uma biblioteca. Ah... Incluindo... Entre o Cavalo e o Lobo, por Daniel Hartman. E também... É, só isso, na verdade. Tá, pessoal. Aqui nessa estante não parece ter muita coisa, não. Aqui nesse canto de cá tem umas gavetas? Ah, você... Então, calma. A Erin foi até lá. Erin, em cima da mesa você vê dois papéis. E ambos são do mesmo diário. São de um caderno. E são páginas arrancadas, escritas à mão. Aqui, guys. Tem dois papéis, parecem algumas coisas escritas por alguém. Você pega esses dois papéis aqui. Deixa eu diminuir pra ficar mais fácil de ler. É só dar zoom e apertar o botão no meio do lado, se precisar. A Erin pegou esses dois papéis. Tá escrito dois papéis aqui, parecem partes de um diário. Guto, se você tá lendo isso, já é tarde demais. Pega todas as minhas anotações sobre a maldita desconjuração e queima tudo. Tira a mão na frente. Não vem atrás de mim. Foge desse prédio imediatamente. Nesse ponto, eles já devem estar chegando. Corre. Existe um padrão organizado. Os acontecimentos paranormais ao redor da cidade nos últimos anos não são aleatórios. É como se alguém estivesse orquestrando cada um dos eventos em sequência. Tira a mãozinha da frente, por favor. Quem tá com a mãozinha? Cada caso contém entidades e ocultistas diferentes. Mas todos eles parecem apontar ou responder a alguém superior. Até os que eu investiguei. O meu primeiro caso, a morte de Leonardo Gomes. Peraí. Leonardo? E depois a minha primeira missão na escola que pegou fogo. E depois o caso do Santo Berço. O mesmo grupo está por trás de tudo isso. Ok. Eu vou assim meio sério, assim, pros papéis. Eu olho com a cara fechada, assim. Você sabe isso? É, eu sei, Kaiser. Mas o que significa tudo isso? Calma, calma. Fernando? Leonardo Gomes não foi... Não foi um cara que a gente investigou um tempo atrás? É... Ele mesmo, é. Eu... Ah... Tá bom. É, o que eu sei do Leonardo Gomes é que ele era um ocultista bastante conhecido e tinha muitos contatos. É... E ele... Já foi pro saco. É, a gente... Eu sei bem desse do Santo Berço também, e esse lugar também já foi. Mas, enfim, vamos continuar procurando. Depois a gente discute tudo o que a gente procurou aqui. Eu vou guardar esses papéis. Boa. Vocês podem salvar essa vez pra puxar depois, se vocês quiserem. É só clicar no botão direito e salvar o objeto. Ah... E aí a gente pode deletar eles... Ou subir pra uma área que não tá sendo usada, tipo, aqui em cima. É. Ah, foi a Liz que escreveu isso? Sim, eu tenho certeza que foi. Se não foi, tá muito parecido com ela. Quando você chega nesse ângulo aqui, já, Eren, você consegue já ver o resto do corredor. E você vê um corredor que aparentemente leva a uma cozinha. Ah, pessoal? Eu vou dar uma olhada aqui na cozinha. Alguém quer vir comigo? Aumenta um pouquinho o seu tamanho, só que eu te desmigo aí. Pronto. A sua direita tem uma porta, tem um painel de luz também ao seu lado, do lado da porta do banheiro. Ah... Tem uma porta pra cá... É bom. Eu já espoilei aqui o banheiro sem querer, mas aí, então, agora já era. Vamos dizer que tava entreaberta, e quando você passou, você viu que era o banheiro. Pronto. Tá, tem um... A luz do banheiro tá ligada aqui. Arthur. Oi. Você checou se você fechou a porta? Não, porque o último que se passou foi o Tristan. Você se sentia estranho. Tem alguém te olhando. Eu... Imediatamente olho pra porta. Tem uma fresta. E tem alguém te olhando. Tristan. O que? Ele tava lá na frente, eu vendo as cartas. O que foi? Tá, eu coloco a mão na minha glock, então, já. Mas eu não tiro, eu só boto a mão no coldre, tá ligado? Ok. Eu venho aqui... O que foi, Arthur? Eu fico assim, com um olhinho assim, ó. Pra porta. Quando você olha pra porta de novo... Ela tá fechada. Arthur. O que foi? Que estranho. Tenho certeza que eu vi uma frestinha na porta e... Alguém me olhando. Você tá bem? Eu não sei. Ela tá trancada mesmo, ou só tá fechada? Do que você tá falando? Da porta. Não, pera, você tá perguntando como Beatrice ou como player só? Como Beatrice. Ah, não tá. Mas, é... Mas, por que você tá perguntando isso? O Arthur... O que que rolou aí? Porque ela podia só tá fechada e não ter sido trancada. Não, a porta tá fechada. A porta tá fechada, tipo, ela foi fechada. Eu posso tentar dar um encontrar nessa sala inteira? Pode dar um encontrar, sim. Mas você vê que todos os móveis são bem vazios, assim. Você nem precisa dar um encontrar que você sabe que não tem nada. Tá tudo bem largado nessa sala, principalmente não tem muito lugar pra esconder coisas. É que eu pensei em debaixo desse tapete que tá com uma dobra levantada. Ah, não, não, é. Você dá uma olhada embaixo, mas você vê que só tem poeira, não tem nada. Não é melhor a gente fechar a porta? Ou trancar? A porta tá fechada, o que você tá falando, Arthur? Trancar, trancar. Ah, só por... Sei lá. É que ontem eu assisti um filme, sabe? Tipo, hoje é Halloween e tal. Fiquei vendo um filme e tô meio assustado. Eu jogo a chave pra ele. Você viu alguém na porta? Eu... Tenho quase certeza que eu vi alguém na porta. Você tá com a arma na mão? Mas... Eu tô segurando ela na minha mão, no meu... Tá na minha mão, mas eu não tô apontando pra ninguém. Ah, tá, tá. Ok, ok. O... 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 O Tristan viu que você tá um pouco agitado, um pouco estranho. Ele pega a arma dele também na mão. Você vê que é também uma Glock silenciada. Ele fala, mano... Você viu alguém na porta? Eu tenho certeza que eu vi alguém olhando, mas aí depois eu olhei de novo. Fechou. Quer dizer, tava fechada, né? A porta, não sei se... Me dá cobertura, me dá cobertura. E ele encosta na porta, ele encosta do lado da parede, assim. E ele abre, ele vai abrir a maçaneta. Ele abre rapidão. E não tem nada. Tá. Nada? Nada. Tem alguma... Você viu alguma coisa? Você ouviu alguma coisa? Não, não. Eu devo tá... Eu devo tá com esse negócio da Elisabeth. Você sabe. Bom, enquanto isso acontecia, a Erin tava aqui um pouquinho mais pra frente. Eu tava explorando o resto da casa. Você dá uma olhadinha pela fresta do banheiro, assim, e você vê que só tem um banheiro comum. Indo em frente pela cozinha... Eu tô sentindo que tem alguma coisa... Pronto. Não sei por que tava acontecendo isso. Você... Você olha... É uma cozinha bem simples. Não tem nem louça, não tem nada. Ela tá completamente vazia. Mas uma coisa chama a atenção. Tem uma cadeira... Virada pra parede, por algum motivo. Do outro lado da cozinha. E tem outras duas portas aqui embaixo que levam pra quartos que tão fechadas. Guys, vem pra cá. Rapidinho. Tem uma cadeira virada pra parede e... Eu tô achando isso bem estranho. Inclusive, tem roupas aqui. Parece que... Alguém deixou as roupas ou foi usada recentemente. Vocês podem... Vocês podem sempre... Eu vou pedir pra vocês, antes de mexer o boneco, Fala pra onde você tá indo, só pra gente ter uma noção... Por exemplo, caso aconteça alguma coisa. Porque se eu... Eu não posso... Porque se for em tempo real, todo mundo mexendo, Eu posso perder um pouco a noção de espaço. Então, sempre fala, tipo, Ah, eu vou até a cadeira, daí você leva o boneco. Só pra gente ter um pouquinho mais de controle disso. Oi, eu consigo selecionar... Qual escuta pra falar? Tipo, eu posso falar só pra uma pessoa específica? Você consegue, você consegue. Eu quero falar com o Arthur, então. Vamos puxar vocês dois aqui. Entra na outra sala aqui embaixo. O Luciano... O Luiz também, isso, boa. Arthur. Fala, Kaiser. A gente já sabe que esse lugar tem alguma coisa estranha. O Chris, ele quase nunca erra. A gente sabe disso. Então, esse lugar, ele tem alguma coisa estranha. Se você sentiu alguma coisa, É melhor você ficar esperto. Eu sei. Eu tô sentindo. Eu tô mais preocupado com onde tá a Liz Do que o que pode acontecer comigo aqui. Fica sempre preparado, Arthur. O Tristan... Será que ele acha melhor a gente subir? Não, não. Fica aí. Fica aí, fica aí. O Tristan não parecia tá levando tanto a sério. Ele só levou depois que ele abriu a porta, mas... Se tiver alguma coisa de errado com esse lugar, é bom você ficar atento aí. Ok. Eu vou trancar a porta de qualquer forma. Eu fiquei meio assustado aqui. Ok. Deve me voltar? Ok, eu vou voltar lá pra cima. Eu não acredito que vocês falaram isso, velho. Achei um absurdo vocês terem falado isso. Certo. O Arthur ficou conversando com o Cesar perto da porta. O Tristan já chegou na cozinha junto com a Erin e com a Beatrice. Beatrice, quando você chega aqui perto, o Orfeu, ele só... Ah, lembrei porque eu tinha feito isso. Ele só vem aqui e pousa em cima da geladeira. Tá. Tem duas coisas que eu quero fazer, mas eu não sei qual eu faço primeiro. Eu acho que eu vou dar uma olhada na geladeira primeiro. Tá. Você vai em direção, então, à geladeira. E o que você faz? Eu vou abrir. Você abre a geladeira e ela tá completamente vazia. O congelador também. Abrindo o congelador, mesma coisa, vazio. Hum, tudo bem. Então, eu vou querer sentar na cadeira e dar um escutar. Tá. Quando você senta na cadeira, você percebe que na frente dela tem um buraco. A cadeira tá... Bem onde tá a cadeira, tem um buraco na parede. Uhum. Eu vou tentar espiar pelo buraco. Você coloca o olho... No buraco. E você enxerga uma sala. Com um monte de sangue. E pedaços de pessoas em cima de uma mesa. Parece ser o apartamento ao lado. Eu vou avisar todo mundo, obviamente. Vou... Virar pra trás. Dá um teste de sanidade, por favor. É, eu tava precisando fazer isso. Você não tava esperando... O primeiro de muitos. O primeiro a gente nunca esquece. Não acredito, velho! Eu vou virar pra trás e falar... Meu Deus do céu. Tem como uma sala que chega de sangue, cheia de pedaços de corpos. Espirra! Se você tá falando aí o buraco, eles podem ouvir quem tá lá também. Não tem ninguém vivo aqui. Dá um escutar? Tem certeza? Todo mundo... Na real é... É, mas é isso que é o ruim. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. Ah... Espera aí. Tá, eu vou pedir pra todo mundo não escutar, por favor. Ah... Ah, não. Nossa. Calma aí, menos eu e o Kaiser, né? Sim. Só quem tá aqui. Ah, fracassei. Fracassei também. Fracassei. Ok! Ah, vocês não escutam nada mesmo. Tristan, tá firme? E não podem agir pelo fato de eu ter pedido não escutar, só pra avisar, isso é metagame. Uhum. Então, realmente, não tem ninguém lá dentro. E o Tristan não tá afim de tentar rolar e escutar, não? Eu rolei pra ele. Uhum. E ele não tá perto de vocês. Ele tá dando uma verificada, ele tá abrindo os armários, vendo gavetas e tá tudo vazio. Tem uma gaveta, tipo, com... Vocês ouviram em talheres, assim, mas não tem nada. Tá, eu quero olhar também pelo buraco pra avisar a mão. Você olha pelo buraco e você vê exatamente a mesma visão, se tem a sanidade. Não, na verdade... Sim, tem a sanidade. Sim. Ah, você toma um susto e você vê sangue, manchas de sangue e pedaços de pessoas no chão. Sucesso. Sucesso normal? Tá escrito só sucesso. É ok, não, é isso mesmo. Você conseguiu, parabéns. Ah, Kaiser, você não acha melhor pedir pra... 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 A Bia não tem escuta, né? Você coloca a câmera e a... A galera aqui, a galera lá embaixo não enxerga nada, tá completamente escuro pra eles. Tá, gente, ó, a gente encontrou isso agora, só que ainda tem, acho que dois quartos ainda aqui nesse apartamento. É bom a gente ficar já preparado, eu começo a tirar a granada da Erin aqui, aqui, Erin, já pega aqui. Depois de ver um negócio desse, não foda-se. Querem explodir uma paredinha? Arthur, eu acho que essa é a parede do vizinho, eu tô com a caixa de ferramentas, a gente podia tentar arrombar. O cara lá, o, qual é o nome do, o que deixou a gente vir aqui, ele não falou que é a casa dele, exatamente. Gente, eu não quero desesperar vocês, mas o tempo pode estar acabando. É verdade, a gente tem muito pouco tempo. A gente tem dois quartos pra ver ainda, de qualquer jeito. Eu acho que a gente podia se dividir. Ok, querem como? Eu posso ir com o Tristan. Então vem aí. Vão na hora ficar nos quartos, vambora, vambora, a gente pode perder tempo. O que que vocês viram aí na parede, vocês tão falando? Sangue, muito sangue, gente morta. No outro, no apartamento do lado. Pedaço de corpo em cima da mesa. Eita, pega a arma já, já tá na mão. Vambora. Ok. É na casa da mãe do zelador. Ah, galera, você tá voando o negócio, coloca lá o pezinho de novo, abaixa tudo pra baixo. Já tá. Não porque você tava voando. Já tá. Tenta agora mexer. Ah, agora tá bom, agora tá certo. É, tá bom. Vem aqui, Eren, aqui ó, eu e você aqui ó. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Tá, espera então. Tá aí. Tá, então... Tá bom então, vamo. Ô, Bia, só pra você não ter que ficar arrastando o Warfield pra tudo que é canto, ele vai sempre pousar em algum lugar perto de onde você tá, assim, quando for em situações casuais desse jeito, de exploração. O que você quer que eu chute a porta e você fica mirada com a sua arma, é que o quê? Eu tenho algumas ferramentas aqui, caso vocês queiram não fazer barulho. Ah, eu também tenho, mas fazer barulho legal. Vamo ver se a porta tá aberta. Mas isso é só uma porta de um quarto! É verdade, vamo abrir. Ele abre a porta dele, assim, ele já abre a porta dele. Vai! É porque eu tenho uns amigos que tem problemas com portas e eu acabei pegando esse trauma comigo. Todo mundo tem problema com porta, aparentemente. Beleza, abrimos. E o que você vê é só realmente um quarto comum, com uma cama de casal, e uma escrivaninha com um abajur e outra com algumas coisas. O outro quarto já tem um escritório, com uma mesa repleta de documentos e papéis em cima dela. Vocês conseguem já reconhecer alguns papéis de recortes de jornal, um diário e um diário aberto. Então, vamo por partes. Vamo começar primeiro com Arthur e Erin, no quarto da direita. Ah não, Erin, olha isso, mano, mais palavras. Eita! Quanta coisa! Será que a Lisa escreveu mais alguma coisa? Ah, com certeza. Nunca vi alguém gostar tanto de escrever. Arthur, quando você bate o olho, uma das coisas que mais chama a atenção logo de cara é um documento que você já viu antes. Só que ele tem algumas anotações feitas nele. Os documentos estão grandes demais. Ele diminuiu... É, o Arthurzinho! O Arthurzinho! Eu vou puxar ele de novo, desculpa. Eu fiquei pequeno. Eu diminui ele sem querer. Eu fiz documentos grandes demais, eu não me taquei. Eu vou melhorar isso pra próxima sessão. Eu adorei essa arte, Arthur em tamanho real. Peraí... Eu vou puxar o documento... Eu vou puxar o Arthur de novo, desculpa. Tá lá. Arthur é o Homem-Formiga. Aqui. Você vê esse documento que você já tinha visto antes, só que ele tem algumas marcações específicas nele. Eu já vi isso aqui, Erin. Kaiser! O Kaiser foi no banheiro. Onde você viu? Ele foi fazer xixi de fora da van. Ah, é verdade. Ah, tá. O Fernando te responde isso. Eu falo com ele então, me avisa quando ele chegar. É... Tá. Ele... Tô ouvindo ele. Calma aí, ele abriu a porta aqui. Que barulho foi esse? É... Não, ele abriu a porta da van. Tá, enfim, Erin. Foi de uma missão anterior que a gente foi... Ô, Kaiser! Só que tá com mais coisinha aqui. Tá com mais detalhe. Eu fui na... Eu fui ali naquela moitinha ali porque eu tomei muita energia antes de vir. A gente sabe, a gente sabe. Se liga, né? O que a gente achou aqui o papel? Seguindo a ordem da desconjuração, esse arquivo registra a expedição arqueológica liderada por Eva Van Gloss em ruínas. É aquele mesmo papel que a gente tinha visto aquela vez, só que com algumas coisas a mais. Ah, não, é Van Gloss de novo. É, mano. Nossa senhora. No final aqui tá escrito. As determinações da desconjuração são continuar com os estudos independentes ao redor do símbolo espiral até obter informações relevantes. Ah, veram de novo, Kaiser. E do lado disso tem uma foto. Mas de novo o quê? Explica pra mim, cara. Que não tem muito tempo, mas é uma missão anterior que a gente foi e que... Enfim, a gente acabou descobrindo uma dessas coisas. A Liz, ela... Que eu não sei se você sabe. A Liz, ela foi com a gente. E aí, enfim... Foi por isso que eu e o Kaiser decidimos viver, na verdade. Porque a gente é amigo dela e tudo mais. Só que eu não sabia que ia ter tudo isso aqui de novo. Ah, do lado dessa foto tem o diário dela. E esse diário tem alguns desenhos e alguns rascunhos... De novo eu tô diminuindo o Arthur, desculpa. Eu diminuí os dois agora. Toda vez. Mano, esses papéis são muito grandes pro mapa. Aí. Mas basicamente vocês encontram esse diário com vários desenhos e rascunhos da Liz tentando compreender, provavelmente, o que tá acontecendo. Ok. Tem aqui agora um... Eu tô falando pro Kaiser, tá? Por isso que eu vim falando. Aham. Tem aqui agora um papel... Eu tô ouvindo, né? Qualquer símbolo... Aham, lógico que você tá do meu ladinho. Né? Tá bom. Tá bom. E... Qualquer símbolo... Você pode ler em voz alta o documento. Ok. Você quer ler, Eren? Sua voz é boa pra ler. Ah, beleza. Cada símbolo é uma letra? Uma palavra? Isso é sequer uma língua? O que é desconjuração? Um grupo? Uma criatura? Um ritual? Eu preciso impedir eles. Por aqueles que vivem. Por aqueles que morreram pelo... Joey. Pelo Thiago. Por minha mãe. As mortes precisam parar. E além disso, eu vou puxar vocês. O que ela tá falando? Não entendi nada. Eu tô com o maior pressentimento, Kaiser. Eu tô puxando o Arthur e a Eren de novo. Eu acho que a gente tá com Ctrl V, né? Qualquer coisa... Isso, é verdade. Para não Ctrl V, é verdade. Fica mais fácil, na verdade. É nóis, meu amigo. Junto disso, ela tem vários rasgos de jornal. Essa claramente é uma cena bem da cara da Liz que você conhece, Arthur. Ela era uma agente investigativa e ela juntava vários pedaços de notícias e... A Liz era realmente... Ela sempre se dedicava muito nas investigações. E ela... Além desse diário, ela também tinha alguns recortes de jornal que eu vou colocar todos meio que junto. Acho que fica mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco. Kaiser, juntando tudo isso daqui junto com o quarto que tá ensalentado, eu vou ter que estourar aquela porta ali do lado. Vamo lá. Uhum. Eu não sei, Arthur. Eu tô achando isso muito estranho. Aqui, esses são os cinco recortes de jornal que ela tem. Isso aqui, definitivamente, a Liz esteve aqui. Aí eu olho pra um buraquinho na parede e tá um monte de sangue. É, a gente vai ter que ir lá conferir. Quer dizer... Eu não sei, eu vou junto. Não, fica aí. Eu tô calma, 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 eu tô calma. Mulheres encontradas mortas em diversos pontos da cidade. What the fuck? Tá, isso aqui é coisa da Liz, ela sempre gostou de investigar muito isso aqui e tudo deve fazer sentido na cabeça dela ou na cabeça de qualquer um, menos na minha. Enfim, eu acho que eu vou juntar tudo. E tem essa, que é a maior. Cadê? Aqui. Você quer tentar entender alguma coisa? Porque eu tenho a cabecinha um pouco pequena. Prefeito Sigaba, não há mais quase nenhum morador de rua na região do bairro de Dona Floresta. Se você é morador do bairro... sei lá, tá muito pequeno. Você não percebeu que na hora, que quando a gente tava vindo, eu também não vi muita gente pelas ruas. Ah, sim, mas... É o mesmo bairro, né, Selby? Vocês estão no Dona Floresta, sim. Sim. Tá, isso é muito estranho. Será que tudo isso foi nesse bairro? Esses acontecimentos? Enquanto isso, do outro lado, tem a Beatriz e o Tristan que entraram no quarto que parece estar bem vazio. A cama tá arrumada, todos os quartos estão bem empoeirados e tem esse cheiro de mofo meio abandonado. Bom, não parece ter nada aqui. O que é ali em cima? E ele aponta pra uma cômoda. Não, Thiago, parece uma bola? Não, esse é um abajur. Tá escuro. Tá escuro? Aqui pra mim tá escuro. Oxi. Eu consigo ver. Melhor a qualidade das sombras de vocês. É, talvez seja isso, talvez seja isso. Coloca a ultra, que daí fica perfeito. Não puxa tanto mais. Desvem tudo. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem que botar a qualidade da sombra no outro. Aonde, gente? Aonde eu consigo ver isso? RTX on. É, vai nas configurações, aperta ESC, vai nas configurações, aí gráficos. Aí vai ter ali Shadow Quality, daí você bota no... No ultra, é isso? No mais alto. Hum... Foi? Tá. Ah, agora você vai conseguir enxergar o cenário bonitinho, é isso. Foi, perfeito. Ahn... Vamos ver o que é, parece um livro, cartões. Vamos se aproximar. Você chega perto da cômoda e percebe que tem um livro chamado Contos de uma Criatura Carente, por Daniel Hartman, e tem alguns remédios pra dormir e um gravador com uma fita dentro. Hum... Vou querer reproduzir a fita do gravador. Você pega o gravador na mão, você dá play e você escuta isso. Como eu já imaginava, tem algo muito errado com o sindico desse prédio. Exatamente a cada três dias, dois caminhões entram no estacionamento no meio da madrugada. Estacionamento esse que, supostamente, tá fechado pra reforma há meses. E, sendo sincera, eu não conheço nenhuma reforma que envolva tantos gritos de agonia. O fato de alguém ter tentado arrombar o apartamento três vezes na última semana, também me deixou meio incomodada. E a fita acaba. Tudo bem, então eu acho que urgentemente a gente precisa tentar arrombar... Essa era a voz da Elizabeth, eu acho. Tudo bem, eu deduzi isso. Essa era a voz da Elizabeth. Muito perdinha. Elizabeth, sim. Ah, mas ela não tá pra escuta, eu acho. Não, ela não tá pra escuta, não. Só ela escutou, só ela escutou. O Tristan não tá, não? O Tristan, não. Ele tá com ela só. Eu acho que nossa prioridade é tentar alcançar aquela sala ao lado, ou ir pro estacionamento. O apartamento do síndico, né? Sim. É, a gente tem duas coisas que tão estranhas, tanto esse estacionamento quanto o apartamento do síndico. Com certeza. Ele falou que a tia dele faz barulhos estranhos, mas provavelmente não se trata da tia dele. Eu também duvido bastante. Vamos tentar ir pra lá arrombar. Os documentos que vocês estão aqui, vocês podem salvar depois. Já salvei todos. Boa, boa, posso deletar então? Ah, deixa eu salvar. Vai salvando que depois vocês podem puxar pra ler. Eu já aprendi já. O feedback é ao vivo aqui. Provavelmente vou colocar uma mesinha pra gente deixar todos os documentos. A gente pode deixar os documentos assim, na verdade, ó. A gente deixa sempre na rua, aí fica mais fácil de ler sempre. Ah, beleza. Melhor. Show. A gente tá pequenininho ainda. Kaiser. Só o seu retratar, apertar mais. Olha na frente da rua ali, mano. Tem um monte de papel. Cala a boca. Vambora, vai. Tá, Erin, vamo... Isso aqui era tudo que tinha em cima. Era só isso que tinha. Era só isso, não. Era bastante informação de jornais e papéis. Tá, vou ver o que nesse armário aqui. Ah... Vou encontrar. Não, é... Você vê bastante do que você viu naquele primeiro armário, é. Não parece ter nenhum livro relevante pra você. Tá, vamo encontrar o pessoal agora. Ah, vamo, vamo, vamo. Você vê o Tristan e a Beatrice saindo do quarto. E aí? Tá, cês não sabem o babado. Vocês também não. Não. A gente encontrou uma fita. Uma fita? Que fita? Uma fita. Uma fita de gravação onde ela fala que tá havendo muita movimentação no estacionamento que dizem ter uma reforma acontecendo. Só que entram dois caminhões e saem algumas vezes por semana e muitos gritos de agonia. Ela também suspeita muito do síndico que tentaram arrombar o apartamento três vezes só essa semana. Pera, ela quem? De quem que ela tá falando? A Liz. Da Liz. É um áudio da Liz. Ela tava aqui. Tá, isso aqui tá parecendo muita coisa de ocultista. A Agatha sempre fica falando de membrana e membrana. Isso é coisa de enfraquecer membrana, não é? Não é, Kaiser? Com certeza. E agora a gente tem também esse quarto do lado que a gente pôde ver que, com certeza, aconteceram alguns gritos de agonia. Então a gente precisa urgentemente tentar entrar lá e também dar uma olhada no estacionamento. Vocês querem se separar ou preferem fazer isso juntos? Tá, calma. A gente só precisa fazer isso logo. Calma. A gente achou alguns retalhos de jornal que a Liz tava procurando sobre morte, sobre coisas esquisitas acontecendo nesse bairro, sobre alguma coisa sobre desconjuração, sei lá o que... Não, peraí, isso foi no outro. Sobre um diário falando sobre coisas de desconjuração, ser um ritual, ou coisas que parecem ser da Liz e uma foto de o que parece ser um ritual. É, a gente achou muito papel. É isso que ela quis dizer. O que é desconjuração? Sei lá! É isso que a Liz tava tentando descobrir talvez, porque tinham perguntas no diário dela. E esse banheiro aceso aí? Alguém quer ir no banheiro? Fica à vontade. Não tem nada no banheiro. Vocês viram se tem alguma coisa? É isso que eu tô perguntando. Ah... Ah... Ela tinha passado. A Erin tinha passado. O banheiro não tem nenhum armário nem nada. É só uma pia, uma privada e um chuveiro. Tá. Então vamo, 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 por favor. Peraí, a gente tá indo aonde? A gente tá indo aonde? Calma, calma, calma. A gente tá indo? O Tristan tá preocupado com a arma na mão. Calma, segura aí. O que que a gente vai fazer? É... Eu não acho muito legal tentar arrombar a porta. Silenciosamente. Arrombar silenciosamente. Peraí, peraí, peraí. O Tristan chega na Erin, bota a mão atrás da orelha dela, assim. Ele puxa... Oh! Tá ouvindo? Fala baixo! Oi! Ele bota... Oh! Tem alguém? Oi! Vê aí se os caras estão embaixo ainda, o porteiro e o síndico. Tá, é... Eu tento olhar pela janela, assim. Se dá pra avisar pra ver alguma coisa do lado de fora? Quando ele sai, ele... Nossa, gostei do perfume, Erin. Ih, como foi? Se enxerga. O que que você falou, Kaiser? É... Dá pra ver alguma coisa do lado de fora? Ah... Você bota a cabeça e a porta tá fechada na entrada. Eu... Eu vou lá, eu vou lá. Só uma... Só uma dúvida. Eu tô com... Eu tenho um kit na minha mochila que é... Deixa eu ver aqui. É kit de hacking. Eu consigo... Qual é o limite desse meu kit? Eu posso... Tentar... Depende do que você quiser tentar fazer, exatamente. O que que você pretende? Diga... Ah, nada não. Não, pode... Fala o que você tem em mente. Não, eu ia tentar... Entrar nas câmeras de vídeo, mas não vai ter câmera. O prédio é antigo pra carai. Se tiver câmera, eu quero tentar. Não tem câmera. Tá, então... Tá bom. Será que não tem um computador lá no... Ou sei lá, uma rede Wi-Fi ou Bluetooth? Não, Harry. O... Ele não tá ouvindo no rádio? Ouviu o barulho de rádio? Ele não tá ouvindo o jogo do Atlético Maneiro no rádio? Atlético Maneiro, sim. O que que tem? Se ele tivesse um computador, ele poderia ter usado o computador? Ah, não é essa a questão. Eu não acho que eu ia conseguir descobrir alguma coisa entrando... Hackeando a rede Wi-Fi ou algo assim. Tá, e vocês querem que eu vá lá? Pra ver se eles ainda tão lá embaixo? Ah... Acho que sim. Você vai e pergunta alguma coisa. Se ela pede informação e vê se tem alguma coisa lá na recepção. Ah, espera aí. Se tem alguma coisa com o síndico... O zelador, ele pode tá cobertando alguma coisa ou ele não sabe de bosta nenhuma? Então a gente precisa ver com o zelador se a gente consegue dar uma convencida dele contar alguma coisa, tentar atirar por trás... O zelador ou o porteiro? Opa, porteiro! Ah, tá. Gente, a gente não tá indo mais. Calma. A gente não tem nem tempo, gente. É, tamo que arrombar logo essa casa. Já passou bem mais de 10 minutos, só pra avisar. Mas o Fernando indo conversar com ele, ele ganha tempo. Ele ganha tempo tentando conversar. Tá, mas a gente tem que ver porque a gente pode tá morta nesse momento. E a gente tá enrolando aqui. Eu vou lá. Ok, o Fernando sai da van então e vai em direção ao interior do apartamento. Enquanto isso, o pessoal aqui de cima faz o quê? Espera? Vamos tentar invadir, acho que a... Onde é que é? Ainda não. Eu já levo, já levo. Já ligo pro centro. Tá. Bia, eu tô com medo de a gente tentar arrombar a porta devagar e alguém tá no corredor. Uhum. Talvez tentar abrir essa rachadura na parede não seja uma melhor ideia? Mesmo que mais demorada? Não vou explodir nada. Que vai dar muito barulho. Mas como que a gente vai derrubar isso? É, o problema também é alguém entrar e a gente tá fazendo isso. Mas aí a gente consegue tempo conversando. E não tentando arrombar a porta logo na frente do elevador. Eu não acho muito viável estourar uma parede sem fazer barulho. Não acho que a gente conseguiria. Tá. É uma parede bem grossa. E o buraco é tipo um buraquinho de olho assim, não é um buraco grande. Eu tenho uma ferramenta de arrombamento aqui, se alguém quiser usar. Eu tenho ferramentas também. Então vamos. Sabe o que eu tava pensando? Que dois de nós podiam tentar ir pela porta de ferro. Tentar ver se consegue alcançar a garagem ou qualquer outra coisa. Enquanto os dois tentam arrombar o apartamento. Porta de ferro? Sim. Assim que a gente entrou, falou que tinha duas portas de madeira normal e uma de ferro. Falou não, vocês viram. É. Ah, tá. Lá do começo. Só esquecido. Tá, mas vamos. Por favor, por favor. Vamos tentar arrombar então. Vamos tentar... Ok. Enquanto vocês vêm pra cá... Ah... Luciano. Fernando. Você me troca. Você chega aqui embaixo, você entra e não tem ninguém. Tanto o... O porteiro quanto o síndico não estão aqui. Tá, eu... Eu tento abrir aqui o portãozinho, eu consigo? Faz um teste de força. Fraca. Você mexe com força assim e nada acontece. O portão é fraco, mas ele não é tão fraco assim. Você não consegue abrir na mão. Tá, eu vou voltar pra van. Ok. Você volta pra van. Ah... Enquanto isso, o pessoal do prédio... Do apartamento. Vocês podem vir aqui pra frente já. Ah... Vocês se veem de frente ao... A porta aqui. E quem tem um kit de arrombamento? Ah, eu e a Erin. Eu tenho kit de ferramentas. Então, eu posso tentar usar. Tá. Tá, eu já tô com a pistola na mão. Tá, mas é ferramenta de arrombamento, né? É. Que tem o kit de ferramentas e ferramentas de arrombamento. São coisas diferentes. É, eu tenho ferramenta de arrombamento. Então, perfeito. Ok. Isso significa que você pode dar um teste de chaveiro com vantagem. De chaveiro? Chaveiro, é. Ave Maria, senhor. Eu tenho chaveiro aqui no negócio? Todos tem. Chaveiro. Uh... Tá, vai. Eu vou dar. Eu posso tentar. Vocês querem que eu tente? Uhum. Uhum. Tá bom. Eu vou tentar. Só queria lembrar que eu só tenho uma mão, viu? Mas eu vou tentar. Falei. É, com vantagem. Você pode tentar de novo. Mas eu vou tentar de novo. Falei. Você pode forçar com risco de quebrar a ferramenta. Ai, tenta aqui alguém. Eu tô tremendo, tô nervoso. Eu quero tentar. Ok. Chaveiro. Vamo lá. Pra Cássio. O que vocês tão fazendo aí? A porta. A porta. A porta. A gente tá tentando. É. Tenteirinho. Tenta também. Beleza. As portas mais uma vez então, né? Sim. É pra Cássio. Cássio. Vocês não conseguem então arrombar a porta. É, tá difícil. Será que tem como eu tentar tirar a maçaneta? Ah, não tem nenhuma chave de fenda, não. Não é uma maçaneta facilmente removida, não. O Tristan? Pode tentar rodar? O Tristan... Ok. O Tristan, ele... Calma, ele tá aqui atrás. Ah... O Tristan, ele olha... Eu não tenho muito conhecimento de ferramenta, não. Se vocês não conseguiram, é difícil eu conseguir. Gente, vamos falar a verdade, ó. Agora, o barulho, o que que vai acontecer? Tipo, a gente já tá aqui dentro do... Do centro onde tá acontecendo um monte de coisa esquisita. A gente viu um monte de coisa morta. Então, vamos quebrar isso aqui logo. Posso? Posso? O Fernando já voltou pra van? Posso dar uma dica? Explode! O Fernando já voltou pra van? Ai, obrigada. Eu tava querendo que você me diga isso. Explode, explode. Por mim, explode. Vamos lá. Posso explodir? Posso? Ninguém nega? Tá, ninguém escutou alguém. Hum... O Fernando já voltou pra van? O Fernando voltou pra van, sim. Ele viu que não tinha ninguém e voltou. Ele já chegou na van. E aí, Fernando? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ok, então tá na hora. Eu começo a pegar as armas no chão. E entrego pra ele, assim, a M4, os que tão no chão. Cada um leva o máximo que der. Tá. É uma sala cheia de sangue lá, a gente viu. Eles falaram. Tá na hora da gente entrar. Eu acho que a partir do momento que a gente explodir alguma coisa, a gente não vai ter tempo nenhum pra fazer o que a gente quer de procurar e tudo mais. Mas eles já sabem que a gente tá aqui. O que for que fez isso. Então a gente tem muita coisa pra perder também. A gente tá levando as armas, tamo indo. Ok, vocês pegam as armas e vocês vão em direção à entrada, né? Uhum. Sim. Não tem ninguém na rua não, né? Não, não tem ninguém na rua. Como eu disse, as ruas estavam bem vazias. Demorou. Tá chegando perto do meio-dia agora. É 11h40... 11h35, na verdade. Vocês podem se teleportar aqui pro lobby. Vocês chegam e o portão ainda tá fechado. Eu tentei abrir o portão, eu não consegui. Vamos tentar nós dois. Cada um de um lado, você disse? Espera, eu quero olhar aqui dentro do balcão do porteiro, pra ver se tem algum botão, alguma coisa que abre o portão. Encontrar. Normal. Você vê um botão embaixo do balcãozinho dele ali. Eu aperto. Um botão vermelho. Você aperta? Quando você aperta, instantaneamente o portão abre. Mais fácil, né? Tinha um botão aí? Tinha, mas tava meio escondido. Vamos lá. Vocês então sobem. No quinto andar. E quando vocês chegam, o elevador tá fechado. Ele não tá no andar de vocês. A gente chama ele. A gente chama ele. Ok. Ele tá no quinto andar. Vocês apertam então. Ok. Vocês apertam pra ir pro quinto andar. Nisso, enquanto isso, o pessoal do outro lado... Que susto. E aí? Vamos explodir? Vamos chutar? Vamos tentar chutar primeiro? Que medo. Tem duas Eren aqui, Jesus Cristo. Não, tem duas Beatrice. Tem uma coisa errada aqui. Tirei. Que medo, velho. Deixa eu puxar o Notal. Ele já tá acompanhando vocês. Deixa eu só resgatar ele aqui. Mas ele tá com vocês. Ele tá no ombro da Beatrice. Tá. Quantos metros tem esse corredor aí? Ele tem cerca de 4 metros por 4 metros. Beleza. Chegamos? Vocês... Vocês veem que o elevador atrás de vocês fecha. Ele desce. E aí ele chega lá embaixo. Vocês sobem. E eventualmente o Kaiser e o Fernando chegam. Não consegue lembrar meu nome, velho. Se me manda corredor tem 5 nomes diferentes na história, irmão. O que você quer que eu faça? Posso me puxar pra cá? Você pode, você pode. Desculpa, minha história é complexa, velho. E aí? Eu começo a entregar já as armas pra todo mundo das respectivas pessoas aí. A Shotgun pra Eren, a M4 pra Arthur. Vocês todos então pegam as respectivas armas de vocês. Eu vou pedir pra todos vocês apertarem... Calma lá. Deixa eu confirmar isso. No seu tempo. No meu tempo, tá. É isso, 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 isso. Opa, não. Isso. E isso. E... Isso. Não. Isso. Pera aí, não. Vambora. Todos vocês agora estão segurando as arminhas de vocês, menos o Fernando, que não pegou a arma dele ainda na mão. Ah, tá. Como é que tá a situação com os dois lá embaixo? Eles tão aqui já. Não. Vocês acabaram de chegar. O síndico e o... É, eles falaram que não estavam. É, eles não estavam mais lá. Mas, é... Pelo que eu escuto a conversa de vocês, esse aqui é o apartamento do síndico, né? Esse aqui é o que parece. E é o que tá cheio de sangue? Isso mesmo. Então, beleza. Com licença. Eu passo na frente de todo mundo e fico em frente da porta. Eu sabia. Ok, tá. O Cesar, ele... Eu vou ficar de lado assim. Ele passa por vocês. Dá pra considerar que ele tá... Ok, vamos só passar aqui. Pronto. Tem muita gente num espaço de 4x4. Vocês tão realmente se trombando um pouco. Eu tô no elevador. Tô no elevador aqui. Segura no elevador assim. Vocês veem o Cesar se posicionando com a M4 na frente da... Eu colocar a mão no ombro dele e faço. Da porta. Você consegue. Eu sei. Eu sei. Posso lançar? Famosa? Posso ir? Vai. Não, tá. Eu preciso aprovar? Eu falei que você ia aprovar. Manda ver, galera. Eu tô esperando você fazer. Lança aí. Pode, pode, pode. Nem fudendo! Yes! Quase como... Planejado. Pode narrar seu chute, Kaiser. Você abriu a porta com seu chute. Mano, eu coloco a M4 nas minhas costas assim com a cordinha. Daí eu me afasto um pouco assim. Esbarro um pouco no pessoal. E dou logo, mano, uma bica no estilo Tiagão mesmo assim. O Arthur até... Mano, ele vê uma imagem do Tiagão assim chuta na porta. É, tipo nímico. Perfeito. Quando você abre a porta com tudo, ela... PÁ! E ao mesmo tempo, por algum motivo... PUFF! Tudo apaga. E agora... Eu vou pedir... Vamo lá. A... O Kaiser liga a lanterninha dele. E cada um de vocês também tem a lanterna. Deixa eu ligar aqui. Pro ambiente escuro que vocês estão prestes a explorar. Parece que a luz do prédio inteiro apagou. E o elevador tá parado, aberto, atrás de vocês. Achem o boneco de vocês aí e apertem provavelmente 4. Beleza. Deixa eu entrar um pouco já pra... Ok, é. Vocês podem se separando aqui. Quando você vai entrando no ambiente... Eu vou aumentar um pouquinho vocês. Pera aí, vai com calma. Quando você entra no ambiente... Eu acho que meu não é 4, Selma. Ah, o seu provavelmente é 5. Ah, você tá com a arma. É 2. O seu é 2. Porque você não pegou a arma na mão ainda, é isso? É. Ah, vocês podem se usar a lanterna um no outro. Inclusive, se vocês estiverem de frente. Ah, pra se ver. Ah, vocês entram nesse ambiente. É um ambiente... Ah, a primeira coisa que vocês sentem quando abrem a porta... É que vocês sentem que o apartamento é bem... Tem um cheiro bem podre e pesado. Ele é todo sujo, abandonado e tem mancha de sangue pra todo lugar. A luz da lanterna vai revelando aos pouquinhos. E uma leve neblina pode ser percebida no ar. Tem móveis destruídos, lixo jogado no chão. O chão tá todo arranhado. E vocês conseguem ver pedaços de carne podre. Esse lugar parece um matadouro. Que porra é essa? Posso fazer um teste de escutar? Pode. Não, não tem ninguém atrás de você. É o Tristan. Ah, é o Tristan daqui. Você vai na frente, Tristan? Pode ser, pode ser, pode ser. Eu tô sem lanterna. Desastre. Eu te ilumino, pode ser? Pode ser, pode ser. Deixa eu só ajeitar ele. É, ajeita todo mundo. É, vai um de cada vez. Vamos, filhinho indiano. O ambiente é bem pequeno. É um apartamento pequeno. Exato. Alguém fica no corredor. Você tirou quanto, Beatrice, não escutar? Desastre. Ok. Se alguém mais... Um dia você consegue escutar. Eu acredito, Beatrice. Ela pegou uma faca e enfiou no... Ah, não. Você não pode pedir pra eles escutarem. Esse é metagame. Você não pode pedir pra eles usarem perícia que eles não pensaram. Beleza. Você então, Kaiser, você começa a explorar esse ambiente macabro. Cigarrinho na boca. Andando. Ok. Vocês podem encaminhar com calma. Aí, gente, vamos... Você vê no fim do corredor, você vê esses móveis, alguns armários fechados com sangue, e você vê que no fim do corredor tem uma porta. Então, pré-cara nesse campo lugar, Duque, intro, você vê que no final da Quando você se aproxima da porta você ouve batidas vindo de dentro dela. Você ouve passos e um rosnado. Tá, eu falo... Tem uma coisa aqui dentro, gente. Não só isso como você tirou extremo, a maioria de vocês escutou isso. Mas, Kaiser, você sente que você ouve passos vindo de fora do apartamento, de trás de vocês. Atrás da gente. Quem tá por último? Olha atrás da gente. Fernando? Fernando, quando você olha pra trás, você vê silhuetas passando ali no escuro pelo corredor. Tem alguém aqui. Tem gente aqui. Ah não... Gente, vocês vão ter que ver aí. Aqui tá muito pequeno, vocês vão ter que ver. Pode deixar, Kaiser. Tem alguma coisa aqui na minha frente. Tristan, Tristan. Fica na minha frente, Tristan. Você tem a arma. Tem alguma coisa errada aqui na minha frente também. Vocês ouvem sons... De luta. Tum! Pum! Uh! Uh! Vindo do corredor. Gente, o que vocês tão esperando? Eu vou tirar o Tristan da frente. Ah, o Tristan, desculpa. Ah, o Tristan. Desculpa. Ah, o Tristan. Ah, o Tristan morre. Eu não tô vendo nada! Eu tô sem lanterna, pelo amor de Deus! O que tá acontecendo? Eu vou na frente, dá licença. Tem alguém ali! Tem alguém ali! Tem alguém ali! Tô rolando uma treta ali! Tá, eu chego aqui. Quando você chega no corredor, você vê um homem com um capuz amarelo, completamente ensanguentado. Estourado. Sendo jogado pro chão. Puff! Deixa eu puxar ele aqui. E em cima, na frente dele, vocês veem uma silhueta parada. Calma aí. Esse é o cara que tá arrebentado no chão. Era pra ele tá não bugado. Eu não sei o que tá rolando, porque ele tá bugado. Calma aí. É. Nossa, olha essa luz, ó. Cinematic, meu. Enfim, tem um cara ensanguentado e caindo aqui. E na frente dele... Quem que tá na frente olhando? Arthur? Eu, é. Você vê uma silhueta familiar. Você vê um cara segurando uma espada usando uma máscara. Luba. Eu vou pedir pra você descrever o Joey pra mim. Bom, o Joey tira a máscara assim que ele vê o Arthur. Ok. Mas, enfim. Joey Joki. Ele é japonês. Ex-ginasta. E... Como ele é ex-ginasta, ele parou de fazer muito aeróbico e focou em mais exercícios físicos pra continuar em forma. Então ele ficou um pouquinho mais bombado, digamos assim. Em parceria com o Arthur no crossfit, eu espero. Sempre, meu amigão. Sempre, meu amigão. Sempre. E... Ele já tem percebido que tinha alguma coisa estranha com a Liz e já tava investigando esse espaço antes de todo mundo. Um parênteses. Joey conseguiu superar o seu... Como é que eu posso dizer? A sua mania... Ah. Ficar fixo assim com armas de fogo. A obsessão. A obsessão dele. A obsessão, exatamente. Apesar de ele ainda ficar extremamente feliz quando ele vê alguma coisa sendo explodida. Joey, da sua perspectiva, você viu essa movimentação? Você já tava dentro... Você tava observando o prédio, você viu os agentes entrando e você percebeu, sabendo ou você tava observando esse prédio há alguns dias, que vários cultistas desse apartamento tão subindo pra matar todo mundo que tá aqui. Você subiu rápido antes deles e parou o primeiro que chegou. Mas tem mais vindo. Boa no... Bom dia, Arthur. Eu tô, tipo, emocionadinho olhando ele assim. Vocês fazem muito barulho. Eu consigo ver a porta? Todos. Ah, eu teria vindo mais. Esse cara que eu acabei de matar, tá vindo mais gente. Você matou ou você derrubou só? Eu tô vendo os rostos novos por aí. Você matou ou você derrubou? Oi, suave! Você matou, né? Eu matei. Ok. Eu consigo ver? Todos vocês chegam aqui. Kaiser! Eu vou ligar a luz, acho que fica mais fácil pra vocês. Pronto. Vocês podem desligar as lanternas de vocês já. Só botar um 2 de novo. Eu tô com a arma na mão ainda. Tá, então vocês podem deixar a arma na mão. A arma na mão é só 3. Sem a lanterna. Tá. E aí, mano? Desculpa, Kaiser. Oi! Tudo bem, gente? E aí? Você demorou dessa vez, hein? O que é esse cara? O que é esse cara que você acabou de estourar? Não importa quem ele era, só importa que tá vindo mais. Exatamente. Depois a gente faz confraternização e tudo mais. A gente tá aqui à procura da Elizabeth. É, lembrando que tem um Lulu da Pomerânia aqui. Eu sei. Eu sei. Eles estão vindo aqui agora? Exatamente. Por onde? Ele só foi o primeiro. Eles tão subindo no prédio. Pelas escadas? Eu consegui chegar rápido o suficiente. É, pelas escadas. Você sabe o que é escada. Pelas escadas, sim. Ah, vamos se preparar então? Bom, vamos tentar fechar a porta da escada. Não tem alguma coisa que a gente possa colocar na frente pra impedir a abertura? O Joey abriu ela por dentro, ele veio pelas escadas. Não, mas pra colocar na frente da porta? Tem várias coisas ao redor, você tá vendo o que tem aí? Uhum. Pessoal, é o seguinte. Eu não vejo outra alternativa a não ser enfrentar eles. Mas prender a escada significa que a gente teria que descer pelo elevador. Nenhuma das duas opções é boa no momento, a não ser que a gente libera esse espaço. Ok, é melhor então a gente ver aqui se tá tudo certo nesse apartamento, que obviamente não tá, né? E depois a gente resolve como que a gente vai sair. Pessoal, atenção. Coisas horríveis têm acontecido aqui. Eu tô investigando esse lugar já faz um bom tempo. Eu tô atrás da senhorita Liz já faz um bom tempo. E tenho certeza que ela tá em perigo. Qualquer passo tem que ser muito cuidadoso aqui dentro. É, eu ouvi um negócio estranho. Parece um do Lula da Pomerânia aqui na outra porta. Quando você fala isso, a porta, essa porta específica... PUM! Dá uma batida. Ela abre? Não, ela só tá sendo batida por dentro. Viu? Ai senhor Cristo. Tá, eu vou indo na frente. Eu vou logo atrás. Deixa eu ficar no meio... Fernando, dá um teste de sanidade pra mim, por favor. É. Fracasso. Você falhou? Você começa a sentir muito nervoso. O seu batimento cardíaco começa a elevar. Você já sente o que tá acontecendo. Você pega a arma na mão. E a transformação começa a acontecer. Os seus olhos... Vão mudando de cor. E você... Eventualmente troca. Pra o Luciano. Que porra tá acontecendo aqui? Erin. Oi, calma. Tranquilo. É. Passa tudo, briefing. Tudo. Rápido. Ah, cachorro latindo. Muito barulho. Morte. Corpos. Ocultista chegando. Vai feder isso aqui. Vai feder bastante. Mais do que já tá fedendo. Joey acabou de chegar também. Oi, Joey. O que acabou de acontecer? Oi. Tudo bem? O que acabou de acontecer? Ahn... A gente não vai nem alinhei. Tá tudo bem. Não, tá suave. Tem gente subindo pra matar a gente, é isso? A gente tá procurando a Liz. A porta dá mais uma batida. Vou sentir que ela vai quebrar em breve, Kaiser. Ô, o tempo tá acabando aqui, hein. Tá, não dá tempo pra isso. Vamo abrir essa porta e encarar o que tiver por vir. Eu não tenho uma ideia. A gente não vai ter como lidar com isso depois que os outros chegarem. Luciano, você escuta passos na escada. Eu me agacho em frente à porta e fico esperando... Silencio, 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 silencio. Tem gente vindo na escada. Vamo fazer o seguinte. Três cuidam ali do apartamento e a gente olha aqui a saída do apartamento. Eu, o Joey, o Luciano e o Tristan. O Joey puxa uma flecha e fica postos pra... na porta. É, eu fico do lado dele e dão um toquinho assim no braço dele. Eu tô postos nessa aqui. Ok, então se posicionem exatamente onde vocês estão, por favor. Tô aqui. Eu tô sem a arma. Só pra constar, tô sem nenhuma arma na mão. Ok. O Tristan vai ficar aqui atrás do sofá, provavelmente. Eu tô dizendo a minha personagem no mapa. Tá sem nenhuma arma na mão. Ah, tudo bem. Ela tem um crossbot aí. É só mudar o número. É, tá três. Arthur, esse corredor não me parece ser muito grande. Tem alguma... algum outro lugar? Aqui um outro apartamento? Aqui do lado tem um outro apartamento, mas a gente não sabe, né? Se enquanto a gente tava aqui... Tem alguma coisa lá? É. Vocês já foram lá? A gente foi antes, mas esse lugar aqui, olha como é que tá. Tem algum ocultista lá ou ninguém? Aparentemente ninguém na hora que a gente entrou. Agora eu não sei. Então eles só conseguem vir da escada e do elevador. É o que a gente espera. Exatamente. Tem certo. E aí? É bom te ver, Joey. Bom te ver, agora Luciano. Todos ouvem passos e eu vou pedir a você ver, Joey, antes de todo mundo. Você vê mais um homem com uma capa de chuva amarela, cheia de sangue, segurando um pedaço de pau. Ele vem gritando e vem pra cima de você. Eu vou pedir pra todo mundo rolar a iniciativa, por favor, que a gente vai começar a nossa primeira treta. Vamos lá. É destreza, né? Ah, sim. É destreza. Todo mundo rola a destreza e me fala a ordem. Ao mesmo tempo que isso acontece, ele vem gritando... Cesar, a porta... Ela é estourada e de dentro da porta vocês vê uma criatura asquerosa, vermelha, completamente gosmenta e carnosa. Ela se move rápido e agressivamente e ela rosa. Os olhos são completamente vazios e os dentes e garras são enormes e afiados. E ela vem com velocidade pra cima de você. Agora vamos rolar as iniciativas, todo mundo. Me falem na ordem. Eu acabei de rolar. Eu tive um sucesso extremo e tirei 20. Extremo? Eu também tirei 20. 12. Ok. Quem tem a destreza maior entre Joey e Beatrice? É... 15. Ok. Então o Joey começa. Depois vem a Beatrice. Bom. Quem tirou bom? Eu tirei bom. Espera aí. Beatrice. Ah... Depois vem Kaiser. Alguém mais tirou bom? Não. Então só o Kaiser. Depois o Kaiser, quem tirou normal? Eu. 12. Erin. Ah... Agora... Dentre as pessoas que fracassaram, quem tem a menor destreza? Eu acho que sou eu. Aqui tem a maior, desculpa. Eu tenho 11. Ok, então... É, eu sou o ultimo então. Então vai Luciano. E depois... Tutu. Arthur. Adicionado. Deixa eu adicionar o zumbi de sangue. Que joga aqui em cima. E... Deixa eu tirar pra ele. O cultista é o ultimo. Ah... Joey. Pode agir. Bom, ele tava vindo na minha direção, certo? Sim. Ele foi correndo pra cima de você com palma, mas você tem um reflexo rápido. Ok. Eu tava com a flecha pronta já. Eu atiro nele. Pode atacar. É... A flecha é o que? Atirar? Ah... É atirar. É o que você tem na perícia dela. É atirar que flecha. Ok. Ah... Arco leve, né, no caso? Isso. Não, esse é o dano. O atirar tava nas perícias mesmo. Sorry. Cara... Atirar não tem. Tem armas... Tem armas... Tem armas... Tem armas de fogo. Tem armas de fogo, é isso. Ok. Armas de fogo, arco e flecha. Eu tirei quatro? Que bela estreia! Você... Como o cara apareceu de supetão assim, ele abriu a porta com tudo e veio gritando, você... Não consegue acertar a flecha nele e ele meio que dá uma... Uma... Uma puladinha pro lado e vem correndo pra cima de você. Ah... Agora é a Beatriz. Eu vou com a minha balestra tentar atirar no... No monstro. Pode dar o tiro. Pode dar o tiro. Façam atirar, né? Sim, você faz atirar de flecha, arco e flecha, é isso. Sucesso normal. O Triste tá olhando pro... Sucesso normal? Uhum. Deixa eu ver se ele esquiva. Você... Já pode ir dando dano, se você quiser. Beleza. Eu acho difícil ele esquivar. Tá, ele fracassou. Pode dar o dano. Seis. Seis de dano. Seis de dano? Você... Você vê assim que ele abre a porta e aparece a criatura asquerosa vindo pra cima de vocês. Você já tava preparado e você dá o tiro, a flecha entra direto pelo peito, assim, entra bem no peito e atravessa pro outro lado e fica cravada nele. Você danificou ele bem, mas não... Mas ele continua vindo firme e forte. Ah... O próximo é... O Kaiser. Tomei até bala no monstro. Manda ver. Nossa! Extremo! Você tirou extremo? Tirei extremo. Quanto de Coils dano máximo dessa arma? Dezenove. É... Doze. Doze? Dois de seis. Eles acabaram de tomar flechada, né? Uhum. Assim que ele aparece você já tava preparado... TEMPOU! Você já tava na mira... Você só explode a cabeça dele e ele cai se tornando um pedaço de gosma deslizando na frente de vocês. Opa! E cai parado na frente de vocês. Só que nisso você percebe que atrás dele tinha outro. Ai... Que já tava vindo. E é ele. Ele vem em fúria. Tu, 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 tu. Correndo com tudo. E ele não alcança, na verdade. O movimento dele acaba bem aqui. Mas ele não consegue chegar em você pra atacar. Ops. Ah... O próximo é a Erin. É arma de fogo, né? Sim. Quatro. Fracasso. Você tenta acertar ele quando ele vem chegando. Mas... Ele é muito rápido. Ele é mais rápido que você esperava. O seu tiro de doze espalha. PUM! E... Bate em toda a parede e a porta. Destrói um pedaço da porta, mas não pega nele. O próximo é o Luciano. Ah... Eu quero só dar um tiro. Mirar e atirar nesse cara aqui. No que tá chegando, né? Ele tá... Ele tá vindo daqui ainda. Você não tem um... Acho que você... Eu vou dizer que você tem um ângulo, vai. Ele vem até aqui. Eu vou dizer que você tem um ângulo. Pode ir. Nossa, calma. Eu não teria o ângulo pra acertar aí. Não, você tem, você tem. Você consegue, sim. Fracassei. Três. Ah... O seu tiro bate na parede. Você achou que tinha um ângulo, mas quando você dá o tiro, ela bate direto na parede. Não tinha... Não conseguia chegar nele ainda. Agora é o Arthur. Eba. Eu vou dar um tiro nesse cara aqui. Manda ver. Ah... Let's go. Fracasso. Você também... Como ele tá vindo correndo, foi um susto, né? Isso tudo aconteceu no mesmo instante. Todos vocês tentaram atirar nele e erraram. E ele vem com tudo. Segurando esse pedaço de pau com pregos. E ele vem... Correndo... Filho da puta! E... Tenta dar uma porrada no Joey. Que vai contra-atacar, é óbvio. É. Você pode esquivar, contra-atacar ou bloquear. Contra-atacar. Lutar briga, né? Lutar briga, sim. Ah... Você não tá segurando a espalha. Você tá segurando o arco. Isso. Então é só um soco normal. Foi sucesso normal. Pode ser um chute? Pode ser um chute. Ah... Vamos lá. Eu dou um chute nele. Esse cultista... Ok. Vamos ver. Let's go, Joey. Let's go. Calma. Erra! Erra! Falha! Ele... Ele teve um... Ele foi indo pra cima de você. Ele tropeçou num pedaço de lixo que tava no chão. E ele... PUM! Solta a arma e a arma dele sai voando pra trás de você. E ele quase cai na sua frente. Ele tirou um... Ah... Míssel. Atrás dele, você vê correndo... Uma figura que vocês já viram. Só que com uma expressão completamente diferente. O Josivaldo... Segurando uma arma. Ele vem correndo. Seus filha da puta, cês vão pagar! E ele... Dá... Dois tiros no Joey. Ah... Mas já? Mas já? Vamos ver. Ele tá segurando uma metralhadora. Que gostoso! Eu tenho tempo? Ah... Ele errou uma e acertou outro tiro. Eu... Eu não tenho tempo nenhum. Você... Você não tá em cobertura nenhuma, então você não pode tentar esquivar. Eu não posso usar o cara como escudo? Não, porque ele... Ele tá tropeçando. Não, porque ele acabou... Ele... Ele deu dois tiros. Ele errou o primeiro, mas ele acertou o segundo. Ah... Ele vai te dar... Se você tivesse algum tipo de cobertura, você poderia tentar esquivar do tiro pra ganhar uma armadura. Ah... Deixa eu ver o dano. Ele te deu... Um de dano. O tiro passa super raspando, porque ainda tá bem escuro. Easy. E só passa raspandinho assim. E não te afeta muito. Ah... É o porteiro! De novo! É sempre o porteiro! E você vê atrás dele chegando um cultista bem grande e musculoso. Bem maior que os outros dois. Ah... Mas ele tá... Não atira no meu amigo! Daí eu vou só puxar assim... Eu vou puxar a pistola de novo. Foda-se. Só pra mim. E... Kaiser, você ouve vindo da porta à esquerda, essa aqui que tá fechada... PUM! Mais uma batida forte. Puta que pariu... Aí, tem mais o Lula da Pomerania aqui na esquerda! A gente tá meio ocupado aqui! Pronto! Agora é o Joey! Ah... Eu vou tentar outra... Eu vou tentar atirar um... Uma flecha nesse... No porteiro ali, maluco. Ok. O cara tá na sua frente ainda, mas você vai mirar no porteiro atrás, né? Eu consigo fazer duas coisas levemente ao mesmo tempo? Depende do que? Só dar um passinho pro lado, assim? Ah, dá. Você consegue se mexer e atacar, assim. Ok. É isso, então. Não. Ah, desculpa! Eu botei o Tristan. Eu botei o Tristan. Eu pulei, avisa o Tristan. Calma aí. Ah, ok. Eu preciso tirar a iniciativa dele. Ele tirou um. Então agora é a vez dele. Ah... Tadinho! O Tristan, ele vai dar um tiro nesse cultista que tava... Na real, é. Ele tá mirando aqui. Ele vai dar um tiro no cultista que chegou gritando e atacando. Ele errou. Eu tirei outro um. Ah... Caralho! Esse sistema tá... Ele tá... Ele tá... Ele só acertou a parede atrás do cara. Agora pode ir, Joey. Jesus Cristo, eu tô do lado ali, mano. Eu vou... Pouca coisa pro lado. Ok. Arthur! Aí eu só me abaixo um pouco. Miro e atiro, então. Com a flecha. Isso. A flecha é uma rodada pra pegar e outra pra atirar. São duas rodadas por flechada. Ok, então eu pego a cobertura e só preparo a flecha. Aonde você pegou a cobertura? Aqui assim, ó. Aqui do lado, tá. Eu subo na TV aqui, ó. Pode ser, pode ser aqui. Fechou. Pega ele, Arthur! Pode deixar. Agora é a Beatrice. Tudo bem. Eu vou tentar mirar minha balestra de novo nesse monstro que acabou de aparecer. Chegou. Ele tá vindo pra cima do César. Beleza. Atirar. Do Kaiser, desculpa. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Mania. Pode atirar? Ah, pera. Você acabou de atacar uma... Você atacou antes, né? Você tirou um. Tudo bem. Você nem atirou porque você precisa de uma rodada pra colocar mais uma munição na besta. Na balestra. Então você colocou a munição agora. Agora é o Kaiser. É... Eu posso... Acho que posso, né? Atirar e depois me mover? Não. Não? Não tem ação de movimento e ação... Sim, mas... Não, você pode, você pode. Você só pode atirar, atacar e... Mover, atacar e mover de novo. Mas você pode fazer um e depois o outro. Pode, pode. Tá, então eu vou dar um tiro no Melequento aqui então. Tá. Melequento. Como ele tá... Ele não tá queima-roupa, não. Ele tá quase queima-roupa. Nossa! Fracassei. Ah... Você erra o tiro. O tiro bate mais uma vez na parede atrás. Ele te alcança. Ele vem com tudo. Como ele tá andando muito rápido, ele anda meio torto, assim. Ele só vem da maneira mais desumana que você consegue pensar. Ele vem... E ele vem rosando, parece um cachorro maluco. E ele pula pra cima de você e tenta te morder. Você vai querer... Você quer esquivar, contra-atacar ou bloquear? É... Eu vou esquivar, bro. Posso esquivar, já? Ah... Pode até esquivar, sim. Eu tirei um! Você tirou um? Tirei! Ele errou também. Ele errou também. Ele chegou... Ele... Ele só veio todo torto, assim. Mas ele veio tão torto que ele tentou te morder e ele caiu na sua frente, assim, se levantou pra te atacar de novo. Ah... Doze barra doze. Tá muito bom. O Kaiser tá confundindo os dados anteriores, que um era bom, né, mano? Agora é a Erin. Tá, eu vou tentar atirar de volta. Eu grito assim, uma ajuda aqui! Ok, você pode tentar atirar. No mesmo zumbi, né? Catorze. Sucesso normal. Ok, deixa... Pode dar o dano. É o dano de dez metros. Nove. Nove de dano? Uhum. Ok. Você causa um bom estrago, você arranca um bom pedaço das costas dele, assim, e você vê ele... E ele vira pra você. E ele baba sangue, assim. E você pintou mais ainda do que já tava esse chão com o sangue dele. E ele tá puto olhando pra você agora. Luciano, é você. Eu tenho a visão de alguém tirando o cara que tá no chão? Deixa eu ver. Hum... Tá. Ele não tá no chão, ele só deixou cair o pau no chão. Eu vou dar um tiro na cabeça do cara que tá... Eu imagino que ele vai tentar pegar o pau, não? Ele... Você não sai. A rodada dele ainda não tá por vir. Tá. Eu vou dar um tiro nele. Pode atacar. O bem é queimar roupa mesmo. Foda-se. Sucesso normal. Ah, pode dar o dano. Ele não tem como se defender. Oito. Oito de dano? É. Deixa eu ver quanto dívida ele tem. Ah... Você acerta um tiro em cheio no... No peito dele. Ele... Ele sofre muito. Claramente machucou bastante. Mas não matou. Ele... Ai! Ai, ai! Filha da puta! E agora é o Arthur. Ok. Eu vou... Pode falar, meu bem. Eu era antes do Arthur. Ah... Você é o primeiro. Ah, o Arthur é o último. É, eu sou o último. Caralho! Ok, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Eu vou puxar aqui e tentar acertar esse cara aqui. O... O porteiro. Tá. O Josivaldo. Josivaldo. Tá bom, eu vou tacar. Ah, mano, não é possível, velho! Quatro! É, mas... Vocês veem o Arthur mirando a arma silenciada dele, mas ele tá muito distraído e ele só acerta o chão. Ah... Agora são os cultistas. Vamos lá. O cara que tá aqui, ele... Ele vai... Ele vai pra cima do Arthur e... Tenta... Bat... Tipo, segurar o Arthur e bater ele contra a parede. Arthur, faz um teste de força pra mim. Ok. Esses dados tão viciados, o Serpent. Eu não tô brincando, mano. Cinco, fracasso. Tá. Ah... Ele também fracassou. Mano, o que que tá acontecendo? Ele também fracassou. Ah... Ele vem... Tipo, ele vem com tudo... E ele tenta te agarrar assim, mas você segura ele e ele... Não conseguiu fazer mais nada nessa rodada. Mas... O porteiro, como o amigo dele tá te segurando, ele vem correndo pra cá e ele fica na beirinha, aqui na... Tomando cobertura no limiar da porta e ele vai tentar atirar no Luciano, que tá armado. Deixa eu só... Oh... Ele erra. Ele acerta dois tiros... Tá, 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 tá! Na real são só dois, né? Tá, tá! No sofá. São dois tiros que ele acerta no sofá. Os dois vão parar nessa falha atrás. E o outro cultista... Ele vem... E ele passa meio espremido por trás do Josivaldo. Ele não tá conseguindo passar, então... Ele tá tentando. Ele não consegue passar, então ele vai ficar aí mesmo. Porque se a miniatura não passa, ele também não passou. Tirou o Josivaldo e os dois pontos. Ele tá ali atrás e ele... E ele não passa. O Tristan vai atacar. Ele vai virar pra trás com o zumbi de sangue e vai dar um tiro a queima-roupa. Ele vai tentar encostar a arma no zumbi de sangue e atirar. Vamos ver se ele brilha dessa vez. Mano, não é possível. Ele tentou mirar assim, mas o bicho tá tremendo muito e ele erra o tiro, mesmo com vantagem. Agora é o Joey. Eu tenho visão do Porteiro? Sim, agora você tem. Mas ele tá escondido atrás da... Ele tem a chance de esquivar do seu tiro. Ah, mas aí... Eu vou aceitar a chance dos teus dados aí. Eu vou atirar. Ok. Vai dar tudo certo, meu amigão. Pro Tristan, tirar um. Pro Tristan, tirar um. Não é possível! Não é possível. Eu tirei quatro também, velho, no esquivar. É, aceitar. Que coisa que eu programado pra cair só fracasso. Ok. Você erra a flecha e ela bate atrás dele. Cara, é quatro, hein? E o Porteiro bate a cabeça na parede tentando desviar. Agora é a Beatriz. Só! Eu dou um grito. Agora que eu carreguei a balestra, eu vou dar um tiro com ela. No zumbi? Uhum. Ok. Sucesso normal. Ok. Você acerta. Pode dar o dano. Vai, Bi! Essa porra tá vindo pra mim! Seis, seis. Seis de dano. Seis de dano no bicho que já tava bem machucado, né? Nove. Isso. Então, peraí. Você... Você acerta o joelho dele e a perna, como ele já tá bem danificado, a perna dele dobra pra frente, mas ele continua vivo, mas ele tá sem a perna e ele tá se arrastando na direção da Eren. Agora é o Kaiser. Eu vou... Eu vou... Vou chegar um pouquinho pra cá aqui assim. Ok. E vou dar um tiro no meliante. Manda ver. Pou! Pronto. Opa! Normal. Pode dar o dano. Você matou, na real. Você já matou ele. Tamo junto. Você... Você vê ele se arrastando... Ele tá indo em direção da Eren tentando... Claramente tentando acertar, fazer alguma coisa com ela. Você tá... Você dá um tiro e ele... Começa a virar mais uma gosma. Mas... Agora é o momento... A hora do zumbis de sangue. Temos um amigão aqui que finalmente consegue arrombar a porta que ele tava tentando tanto. Ele... Sai no meio da... Do corredor. E ele olha pro lado. E vem correndo pra cima do Cesar. Mas ele acabou de gastar a ação dele. Agora é a Eren. Do Kaiser. Do Kaiser, desculpa. Brr. Vai. Vou dar... Vou dar pro teirinho. Você vai atirar? Quinze. Vai acertar o Kaiser se você falhar. Ai! Ah! Não, quinze. Sucesso normal. Tá. Ó, quem deu? Não, gente... Mano do céu! Na real, ó... Eu não... Não... Esse espalhamento aqui você vai acertar o Kaiser. Você não tem o que fazer. Tem uma área. Ah, mano. É um cone. É uma doze. Você não tem como controlar isso. Tem como eu... Chegar pra perto dele e tentar dar dano com a daga? Ou chegar mais perto pra... É... Chegar mais perto e atirar? É. Você pode fazer isso. E aí eu considero a rolada que você deu, vai. Você dá o seu quinze. Ah... Pode dar o dano. Dá... Espingarda. Mineiro. Ferreiro. Dez metros. Dez. Dez de dano? Nããããããããããããããããããã. Você dá o tiro... Pão! Daí eu... Valeu! Ok. Você acerta... Você cria um buraco No meio do... Do peito dele assim, Mas ele continua vindo E ele vem pra cima de você agora Na rodada dele. E você já tá de frente pra eles, eles... Ele só... Ele não parou Vocês tão percebendo que os zumbis de sangue agora Ao contrário de anteriormente Eles viraram bestas desenfreadas Antes eles... Eles iam pra trás assim Eles tinham, às vezes, tomavam decisão. Esse bicho parece uma besta maluca. Ele não para, você deu um tiro e parece que ele nem percebeu. Ele só estava indo insanamente para cima de você. Luciano, é a sua vez. Eu consigo andar um pouquinho para o lado e me agachar e mirar de baixo para cima a arma para dar um tiro? Se você consegue... Você consegue, você consegue. Eu estou aqui. Você consegue, você consegue. Eu quero fazer isso porque eu quero tentar pegar de baixo para cima a cabeça do porteiro e acertar o outro também. Se você tirar um extremo, eu deixo isso. Vamos, mano. Todo mundo confia. Todo mundo confia. Putaria, velho! Nem fudendo, mano! Quanto de dano? Vamos lá. Cinco. Espera. A sua arma dá cinco de dano? Não, é o extremo. Não, se for o extremo, é dano máximo. É, extremo é dano máximo. É dano máximo. Ah, então é doze. Doze de dano? Deixa eu ver isso. Tá. Você, descreve como você quer matar ele, Luiz. A frase. Ele falou. Agachar. Ele falou, chat. Mirar de baixo para cima, acertar a cabeça do porteiro e atravessar e bater na cabeça do outro. Ok, você dá uma deslizadinha assim. Você se posiciona com todo o seu background militar de anos na guerra. Na real, não tanto tempo na guerra, mas de anos no exército. De treinamento. É, de treinamento, você mira perfeitamente, você vê o porteiro olhando para você, ele percebe o que está prestes a acontecer e puf. Ele toma um tiro e cai duro no chão. E o cara atrás dele, ele é muito mais alto, passa e pega no ombro e toma dano também. Mas ele continua de pé. E ele, ah, foi o Josivaldo! Não! E ele fica puto. E olha para você com fúria. Pode vir. O Josivaldo está morto. Nunca mais verão. A gente não gosta do Atlético Maneiro. E você está com isso de vida. Ok. Agora é o Arthur. Eu vou tentar dar outro tiro no cara grande aí. Ok. Esse cara aqui já morreu ou não? Esse na minha frente aqui. Não, a gente estava agarrado, né? É, ele foi para cima de você, mas não conseguiu te derrubar. Pode crer. Eu vou tentar empurrar ele para... Você está com arma na mão. Se você atirar nele, você tem vantagem. Porque você está corpo... Então é isso, então é isso. Eu não sabia. Você está... É, você está... Queimou. Vou tentar atirar nele, então. 19, sucesso bom. Ok. Você tem uma vantagem, você pode jogar duas vezes. Tá bom. Vou jogar nele, vai que cai... Não, caiu cinco, fracasso. Tá. Quanto você tem de atirar? Eu tenho arma de fogo, pistola, 12. Você tem 12? Uhum. Então 19 é extremo, não? É, então. Mas não pegou, eu também achei que seria. Deixa eu só confirmar isso. É, estranho, porque eu tenho 12 também, tirei 19. Eu tirei 18, deu extremo. É, 18 é extremo quando você tem 19, quando você tem, pera, 12 você tem? Uhum. 19 é extremo. Ah, então é um, é 10 de dano. Ah, então os 4 eram extremo também. Não, não era. Ah, você apontou, então o cara vem, o cara, ele estava em cima de você, você só apontou, grudou a arma na cabeça dele, e a sua arma silenciada, e ele só caiu duro na sua frente. Eu dou um empurrão assim, sai fora. E agora é a vez do cara, ele... Meu Deus do céu! Meus amigos! E ele vem correndo pra cima do Luciano. E ele vai dar um soco no Luciano, ele é bem alto e forte. Eu posso contra-atacar com um tiro? Não. É corpo a corpo. Eu não consigo interceptar isso aí também? Não. É, porque é só, né, entre os dois que estão... Ok. Em combate. Deixa eu... Ai, Jesus, velho! Calma aí. Deixa eu pegar o cultista aqui. Eu vou contra-atacar. Vai ter bagulho de ataque de oportunidade? Ah, quanto mais... Assim, vai ter aquele negócio de quanto mais pessoas atacarem o mesmo cara numa rodada, mais ele vai tomar desvantagem quando for se defender, e vice-versa. Você não ganha vantagem. Se várias pessoas derem empurrada no mesmo cara na rodada, isso acontece. Mas não é o caso ainda. Ok, vamos lá. Você dá contra-ataque, esquiva ou bloquear? Luiz. Vou contra-atacar. Ok. Desastre. Vamos lá. Ele te deu um puta de um socão. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou um bom. Ele acertou no cheio. Luiz já tá preocupado. Você tomou um na boca. Sua mandíbula quase deslocou. Você tomou cinco de dano. Numa só. Ele tá puto e desesperado. E agora é a vez do Tristan, que vai tentar acertar esse zumbi novo que acabou de chegar. Luiz, não morre nesse episódio. Vou perder a aposta. Ele acerta. Ele acertou um tiro, finalmente. Aê. Deixa eu dar o dano. Ele acertou em cheio, bem na cabeça do bicho. Esse bicho já tomou dano? Deixa eu ver. Não, não. Não, tá. Aê. Tá safe, é. Esse bicho... Não, ele tinha tomado dano sim. Ele tava com... Ele tomou um tirão. É, ele tomou um tiro. O Tristan acerta o último tiro nesse bicho. E o bicho cai duro e vira uma gosma meio em cima da Aê. E suja ela, banha ela de sangue. Pô, delícia. O dano efeito sonoro. Agora só sobrou o cultista e é o Joey. Ah, pra pegar a espada e atacar é duas rodadas? É uma rodada, é uma rodada pra cada uma. Então, eu quero dar um chute nele. Mas lembrando que eu estou em cima da TV. Ok. Assim, tá fácil acertar a cara dele. Pode dar um. É que ele é grande, ele é alto também, né? O Joey pequenininho, tava em cima da TV. O Joey não é pequeno, o Joey tem 1,80, véi. Ah, minúsculo. É, lutar briga, né? Isso. Tá. Beleza. Eu não sei a... Eu não sei a ordem alfabética das coisas. Ok. A, B, C, D. Sucesso normal. Ok, deixa eu ver se ele consegue bloquear. Não. Você acertou, pode dar o dano. Ah, como é que eu sei o dano daí disso? É 1, D3. Você tem um quanto de corpo? Um ou zero ou um. Quanto de corpo? É, o seu corpo. Tá zero ou um. Acho que tá zero, né? Ah, dano corpo é um. É um? Então, você tem 1, D3 mais 1, D4. Aqui tá 1, D4, na real. Isso. É 1, D3 mais 1, D4. 1, D3 é o dano natural e 1, D4 do seu corpo. E como é que eu rolo isso daí? É um dado normal, né? Você não colocou o combate? É, você tem que ter colocado no combate. O soco no combate. Sorry, eu não fiz isso. Adiciona rapidinho aí. Só coloca 1, D3 mais 1, D4 e um combate de soco na sua ficha. Ok, vai fazendo outra coisa. Não, não, vai rapidinho. O Joey, ele tá bem maior do que ele tava antes. Ele tá mais forte, ele tá mais bombado. E o corpo dele aumentou por causa disso. Antes ele tinha o corpo zero, agora ele tem o corpo 1. E ele dá mais dano nas porradas dele. Amigo, é tudo minúsculo, né? Sim. 1, D3 mais 1, D4, né? Isso, tudo junto, acho, também. Ok, adicionar. Corpo, né? Isso. Então, briga, briga, briga. Briga, briga. Perdão, chat, perdão. Não briga comigo. Ok, foi. Quatro. Deu quatro de dano? Quatro? É, só quatro. Você dá um chutão na barriga dele, assim. Ele sente dor, mas ele ainda tá de pé. Ele é bem resistente. Agora é a Beatrice. Você tá bem, Luciano? Tudo bem, eu acho que eu vou... Ah, eu preciso recarregar. Preciso recarregar a balestra. Ok, você recarrega a balestra? Uhum, vou usar o seu dar o pernício. Próximo é o Kaiser. Eu dou uma olhada lá pra aquela situação acontecendo ali. Eles vão dar conta disso aí. Aí eu começo a andar pra cá. Ok. Você começa a andar em direção a essa parte da cozinha. Você pode andar até mais ou menos aqui, se você quiser. Mas tem essa porta. Tem uma porta aqui. Beleza, eu vou tentando... Tá rolando uma confusão, mas vou tentando ouvir alguma coisa nos cômodos. Ok, dá um encontrar e um escutar. Encontrar. Encontrar foi bom. Ok, você percebe que essa porta, em especial, tem duas grandes trancas do lado de fora dela. Fechadas. Essa de cima é de meu. É isso, sim. Beleza. E você quer escutar? Escutar também. Ok, com penalidade tá rolando uma treta. Ok, então você já perdeu. Tá rolando uma treta absurda aqui do lado. É difícil se concentrar. O próximo é a Erin. Oi? Essa porta aqui tá aberta, né? Não tem nada aqui no banheiro. O banheiro tá aberto, sim. Ele foi arrombado e é isso que você tá vendo. É só um banheiro simples, sem armário nem nada. Beleza. Tá, eu acho que daqui eu não consigo fazer nada. Não sei o que fazer. Eu vou junto com ele. Ok, vocês não querem nem falar nada? Vocês podem conversar com o pessoal que tá brigando ainda. Socorro! Tem como eu passar pra cá? Pra cá? Tem como eu passar pra cá? Pra onde, desculpa? Pra cá. Onde é pra cá? Ah, você consegue? Não, não, não. A Beatriz e o Trista tão na frente. Não consegue. Tão na frente? É. Selbo. Oi? Posso dar um ataque pro Orfeu? Você pode dar um ataque pro Orfeu, com certeza. Da sua rodada. Eu vou puxar ele aqui. Orfeu é muito foda. Tá lá. O Orfeu, então, ele vai atacar o cultista que sobrou. Ele tava no ombro dela. Inclusive, na real, ele atacaria independente. A gente tem dois, gente. Calma, cara. Ele atacaria independente dela, mas eu tinha esquecido dele durante a batalha. Tinha muita coisa pra cuidar. Ele vem voando com tudo. E ele tenta dar um rasante no bicho. No bicho não, no cara. Vamos ver se ele consegue. Será que ele tem um mardito, hein, mano? Ele não consegue. Ele só passa voando por trás e dá a volta. E volta pro ombro da Erin. Deixa eu pra mandar. Da Erin não, falha. Da Erin não, desculpa. Da Beatrice, isso. Agora é o Arthur. Não, Arthur, a Erin já se moveu. Ela não consegue, né? Agora você quer fazer alguma coisa, Erin? Eu tô meio travado aqui, velho. Que nojo. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu já libero, eu já libero pra você. É que ele não pode se mexer ainda. Você pode atrasar a sua ação pra depois a dele, se você quiser. Do... Do... Do Tristan, exato. Que aí ele se mexe e aí você vai. Ah, beleza. Ah, beleza. Eu tomei o soco e eu caí pra trás. Não, você não caiu. Você só tomou um socão mesmo. Só tomei o soco e fiquei aqui? É, você tá firme. O cara não tira no cara mesmo. Manda ver se tem vantagem que é corpo a corpo. Que é... Que é... Que é... Que é uma roupa. Um foi desastre. Ok. Ah... Vamos ver se... O outro foi sucesso normal. Tá, você acerta. Esse desastre se desconsidera porque era vantagem, senão a arma teria travado. Esse vantagem aí salvou a sua vida. Pode dar o dano. Sete. Sete de dano. Ele tomou um socão, assim. Quando ele abaixou, ele abriu a boca e você atirou bem na boca dele. E ele cai com a cabeça explodida pra trás. Tá todo mundo bem? Esse é meu garoto. Você tem certeza que acabou, Joey? Eu não contei quantos que tinham, mas... Pela movimentação eu acho que sim. Mesmo assim, vamos tomar cuidado. E aí atrás? Você... Joey, você sabe que tem muito mais disso, mas você não viu mais do que isso subindo. Mas você sabe que tem muita merda rolando nesse prédio. Ok, a gente não viu o rosto do síndico, né? Ou é, eu não sei, eu não consigo ver mais o rosto desse aqui, né, Luciano? Nenhum deles parecia o síndico, não. Muito improvável, pessoal. Eu pensei que o porteiro fosse gente boa. Nunca são. E aí, tudo certo aí atrás? Joey, Joey, você que tá investigando esse prédio tem algum tempo, você sabe se tem algum acesso à garagem, ao estacionamento? Não, nenhum específico, a não ser os... A não ser as entradas normais, eu não cheguei. É, você sabe que essa escada que você veio dá acesso à garagem, sim. Dá acesso ao estacionamento. Sim. A não ser as entradas normais, a escada, a escada dá até o estacionamento. Mas, pessoal... Kaiser? Alô? Vem aqui um instantinho. Você tá meio longe. Tô, tô indo, tô indo. Não me respondeu no WhatsApp. É você que não respondeu! Você que não responde no grupo. É, a gente fez o grupo. Eu olhei rapidinho e vi que tava sem sinal. Desculpa, pessoal. Com licença, com licença. Oi. É o seguinte. Com licença, com licença. A senhora... Eu começo a olhar o bolso da galera aqui. Ok. Dá o encontrado. Para de falar, Joey. Tô esperando tu dar o encontro. Ah, fracassei. Nesse caso, você não encontra nada demais nele... Nesses dois ocultistas deitados aí. Tô vendo os bolsos dele aí, pra ver se a gente acha algum negócio. Pô ideia, né? A gente já sabe como é que isso aí é perigoso. Mas olha isso aí direito. Ok. Tô louco. Calma aí, moço. Pessoal, eu tenho investigado a senhorita Liz já faz um tempo. Mesmo sem ela saber, eu acho que a palavra investigar não é a palavra certa, mas eu tenho cuidado dela de longe. É, a gente imaginou. E eu percebi que ela desapareceu já faz mais ou menos umas duas semanas. Depois do desaparecimento, eu continuei investigando o prédio. E pude perceber caminhões aparecendo em algumas madrugadas. O que era muito estranho, em algumas madrugadas também, era possível ouvir gritos de agonia de dentro dos caminhões. Tudo indica que eram cargas vivas pra alguma coisa que eu não tenho certeza ainda. Talvez experimentos ocultistas, mas... Eu ainda não tenho pistas de onde a senhorita Liz pode estar. Foi quando eu vi vocês chegando. Pelo que a gente encontrou ali no apartamento ali do lado, eu também não tenho nenhuma dica de onde ela tá. Só sabendo que ela teve aqui mesmo e tem uns papéis aqui que eu guardei. Coisa da Liz, né? Mestre, eu já investiguei esse apartamento dela antes? Não. Tipo, eu sei dessas coisas já? Não? É, por isso que eu falei, eu imaginei. É que você entrou atrás deles porque você viu, reconheceu os agentes aliados e você viu movimentação. Aí você entrou no prédio pela primeira vez. Eu consegui um quarto aqui que a gente não viu ainda. Tem várias coisas aqui nesse apartamento que parecem estranhas. Tem uma porta em específico que tem duas trancas enormes ali. Ok, então vamos dar uma olhada. Enquanto isso, vocês podem compartilhar comigo o que vocês encontraram no apartamento da senhorita Liz? Sim, se a gente pudesse pegar aquele primeiro papel de novo, eu não sei como fazer isso, mas tinha algo que dava a entender que ela podia ter fugido ao invés de ter sido sequestrada. É, mas você não viu nem esse papel, eu acho. É, você não viu? Foi o... depende do papel. Foi eu e a Erin, eu acho. Não, 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 mas esse tava na sala, a Erin leu em voz alta. A gente achou algumas anotações de diário que pareciam ela procurando sobre desconjuração, ritual, tentando entender o que era isso. Retalhos de jornais também, com algumas notícias sobre pessoas mortas nesse bairro. Esse apartamento alugado também, saindo em jornal e ela procurando. Eu vou dar uma investigada aqui, rapaziada. Continue aí conversando que eu não tô entendendo muito o que vocês estão falando, não. Eu não conheci essa mina. E o Tristan vai... ele vai em direção ao apartamento. Eu vou com o Tristan. Eu vou junto com o Tristan. Vocês encontraram algum outro material? Alguma coisa que ela pode ter deixado pra trás? Ah, nenhum objeto. Eu vou também. Eu vou pegar o papel aqui, ó. Eu vou e mostro os papéis pra ele. Tipo, mesmo que... Posso ir pegando, mestre? É que eu tava assistindo, né? Não, é, cê pode. Cê pode... Eu posso ir puxando aqui pra algum lugar, se quiser. Ah, tá. Então meio que tô enterado. O gravador também, né? O gravador também, sim. O gravador tá com... Na real, o gravador tá com a Beatrice, eu acho. E teve uma gravação também. Sim, a gravação foi exatamente o que você falou. É que ela via caminhões fazendo carregamentos e que ouviam muitos gritos. E... Você tá falando com quem? Eu tô andando. Não, 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 pera, pera. Se posiciona, se vocês vão... Não tem problema parar e conversar, tá ligado? Cês podem parar e conversar e ficar... E conversar e depois explorar, não tem problema. E ela disse que também tinha reparado nesses carregamentos e no comportamento do vizinho, do síndico, que havia algo muito errado com ele. Foram exatamente as mesmas coisas e especificações que você disse. No gravador. E só isso. Não tinha mais nenhuma informação por isso. Eu até não achei necessário repetir tudo o que você já tinha dito. Alguma coisa sobre o novo aprendiz dela? Não. Tinha deixado um recado pra ele sair do prédio. Então ele também esteve aqui em algum momento. Você chegou a ver, já que você tava cuidando dela? Ah, eu vi os dois fazendo coisas normais, mas nada que indicasse perigo. Tudo bem, parece que eles se separaram em algum momento. Parece que eles se separaram e ela, ao perceber que ele tava correndo perigo por estar aqui e por os ocultistas do prédio já estarem tomando alguma decisão, ela mandou ele fugir o quanto antes. Por meio de uma carta. Ok. O Joey fica analisando tudo isso por enquanto. Eu quero ver o bolso do porteiro, hein? É, então... Fala aí, Kaiser. Você dá um encontro aí. Eu acendo o cigarro. Que barulho é esse? Ah, cara, muta o microfone, tá com bastante barulho na rua. Aí, brigado. Vião, vião. Pode dar um encontro, por favor, no corpo do porteiro. Tá, eu acendo o cigarrão. Ai, Kaiser, já falei pra você parar com essas coisas. Quando você acende o cigarro, tô brincando. Nossa! Você logo de cara, você nem precisou se abaixar. Você viu algo brilhando no bolso dele. Você já pegou direto uma chave metálica pequena. Boa, mano. Boa. Uma chave. Olha, tem uma chave aqui, ó. É. Uma chave, né? Joey! Sim? Você tá bem? Ah, eu tô pensando... Se a senhora de Delis... Não faz sentido ela correr e não avisar ninguém. Principalmente o aprendiz dela ou a ordem. Eu sei que... Eu sei que tá em termos... Não muito bons, mas... Parece estranho. Não é como... Não parece ela. Alguém tem a primeira carta? Quem ficou com a primeira carta? A gente podia mostrar pra ele. Acho que eu vou saber. Mas eu não consigo puxar. Ah, você tá sem... Fica escuro. Ah, joga lá na rua. Joga na rua. Mas deixando um pouco ali de lado... Tá na rua já, eu acho. Não tá não. Eu vou puxar. Tá na rua, tá tudo na rua. Ah, ok. Achei. Deixando um pouco ali de lado... Como que você tá? A gente sentiu falta de notícia de novo. Eu estive ocupado. É, dá pra ver, né? Olha esse tamanho desse braço aqui, ó. Eu apertando assim o braço dele. Tá sempre ocupada. Eu, inclusive, achei uma chave no corpo do porteiro, ok? No bolso. Vou olhar o outro camarada aqui também. Cuidado, pessoal. Eu não sei quantas pessoas ainda podem seguir a gente. Acho que a gente não tem muito tempo. Vocês fizeram bastante barulho. Tá, eu quero dar uma olhada na cozinha agora. Ok, você vai até a cozinha. Enquanto isso, você percebe, Luciano, que o Tristan tá tentando escutar alguma coisa na porta. Vou procurar o bolso do outro camarada, tá? Sim. Você tá escutando isso? Você tá escutando isso? Eu não sei. Posso olhar pra escutar? Pode. É, enquanto você explora essa cozinha, você... Agora que acabou a batalha, todo mundo não tem sanidade, por favor, pelos monstros que vocês encontraram. Fracasso, viu? Até eu? Ah, sim. Todo mundo que viu monstros. Até eu. Já vi tanto monstro. Fracassei. Fracasso, fracasso. Tive um fracasso. 94 é fracasso? 94 é fracasso, porque na sanidade, quanto menor, melhor. Eu tirei um sucesso. Ué, calma. Então eu tenho que tirar menos do que eu tenho sanidade? Quem falhou, perde um de sanidade. Aqui falou que eu falhei, mas eu tirei menos do que eu tenho de sanidade. Ah, é? Não, mas é exposição paranormal. Aqui também. Você tem que tirar menos da sua exposição paranormal. Ah, tá. O sistema mudou, o sistema tá diferente. Agora a gente fez. Faz mais sentido. A ideia é que quanto mais exposição paranormal você tenha, menos sanidade você vai perder, mas menos sanidade você pode ter. Porque quanto mais acostumado você tá, obviamente você vai se chocar menos com as coisas. Sim, senhor. Ah, Eric. Eu perco um, então? Eu não escutei nada, viu, mestre? Tá. Tudo bem, se você falhou, você perde um, basicamente. Carai, gente. Eu acho que... Você vê diversos pedaços de corpos, facas, instrumentos que estão sendo usados para multilar e destruir esses corpos. É asqueroso, é nojento. É terrível. Esse lugar é uma visão do inferno, assim. É nojento. Nossa, que fetor. Enquanto você tá explorando aí, você vê... Dá um encontrar. Ah, você já deu um encontrar, né, o K? Não sei. Não, dá um encontrar. Dá um encontrar pra mim. Eu posso dar também no bolso do outro camarada que eu não olhei? Pode. Fracasso. Com 15? Quantos de procurar você tem? Quantos de quê? Normal no bolso do cara. Tenho 5. Ah, então realmente tem pouco. Ah... Ok, você... Mas tudo bem, é meio difícil de evitar. Você vê uma folha em cima de uma mesa, uma carta cheia de sangue. Ah... Quando você tirou, Kaiser? 12, normal. Em quem? No camarada que tá na minha frente. Você não vê nada. Parece que quando eles estão usando esses capos de chuva, eles não trazem nada com eles. Ah... Ué, que que é isso aqui? Ah, é um negocinho que eu tinha usado pro sistema. Ignora. Ah, tá. Era pra frestinha. Parece que eu tô apontando a arma pro Kaiser. Peraí, eu achei o quê? Vocês podem apertar 1 já, se vocês largar a arma. Não, tá no... Eu não vou largar não, maluco. Volta pra mim aqui. Então tudo bem, tudo bem. Vocês que mandam. Enquanto a Erin explora, Ah, quanto você tirou na escuta, Luciano? Eu tirei... Eu fracassei. Ah, ok. Ah... O Tristan, ele tá... Ele tá com o vidro assim... Parece um motor. Tem uma coisa aqui dentro. Você quer arrombar isso aqui? A gente pode abrir, né? Tem essas trancas, mas... Se a tranca tá do lado de fora... Eu vou... Vou me jantar a ele. Será que tem alguma chave? Saúde, Erin! Alergia a sangue! Eu acho. Puta, vão ter um problema, então! Faz sentido isso! Vai fazer alguma coisa, Luciano. Será que tem alguma chave por aqui? Não, mas são trancas de... Não são cadeadas. A gente pode só abrir. Ah, então tá bom. Vamos abrir isso aí. Ah, tô resfriando. Beatrice, dá um escutar. Vou. Peraí, eu achei alguma coisa aqui? O que você fez? Você pode dar um encontro. Onde você tá procurando? Não, procurei na cozinha. Não, mas onde na cozinha? Não, eu tava pra cá. Mas onde? Não, procurar na cozinha. Tem várias coisas na cozinha. Onde você está procurando especificamente? Consegui escutar. Consegui. Eu vou procurar aqui. Ok, finalmente! Bem... Três, quando você chega perto da porta pra escutar, você ouve o que parece um ronco de um motor grande. Bem grande. Vindo de dentro desse lugar. É um pug. Eu ouço, Tristan. Eu ouço. Eu ouço, Tristan. Eu acho que a gente não deveria tentar explodir a porta dessa vez. Só uma coisa, mestre. A Erin não tinha achado uma carta aqui em cima, alguma coisa? Sim, eu tava puxando o documento dela. Pera aí. Duvido. Ah... Aqui. Você encontrou... É, eu vou puxar... Eu vou puxar na... É, não. É porque ela saiu de lá e eu esqueci. Aqui. Essa é a carta. Tá na rua. Tá na rua. Qual? Qual que é? É a de sangue. Ah. É a de sangue, ó. Pessoal, achei uma carta aqui. Lê aí. Você pode ler. O tatuado vai chegar em breve pra pegar os porco. A gente tem que preparar tudo pra fazer mais um ritual no estacionamento antes que ele leve todos os desgraçados embora. O caminhão com carregamento de fudido vai chegar de madrugada agora, dia 31. Hoje. Preciso tentar aproveitar pra invoca poder. Tô sentindo que agora vai. Tá meio errado, assim, os bagulhos aqui. Mas é... Gente, estacionamento aí, o negócio tá bizarro. Que horas são? Agora é... Ainda cedo. É cedo, é. É cerca de meio-dia agora. Eu vou voltando pra cá. Vamos tentar abrir essa porta, Tristan e Luciano. Mas sem nada agressivo, porque pode ter alguma coisa explosiva aí dentro. Gente, a minha boca tá inchada? Pera, é o personagem ou o Luiz? É o personagem. Ah, tá. Eu já tava na câmera aqui, assim. Ah, tá... Mano, tá feio na real, hein? Tá meio roxa. Nossa, é bom você tratar isso depois. Dá uma falada com a Marcela que ela cura direito. Ela vai ter que fazer um ponto sem o óculos, hein? Desgraçado. Dói isso aqui, dói isso aqui. Ele cutuca só o seu... Para, Tristan. Foi mal, foi mal, o louco. E aí, vamos abrir ou não? Vamos. Quem vai abrir? O que eu preciso fazer pra abrir? Eu quero tentar. Ah, você só abre. Abrir. Ok, você abre a primeira tranca. Você abre a segunda tranca. E você vai abrindo a porta lentamente. Tá rolando um ruído. E você vê, aos pouquinhos, uma sala que tá brilhando completamente vermelha. Tem velas no chão, todas apagadas. E no centro de um grande símbolo de ritual, tem um bicho bem grande. Um bicho enorme. Parecido, visualmente, com o que vocês tinham encontrado. Mas ele tem dentes que... Se isso já foi humano algum dia, é irreconhecível agora. Ele é um quadrúpede, musculoso, feito só de carne exposta. Os dentes dele são todos avantajados. Claramente, uma mordida dessa criatura arranca uma cabeça instantaneamente. E quando você abre a porta... Ela avança pra cima de você. E ela pula em cima de você. Eu vou pedir pra você desligar a lanterna só porque tá bugando a luz. E ela vem com tudo. Ela não alcança. É o que a gente vai descobrir no próximo episódio. De Ordem Paranormal Desconjuração. Muito obrigado por terem participado desse primeiro episódio. Muitas mecânicas novas. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo vai ser explicado direitinho. As coisas vão fazer sentido eventualmente. Tô bem ansioso pra ver pra onde essa história vai. E tô bem ansioso pra ver se a Beatriz vai sobreviver. Muito obrigado a vocês por participarem dessa primeira sessão. Sábado que vem, às 18 horas, a gente tá de volta pra continuar essa história. E pra ver esse grupo novo se formando e ver quem sobrevive essa loucura. Muito, muito obrigado. Um de três, hein? Vamos lá. Será que passa, velho? Será que passa? No próximo e nem no terceiro. Será que passa, mano? Muito obrigado mesmo, de coração, a todo mundo que assistiu. Obrigado a vocês por participarem. E a gente tá só começando. Isso aqui não é nada. Vai ficar muito louco. Valeu, rapaziada. Fiquem bem. Valeu. E até sábado que vem, às 18 horas. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL